O que é o William Douglas? 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 A CIDADE NO BRASIL Capítulo 2, Um Projeto de Estudo Muito bem, no capítulo 1 nós vimos que é importante a decisão de melhorar, a vontade, o querer. Agora, nós vamos entrar num assunto muito importante que é como montar um projeto de estudo. Bem, para montar um projeto de estudo são necessárias algumas atitudes iniciais. Como já se disse, atitude é uma pequena coisa que faz uma grande diferença. A atitude é que cria o comportamento, a ação, e assim a ação pode gerar resultados. Você muda a sua atitude, a sua atitude muda os seus pensamentos, os seus pensamentos mudam os seus comportamentos e os seus comportamentos vão mudar os seus resultados. Assim, se você quer resultados, precisa trabalhar suas atitudes diante da vida e dos seus desafios. O prêmio por este esforço será o sucesso em todos os seus projetos. Eu vou listar aqui as atitudes básicas que me parecem as mais necessárias para quem tem um projeto de estudo. Vamos lá? Primeira atitude. Motivação. Segunda atitude. Compromisso. Terceira. Autodisciplina. Quarta. Organização. Quinta. Acuidade. Sexta. Flexibilidade. E sétima. Consciência do projeto. Repetindo. Motivação. Compromisso. Autodisciplina. Organização. Acuidade. Flexibilidade. E consciência do projeto. Vamos agora detalhar um pouco mais sobre cada uma delas. 1. Motivação. Motivação é o primeiro passo para alguém conseguir qualquer coisa. Uma pessoa motivada, ela é mais feliz e produtiva. Motivação é a disposição para agir, podendo ser entendida simplesmente como motivo para a ação ou motivos para agir. Nós precisamos de motivação. É ela quem nos anima e é ela quem nos faz segurar e aguentar a barra nas horas mais difíceis, na hora da dificuldade, e é ela que nos faz ter coragem e força para recomeçar quando algo dá errado. Bem, mas isso você já sabe. O que todo mundo quer saber é... Como conseguir motivação? A motivação é pessoal. Só você pode dizer o que vai te dar ânimo para trabalhar, para prosseguir. As outras pessoas podem ajudar na motivação, mas ninguém pode nos dar motivação de presente. A primeira motivação que você pode ter é você mesmo. É cuidar bem de si, é ser feliz, é ter mais conforto, mais tranquilidade. Eu costumo dizer que você vai passar o resto da sua vida consigo, que pode se livrar de quem quiser, de qualquer coisa, da casa, do trabalho, da cidade, do país, mas você jamais vai conseguir se livrar de você mesmo. E é por isso que deve cuidar bem da sua mente, do seu corpo e dos seus projetos, cuidar bem do seu presente e cuidar bem do seu futuro. Mas existem outras motivações. Deus, Deus pode ser uma fonte de ânimo e de consolo, de força para viver e para prosseguir. Além disso, se você for uma pessoa com sucesso profissional, poderá servir mais ao trabalho da sua divindade. Família Ajudar a família, ter dinheiro e tempo para o seu parceiro, para os seus filhos, para os seus pais, para os seus irmãos, é uma das mais fortes injeções de disposição para o estudo e o trabalho. Eu conheço amigos que conseguem estudar e aguentar a pancadaria do estudo exatamente pensando nos filhos e nas viagens que vai fazer com a família. Riqueza Bem, motivação, ganhar dinheiro. Existem muitas formas de riqueza e eu tenho certeza que o dinheiro é a menor delas. Paz, saúde, equilíbrio, família, sucesso, fama, respeito, ser admirado e benquisto, tudo isso são formas de riqueza que podem ser escolhidas por você e servirem como estímulo. Agora, com certeza, um bom salário no final do mês, a grana para pagar as contas, é um bom começo. Dinheiro O dinheiro nunca deve ser o motivo principal de uma escolha, mas é perfeitamente lícito e digno que a pessoa queira ganhar dinheiro, queira ter o suficiente para pagar suas contas. Basta que seja o dinheiro honesto. O dinheiro serve para comprar muitas coisas úteis e prazerosas. Assim, se você quer estudar ou fazer concurso para ter mais dinheiro para gastar, tudo bem, meu camarada, parabéns. Esse é um excelente motivo e isso, com certeza, pode te dar motivação para seguir adiante. Tempo Quanto melhor você estudar e quanto mais resultado você tiver no seu estudo, mais tempo você terá para fazer outras coisas e as fará com maior tranquilidade e segurança. Depois que você conseguir o seu emprego, o seu cargo, você terá mais tempo, seja para passear, seja para dormir, seja para namorar. Você vai ter o final de semana, você vai ter as férias, você vai ter os feriados e, consequentemente, quando você pensar o que me motiva, o que me dá garra, o que me dá força para aguentar essa pancadaria que é o estudo, que é o curso, que é o livro. Pense o seguinte, eu tenho Deus que me ajuda, eu tenho minha família, eu tenho a riqueza, eu tenho dinheiro, eu tenho tempo. Só isso? Não, ainda há outras motivações, como, por exemplo, Resolver problemas Conheça amigos para os quais o concurso serviu para resolver problemas. Um deles, o professor Carlos André, do curso Aprovação. Ele estudou para ser auditor da Receita, pois morava no Rio de Janeiro e a mulher que ele amava, em Curitiba. O concurso serviu para ele poder trabalhar na cidade que desejava. E também conheço uma amiga para quem o concurso serviu como caminho para poder se separar sem depender da pensão do ex-marido. Então, para um, o concurso foi um jeito de casar, para outro, o concurso é um jeito de se separar. Em qualquer caso, o concurso resolveu problemas. Também conheço quem tenha feito o concurso para ter dinheiro para montar o seu consultório dentário, outro para mergulhar. Não importa. Qualquer que seja o seu problema, o estudo, as provas e os concursos estão aí para te ajudar. Segurança O estudo e o concurso trazem segurança, seja de ter alternativas, seja de ter emprego, dinheiro ou aposentadoria. Estes também são bons motivos. Motivação é uma tarefa para todos os dias. Entenda que todo projeto de longo prazo, e o concurso é um projeto de longo prazo, terá momentos de grande ânimo, de alegria, terá momentos normais e momentos de desânimo, de cansaço e de vontade de desistir. Sabendo disso de antemão, procure se preparar para os dias de baixa. Eles virão, e você vai precisar aprender a lidar com eles. Então, junte tudo aquilo que te motiva, coloque isso numa mochila e guarde, porque com certeza você vai precisar disso daqui a pouco. A motivação deve ser trabalhada diariamente. Todos os dias você pode e deve lembrar dos motivos que o estão fazendo estudar, ter planos e persistir. A motivação deve ser redobrada nos momentos de crise, de desânimo, de cansaço. Quando um concurso é anulado, ou quando você é reprovado, ou reprovado por pouco, nessas horas, você vai querer surtar, ter uma crise, dar um tempo, sair correndo pela rua. Tudo bem, tudo bem, ok, tenha crise, faça o que quiser, mas, volte a estudar o mais rápido possível, de preferência, no dia seguinte. Vou te contar uma história que aconteceu comigo. Houve uma vez em que eu estava tão angustiado, com as reprovações, com as demoras, que uma noite eu simplesmente tive uma crise, rasguei todas as minhas apostilas, saí pela rua, rodei a noite inteira, voltei, fui dormir, e aí, no dia seguinte, eu acordei, peguei o durex, colei as apostilas, e fui estudar. Por quê? Porque o concurso era o caminho para eu ter o meu emprego, o meu salário e a minha tranquilidade. Dica para motivação. Uma dica importante é você estar junto de pessoas com um alto astral, animadas, otimistas, pessoas com objetivos semelhantes. Quem com porcos anda, farelo come. Quem com concorceiros anda, em concurso passa. Conhece essa expressão? Bem, se não conhece, está conhecendo agora. Você precisa andar com pessoas que queiram fazer concurso, que queiram estudar, que queiram um futuro melhor. Evite contato com pessoas que não estejam trabalhando por seus sonhos, desanimadas, pessimistas, pessoas que vivam reclamando de tudo, que não queiram nada com a Hora do Brasil. Escolha as pessoas com as quais você estará em contato e sintonizado. Canário aprende a cantar ouvindo outro canário. E canários juntos cantam melhor. Esteja perto de quem queira cantar a mesma música que você quer ouvir. 2. Compromisso. Persistência. Constância de propósito. Ao contrário do mero interesse por alguma coisa, compromisso significa querer com constância, querer de verdade. Já foi dito que compromisso é a disposição de fazer o necessário para conseguir o que você deseja. Há uma diferença entre interesse e compromisso. Quando você está interessado em fazer alguma coisa, você só faz quando for conveniente, quando for fácil, quando for simples. não é assim como compromisso. Quando você está comprometido com alguma coisa, você não aceita desculpas. Você só aceita resultados. É o compromisso que vai nos fazer sacrificar temporariamente aquilo que for necessário para nós continuarmos estudando e perseverarmos e perseverarmos até chegar ao destino que nós queremos. Eu quero propor que você faça um compromisso com aquilo que você quer. Que você decida que vai chegar lá, que vai pagar o preço. E eu tenho certeza de que, juntando o compromisso com as outras coisas que nós vamos falar, você chegará lá. Thomas Edison, dizem, só conseguiu transformar em realidade sua visão mental da lâmpada elétrica na tentativa de número 10.000. A cada fracasso, ele se animava a continuar tentando, dizendo que havia descoberto mais uma forma de não inventar a lâmpada elétrica. É dele a frase. Nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Thomas Edison, inventor e empresário americano, criador da luz elétrica. 3. Autodisciplina Domínio próprio Um dos maiores atletas que conhecemos, Oscar Schmidt, ensina que a diferença entre um bom atleta e um atleta medíocre ou mediano é que este para diante das primeiras dificuldades, ao passo que aquele, o bom atleta, quando está cansado, dá mais uma volta na pista e mais uma e mais uma e mais uma. Assim, aos poucos, vai melhorando, minuto a minuto. Não foi qualquer um que ensinou isso. Foi um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos. Ele, na verdade, indicou uma qualidade indispensável para um atleta, para se alcançar um sonho, a autodisciplina. Ele também ensina que é preciso ser humildade, não achar que a gente é o melhor do mundo, pois sempre temos algo a aprender e a melhorar. A única escolha que você tem é pagar o preço de aprender ou o preço de não aprender. Para ajudar na autodisciplina, conscientize-se de que você é responsável por seu futuro. Liste seus objetivos de curto, médio e longo prazos e leia-os periodicamente. 4. Organização Organizar-se é estabelecer prioridades. A conjugação do estabelecimento de prioridades com a autodisciplina, ou seja, o planejamento estratégico com o domínio próprio e com a estruturação das atividades é a melhor forma de se obter tempo para estudar. para o lazer, para o descanso e para a família. Repetindo, se você se organizar, se você fizer o planejamento e se disciplinar, você encontrará tempo tanto para o estudo quanto para o lazer. Aprenda a não deixar mais as coisas para a última hora, seja o trabalho, seja a inscrição no concurso. Deixar as coisas para o último dia é pedir para ter problemas e dar chance para o azar. No último dia, uma máquina quebra, alguém fica doente, ocorre um imprevisto. Comece a se organizar e uma boa dica é essa, cumpra logo suas tarefas. Não procrastine, não adie. Enfim, organize-se, defina suas prioridades, disciplina o seu tempo, estabeleça metas, cumpra-as e ao executar uma coisa, pense apenas nela. Esteja presente naquilo que você está fazendo e ao fazê-lo, faça-o com alegria. Aproveite seu dia. Para fazer isso, ou seja, para se organizar, eu sugiro que você aprenda a administrar o seu tempo e a fazer o seu quadro horário. Nessa nossa conversa, daqui a pouco nós falaremos sobre isso. Por enquanto, basta você saber que quanto mais organizado você for, quanto mais disciplinado você for, mais liberdade e tempo você terá para fazer as suas coisas. Como já foi dito por Renato Russo, disciplina é liberdade. Meu amigo, esteja aberto para a realidade e para novas ideias. Veja, ouça e sinta as coisas. Participe da vida como ator e não como espectador. Seja sujeito e não objeto dos acontecimentos. Concentre-se no que faz. Seja curioso. Não tenha medo de questionar, duvidar, perguntar. Pense, raciocine e reflita sobre o que está acontecendo ao seu redor. O que eu quero dizer com isso? Se você estiver atento, se você estiver prestando atenção nas coisas, você irá aprender melhor, irá reparar melhor as pessoas, perceberá os sentimentos das pessoas, perceberá o que o examinador está pensando. Basta prestar atenção. Nicolas Poisson, pintor francês de esteroclássico, dizia O que vale a pena ser feito, vale a pena ser bem feito. Repetindo, o que vale a pena ser feito, vale a pena ser bem feito. Então, se vale a pena dormir, durma bem. Vale a pena namorar, namore bem. Vale a pena estudar, estude bem. se você estiver presente e atento, eu tenho certeza que o seu rendimento irá melhorar em cada um desses aspectos. 6. Flexibilidade Flexibilidade é a capacidade de se adaptar e, vale dizer, adaptação é uma das formas mais evoluídas de inteligência. É preciso se adaptar. Tudo o que você vir, ler, ouvir, sentir, deve ser avaliado. Teste as coisas, veja se elas funcionam bem, mais do que isso, se elas funcionam bem para você, ou, se para funcionarem melhor, demanda alguma modificação. Não tenha receio de criar seus próprios métodos e soluções. Não tenha medo de mudar alguma coisa. A capacidade de adaptação será importante em toda a sua vida e ela vai ajudar muito a montar o seu sistema de estudo. Ela também serve para que possam ir sendo feitas as modificações necessárias à medida em que forem surgindo novas situações, circunstâncias imprevistos. Só para você ter ideia, meu pai era um cara que, para estudar, andava 10 km a pé, chegava no colégio, estudava, 10 km a pé para voltar, chegava em casa, ia para a lavoura e de noite, por falta de luz elétrica, estudava a luz de lamparina. Ele pode dar para a gente um grande exemplo de flexibilidade. Não tem ônibus, não tem bicicleta, vai a pé. Não tem luz elétrica, lamparina. Eu quero saber o seguinte, o que você tem mostrado de flexibilidade, de adaptação? Não está conseguindo estudar uma hora, estuda outra, não consegue estudar em casa, procura uma biblioteca. Em soma, você precisa dar o teu jeito para conseguir estudar e aprender. O nome disso é flexibilidade. 7. Consciência do projeto. Tempo e trabalho. Eu costumo dizer que a diferença entre o sonho e a realidade é a quantidade certa de tempo e trabalho. tempo significa o período de amadurecimento e de preparação, para o qual é preciso disciplina, paciência e persistência. Trabalho envolve não só o estudar, que é o zero a zero, mas também o aprender a estudar e o aprender a fazer provas. Assim, ao começar um projeto, passar num concurso, de fazer um mestrado, um doutorado, fazer um curso de inglês, fazer uma pós-graduação, é preciso que você tenha consciência de que estamos diante de uma tarefa excelente, maravilhosa, mas que ela é demorada e trabalhosa, que ela vai ser difícil, mas vai ser bem mais fácil do que você não realizar o que quer. É excelente, pois vai trazer para você uma quantidade enorme de benefícios. Aprender para passar em provas e concursos, para ter sucesso profissional, exige muito conhecimento. Isso vai demorar. Por melhor que você seja, e por mais que trabalhem bem, vai demorar. Se você não utilizar as técnicas, se ficar parando e recomeçando, se não se organizar, vai acabar demorando ainda mais. Por isso é que eu te digo, comece se organizando. Você acha difícil? Há quem diga que é difícil passar em concursos ou vencer na vida. Eu discordo. Olha, pode ser até trabalhoso, mas mais difícil é não estudar, não crescer e não ter sucesso. Eu diria que a resposta certa é que estudar e passar em provas e concursos é um fácil trabalhoso. Fácil, porque as regras são claras e há técnicas que, se aplicadas, trarão resultados seguros. E trabalhoso, porque até aprender as técnicas, se organizar, treinar, pegar o jeito, amanhã, a gente leva algum tempo. Mas quem começar e prosseguir, chega lá, com certeza. E eu quero te parabenizar. Você está aqui ouvindo sobre como fazer isso. Assim, é só não desistir e ir aprendendo aos poucos, se aperfeiçoando, que a gente chega lá. Crer que o objetivo pode ser alcançado. Mais uma vez, faço referência a fatores aparentemente secundários, mas que não são. Cansei de encontrar pessoas fazendo cursos, mas que efetivamente não acreditavam em si mesmas. Faziam o curso por fazer, restando como um navio à deriva, como um barco que, por não ter destino seguro, nenhum vento poderia ajudar. Eu te faço uma pergunta. Você realmente acredita que pode alcançar seu objetivo? Responda sinceramente. Experimente fechar os olhos e se imaginar no lugar, no cargo ou atividade que deseja. Você consegue se ver ou sentir nessa situação? Você consegue se ouvir falando nesse lugar? Você consegue se imaginar tocando sua mesa, sua sala, seu escritório? Eu espero que sim, pois meus alunos que não faziam isso normalmente desistiam no meio do caminho. É preciso acreditar. Com a minha experiência como candidato, reprovado várias vezes e depois aprovado várias vezes e também como professor, eu afirmo que qualquer pessoa que acredita que pode passar e se comporta de acordo com essa crença, essa pessoa irá passar. Ou, noutras palavras, como já foi dito, só não existe o que não pode ser imaginado. Não entre nesse projeto, passar em concurso, como se estivesse fazendo uma aposta ou para ver se vai dar. Tenha determinação e otimismo, estude, pense e prepare-se com determinação, sabendo que se você fizer isso, ou seja, se fizer as coisas certas pelo tempo certo, você irá passar. Por mais complicada que uma coisa seja, nós podemos fazê-la desde que treinemos o suficiente. Além disso, nunca começaremos do nada, porque nenhum conhecimento novo exclui o anterior. Ao contrário, quanto mais nós já estudamos no passado, mais fácil fica aprender coisas novas. Nossa capacidade é o produto de todo o processamento anterior. Assim, desde que você não desista, desde que você continue estudando, sempre estará havendo um acréscimo de competência pessoal para alcançar o resultado. Se uma tarefa parece enorme, grande e difícil, tudo bem, não há problema. Organize-se e comece pelo mais fácil, vá adquirindo experiência, vá indo para o mais difícil aos poucos, ou seja, coma um mingau pelas beiradas. Isso também funciona para provas e concursos. Ação A partir do momento em que se tem um objetivo bem motivado e a crença de que ele pode ser alcançado, inicia-se uma nova fase, a fase da ação no mundo material. É a vontade humana convertida em ação que transforma a realidade. Se você não modificar sua ação no mundo exterior, material, seus resultados serão idênticos aos que você já tem. Para mudar alguma coisa, é preciso agir. Nós temos uma fase mental de vontade, de crença, de confiança, de otimismo e uma fase material de colocação em prática de mudanças. É o estudo, é o livro. Como já foi dito, sonhos são gratuitos. Transformá-los em realidade tem um preço. Muito bem. Então, se o assunto é projeto de estudo, o primeiro passo é ter um objetivo por um motivo positivo, por uma decisão pessoal, é acreditar que o objetivo pode ser alcançado e, a partir daí, começarmos a agir e a persistir até realizar o nosso objetivo. A realização de um projeto de estudo tem vantagens muito claras. Ela organiza as diversas atividades da pessoa, estudo, descanso, lazer, trabalho, família. Segundo, ela permite o maior rendimento do tempo de estudo, aumentando não só a quantidade, mas principalmente a qualidade do estudo. E terceiro, ela evita o estresse e a tensão de prova. Ainda num resumo do que é um projeto de estudo, vamos repassar as qualidades e atitudes básicas e iniciais. Primeira delas, motivação, você saber o que quer. Segundo, compromisso. Terceiro, a autodisciplina, ou seja, a capacidade de dominar a si mesmo. Quarto, organização, que é se planejar e planejar a execução. Quinto, prestar atenção às coisas. Sexto, ter flexibilidade para se adaptar. E por fim, ter a consciência de que a diferença entre o sonho e a realidade é a quantidade certa de tempo e trabalho. dito isso, nós podemos passar para planejar o estudo que é o nosso próximo passo. Antes disso, eu quero te lembrar. Eu acabei de falar um dos mantras do concurso que é a diferença entre o sonho e a realidade é a quantidade certa de tempo e trabalho. Ou seja, a gente tem que ter a consciência de que vai levar um tempo e que vai dar trabalho. Esse é um dos mantras, mas eu quero citar mais dois. Segundo mantra, concurso não se faz para passar, mas até passar. E o terceiro mantra que eu quero citar agora é que eu gosto muito. No concurso público, a dor é temporária, mas o cargo é para sempre. Capítulo 3 O Planejamento do Estudo 1. Inventário Pessoal e Circunstancial Fenômenos Inventário Pessoal Inibidores e Deflagradores Há uma série de fatores que inibem o desempenho do estudante e uma série de fatores que deflagram o processo de qualidade no estudo e de ganho real na aprendizagem. São esses os fatores que denomino de inibidores, os que te atrapalham, e deflagradores, que são os que te ajudam. Nós precisamos nos olhar no espelho e, com total sinceridade, definir as nossas qualidades e defeitos. Quais são as qualidades que nós temos e que facilitam o nosso estudo? Quais são os nossos defeitos? Quais são as coisas que nos atrapalham e que, se nós não formos capazes de mudar, irão prejudicar os nossos projetos? Nosso caminho é listar as nossas qualidades. Você já parou para pensar nas suas qualidades? É importante listá-las porque isso irá lhe dar motivação. E os seus defeitos? Eu preciso que você faça uma lista mental das coisas que mais estão atrapalhando o seu estudo. Quais são os fatores que atrapalham o seu estudo? Faça uma lista mental. Muito bem. Além dos fatores internos, que são as qualidades e defeitos, existem fatores externos, tanto positivos quanto negativos. É preciso que você veja quais são os fatores que estão ajudando e atrapalhando. Essa avaliação, esse inventário pessoal, é extremamente importante para o seu planejamento. Não ceda à tentação de pular esta parte e não se autoavaliar. ainda que seja um pouco difícil, é preciso julgar a si mesmo, sob pena de se perder considerável ganho de aprendizagem na administração pessoal. Mais do que isso, liste tudo o que atrapalha o seu estudo. Anote quais são aquelas coisas que atrapalham e que estão relacionadas diretamente à sua pessoa. Por mais que seja difícil aparentemente perder tempo com avaliações pessoais, se um estudante é capaz de se autoavaliar, ele será capaz também de melhorar o seu desempenho. É por falta dessa prática que a maioria fica marcando o passo. Enquanto eu ia sendo reprovado nos exames, nos concursos, eu procurava a cada reprovação identificar o que tinha atrapalhado o meu desempenho. Assim, da próxima vez, eu poderia me preparar melhor. Eu sabia que, se me esforçasse o suficiente, mais cedo ou mais tarde, os examinadores não conseguiriam me reprovar. Eu estaria suficientemente preparado para eles. E é essa proposta que eu quero te fazer. Você listar o que te atrapalha e, a partir dessa listagem, começar a fazer alguma mudança pessoal. E, claro, listar tudo que te ajuda para, quando você estiver desanimado, você passar a lista da motivação vendo que você tem muito a seu favor. aliás, vale dizer, você está aqui conversando com o guru dos concursos sobre como passar em provas e concurso. E como é que é que alguém que foi reprovado em vários concursos acabou sendo aprovado em outros concursos, em boa parte deles, em primeiro lugar? Como foi que eu me transformei no guru dos concursos? Bem, eu posso lhe dizer, foi à custa de muito apanhar. Foi apanhando que eu aprendi a prestar mais atenção às questões para responder a elas e não à minha imaginação, para não escorregar naquelas famosas cascas de banana, que eu aprendi a colocar as roupas adequadas, as roupas confortáveis para fazer as provas, a estudar mais a matéria que eu sabia menos, a estudar com mais qualidade, a melhorar os meus conhecimentos, a dividir o tempo na hora da prova, a controlar meu medo, a ansiedade, a vencer os interesses momentaneamente subalternos, a ter um pouco menos de diversão e mais tempo para estudar, a evitar o excesso de descanso, o excesso de lazer para depois ter tudo isso já com meu emprego. Em suma, foi um trabalho de controlar defeitos, controlar situações externas e trabalhar as qualidades. Então, esse trabalho é o trabalho que eu te sugiro e você também vai colher os resultados. Uma das características do aperfeiçoamento é o acréscimo de novas qualidades e a diminuição da influência de nossos defeitos. Você pode imaginar um regime. Quando a pessoa começa um regime para emagrecer, ela tem muita dificuldade, mas com o tempo ela vai se acostumando com o regime, ela vai vendo os resultados e ela começa a realmente emagrecer. no estudo funciona do mesmo jeito. Para começar, para ir cortando os defeitos e aproveitando as qualidades, você vai ter um pouco de dificuldade, mas à medida em que o tempo for desenrolando e que você for se esforçando, você verá que os resultados vão aparecer e você vai ficar satisfeito. Como já dissemos, uma das melhores formas de aumentar o desempenho é conhecer bem sua situação interna e externa. Ao anotar pontos positivos e negativos, você estará se municiando para se sair bem. Agora é hora de parar de apenas ouvir. Reflita, pense e anote. Relacione quais são as suas qualidades. Não só a motivação, mas a sua escolaridade também. A sua disposição de melhorar. Anote tudo o que te ajuda. e também anote os defeitos que precisa superar. A preguiça, a falta de disciplina, etc. Depois, anote os dados externos que te ajudam. Família, tempo, proximidade. Quais são as primeiras dificuldades externas que te atrapalham? Será que é distância? Será que é alguma doença na família? Será que é algum problema? Anote e depois pense em estratégias e maneiras de resolver ou de, pelo menos, minorar essas dificuldades. Só para te dar alguns exemplos. Eu tinha dificuldade de estudar porque eu passava muito tempo dentro do carro indo para o trabalho. Como que eu lidei com isso? Eu gravei a matéria em fitas cassete. Eu sou do tempo do cassete. E qual foi a matéria que eu gravei? É que eu sabia mais ou que eu sabia menos? Você sabe que eu estudei mais o que eu sabia menos e você sabe que você deve estudar mais o que sabe menos. Só que você, às vezes, fica fugindo disso. Você foge da matéria entre aspas mais chata. E, se você anotar que você está fugindo, você já começou a resolver o problema. Eu não conseguia estudar em casa porque minha família é muito barulhenta. Eu sou descendente de italiano. Qual foi a solução? Ir e estudar numa biblioteca. O que eu quero que você repare é que quando a pessoa lista o que está atrapalhando, ela pode começar a tomar atitudes e mudar as coisas, mudar os seus comportamentos, os seus hábitos para que aquilo não atrapalhe mais. Então, esse inventário pessoal é um passo extremamente importante para você passar na sua prova, no seu concurso. Como? O que eu tenho que mudar? Inibidores, vícios e defeitos. Muito bem. Na prática, ao anotar aquilo que me atrapalhava durante o estudo ou durante as provas, eu estava trabalhando com os fatores inibidores de desempenho. Se alguém conseguir eliminar seus fatores inibidores pessoais, poderá dobrar ou triplicar seu rendimento no estudo. A pergunta, então, é quais são os fatores que inibem o seu desempenho? Eu anotei algumas respostas muito comuns do meu passado e entre meus alunos, além de algumas sugestões sobre alternativas e soluções que se têm mostrado adequadas. Ou seja, nós vamos agora trabalhar os problemas mais comuns que provavelmente te atingem e as soluções mais indicadas. As 20 dificuldades mais comuns nos alunos e candidatos Eu listo aqui as dificuldades mais comuns. A maior parte delas você consegue resolver com força de vontade. Algumas se resolvem por completo, por exemplo, ficar muito tempo falando ao telefone e outras se administram, por exemplo, cuidar de filhos. O importante é que, resolvendo estes problemas, tudo ficará mais fácil. O que reprova, na verdade, não são as matérias ou os professores ou as bancas. O que reprova são as dificuldades pessoais e circunstanciais não enfrentadas. A matéria do concurso está nos livros, está nas aulas, você só precisa se organizar para aprendê-la e treinar a transmissão dela para a prova. Muito bem, eu recomendo que você ouça todo este item se algum problema pode não estar te incomodando agora, é possível que ele venha incomodar no futuro. São problemas comuns que atingem a maioria dos candidatos. Outros, com problemas idênticos a você, conseguiram. Você também vai conseguir. E se você reparar, hoje você tem alguns problemas que são mais graves. À medida em que você conseguir melhorar estes problemas, outros problemas que hoje não estão aparecendo tanto irão aparecer. Mas isso é absolutamente normal. Muito bem, antes de eu ir falando deles ponto a ponto, eu vou dar uma lista rápida só para a gente ter uma noção. Quais são os problemas mais comuns que os candidatos enfrentam? Vamos lá. Sono, cansaço, falta de concentração, falta de disciplina, falta de método, falta de organização, falta de tempo, preguiça, falta de autoestima, é isso mesmo. Se você não gosta de você, isso é um problema. Falta de dinheiro, falta de motivação, não gostar da matéria, muito tempo ao telefone, muito tempo de lazer, medo ou receio de não passar, ansiedade, nervosismo, preocupação com o nível de dificuldade da prova ou com a quantidade de candidatos, comparações com terceiros, problemas pessoais, às vezes até problemas graves, problemas de saúde e vontade de desistir. São estes os problemas que nós vamos começar a enfrentar agora. 1. Sono. A solução aqui é dormir o suficiente e mais do que isso, dormir bem. Muitas vezes, o sono é fruto da falta de exercícios físicos e da desorganização do seu horário. se você, ao ir dormir, relaxar, desligar a televisão e não ficar pensando nos problemas da vida, seu sono vai render mais. O que eu quero dizer é que alguma coisa você precisa dormir, não tem jeito, você é humano e humanos precisam dormir. Mas você pode ajudar o seu sono a render mais se você se concentrar na hora de dormir para só dormir, não ficar pensando em outras coisas, se você fizer o exercício físico e se você organizar os seus horários. 2. Cansaço. Cansaço é diferente de sono. Sono é normal, cansaço é gerado por excesso de tarefas ou má administração do tempo. Procure dormir o suficiente e com qualidade, fazer exercícios físicos regularmente e não se alimentar em excesso. evite quanto possível o excesso de tarefas e tenha momentos de relaxamento. Isso vai diminuir o seu cansaço. Mesmo assim, o esforço para concurso gera cansaço. É absolutamente impossível que você não fique cansado, mas claro, é um cansaço que vale a pena. Lembre que algum esforço extra agora vai lhe proporcionar mais tempo no futuro. Apenas evite pôr pressão demais na máquina para chegar lá, pois isso não é produtivo. O ideal é encontrar um ponto de equilíbrio. Uma das coisas importantes, como eu já disse, é o exercício físico. Outra coisa importante é estar presente em cada coisa que você vai fazer. Na hora de estudar, estudar. Na hora de dormir, dormir. Na hora de namorar, namorar. Não tente fazer tudo ao mesmo tempo. Outro ponto muito importante é respeitar o dia de descanso. isso já está lá na Bíblia, mas você também pode encontrar isso em Domênico Demasi. Você estuda seis dias e descansa um. Essa é uma boa política. Se você tentar estudar um dia e descansar seis, você não vai passar em concurso. Mas, se você seguir a fórmula do seis mais um, é excelente. Algumas pessoas, porque trabalham, porque têm muita dificuldade, não conseguem descansar um dia inteiro na semana. mas mesmo para essas pessoas há uma recomendação. Nem que seja meio turno do sábado ou meio turno do domingo, é preciso desligar, descansar e cuidar da sua boa forma emocional. Então, trabalho e lazer. Trabalho e lazer. Quando eu falo em trabalho, eu estou falando de trabalho e estudo, naturalmente. Esse tipo de contraposição é extremamente importante. Não se engane achando que aquela pessoa que vai estudar direto sem parar vai ter um desempenho melhor. Não vai. Toda máquina, inclusive a máquina humana, precisa de um tempo de descanso para se recuperar. Assim, vamos trabalhar o sono e o cansaço, dormindo melhor, organizando os horários, fazendo atividade física, organizando e planejando o nosso dia, pois isso traz um resultado muito grande na capacidade de estudo e de aprendizagem. 3. Falta de concentração. Em geral, a falta de concentração é fruto da falta de interesse na matéria ou falta de interesse no objetivo ou falta de treino e organização. Que você tem interesse no objetivo, nós já resolvemos lá no capítulo 1. Ou você quer e vai em frente ou você não quer e desiste. Em relação à falta de interesse na matéria, é importante lembrar que normalmente a pessoa é reprovada na matéria que ela gosta menos. Então, se você não quer ser reprovado, você tem que olhar todas as matérias com entusiasmo. Qual entusiasmo? Ou porque você já gostava dela ou porque você vai gostar dela porque ela vai te dar o teu cargo. Por fim, a falta de concentração pode ser enfrentada com treino e organização. Ao tratarmos do uso do tempo, falaremos mais desse assunto. Com certeza, a organização do tempo é um excelente instrumento para melhorar a concentração. Mas eu posso desde logo te falar um pouco sobre Ulisses. No caminho para Troia havia uma ilha onde sereias cantavam e o canto distraía os marinheiros e os navios acabavam se arrebentando nos recifes. Ulisses mandou que os seus marinheiros colocassem cera nos ouvidos. Assim, não ouvindo o canto da sereia, eles poderiam seguir em frente. E na hora do estudo nós devemos fazer a mesma coisa. É como se nós fôssemos capazes de colocar cera nos nossos ouvidos para não ficar ouvindo o canto da sereia que nos chama para o cinema, para a balada, para o descanso, pelo menos para o descanso excessivo. Quando nós falamos em concentração, nós falamos em você focar aquilo que você deseja. Não fique ouvindo o canto de sereia em resumo. 4. Falta de disciplina. Lamento, meu amigo, mais disciplina é absolutamente necessário. Escolha se você quer ter disciplina e passar ou continuar como está e não passar. Pode parecer duro, mas é pura realidade. Eu posso dizer que há duas formas de levar a vida, com disciplina ou sem disciplina. Todas as duas formas têm vantagens e desvantagens. Mas para passar em provas e concursos, disciplina funciona muito melhor. Na verdade, você sempre vai pagar um preço. Ou você paga o preço de ter disciplina ou o preço de não ter disciplina. Se você me permite uma recomendação, eu sugiro que haja disciplina pelo menos até passar no concurso. Depois você faz o que você quiser, mas até passar no concurso ou disciplina ou então não tem jeito. 5. Falta de método ou de organização Este problema é normalmente muito citado pelos candidatos. Mas para você, pelo menos, isto era um problema. Você já está se organizando e já está aprendendo métodos. Coloque em prática as dicas deste audiolivro e você já terá feito mais do que quase todo mundo. O método que você está ouvindo funcionou para mim, já funcionou para muita gente e não vai ser uma exceção para você. Se você ficar esperando uma situação perfeita para começar a estudar, nunca vai estudar. Comece a estudar e vá aperfeiçoando seus métodos aos poucos e paulatinamente. Por mais difícil que seja, tudo que você já for estudando até a situação melhorar será útil. E principalmente você não ficará adiando o início do estudo. Algumas pessoas ficam se preocupando com detalhes insignificantes, como, por exemplo, só começar a estudar depois que o caderno ficar todo passado limpo. Outros só querem começar a estudar em hora cheia, ou às 10 ou às 11. Se deu 10 para as 10 ou 10 e 10, ele não começa a estudar. Se faltam 20 minutos para as 10 horas, ele inventa algo e enrola 20 minutos. Se se atrasou e são 10 e 10, ele enrola para começar 10 e meia ou 11 ou pior, no dia seguinte. Parece que para alguns o importante é desperdiçar tempo. Estudo e dieta que começam na segunda-feira são um problema. Quem quer começar, começa logo, sem ver dia de semana ou se é hora cheia ou quebrada. Assim, se você tem um problema de falta de método ou de organização, eu te sugiro, siga as dicas desse audio book e organize o seu horário. Faça o seu quadro horário. Nós falaremos disso daqui a pouco. Se você fizer essas duas coisas, eu te garanto que você já começou a ter um método melhor. 6. Falta de tempo. A falta de tempo é resultado em regra da falta de compromisso com o objetivo ou da falta de organização ou da falta de disciplina. Algumas vezes, precisamos reconhecer, a falta de tempo é fruto de múltiplas responsabilidades. Por exemplo, das pessoas que trabalham fora, que têm filhos, etc. Se o seu problema é falta de compromisso ou de organização, a solução já foi falada. Se você é daquelas pessoas que têm muitas tarefas a resolver, que têm dificuldades, eu quero te tranquilizar que normalmente essas pessoas, apesar de terem dificuldade de estudo, dificuldade de tempo, são as mais esforçadas. Nesse caso, é preciso adaptação e um pouco de paciência. O mais importante é a vontade de ter tempo para estudar, é a disposição para realizar os sacrifícios e é a disposição para semear um tempo que virá daqui a pouco, onde haverá mais tempo para fazer outras coisas. Esse sacrifício será temporário. Uma das coisas que os atletas olímpicos ouvem é sem dor, sem vitória, mostrando a necessidade de esforço pessoal. Quando você fizer o seu quadro horário, você verá que o tempo começará a render mais. 7. Preguiça. Já foi dito o seguinte, Perfure seu poço antes de ficar com sede. Eu devo te confessar, eu sou um homem preguiçoso. Foi exatamente por ser preguiçoso que eu procurei aprender técnicas de estudo e de aprendizado para poder ficar menos tempo estudando. Se você é preguiçoso também, eu quero te dizer que quanto mais forem utilizadas as técnicas de estudo, mais tempo você terá para descansar. Se você reconhece que a preguiça está atrapalhando, a solução está em mudar o seu comportamento. O fato é que a preguiça tem um custo para você. Logo, a melhor solução para a sua vida é você ou abandonar a preguiça ou aprender a lidar com ela. Eu, por exemplo, sempre que tinha preguiça ficava pensando o seguinte, agora eu vou trabalhar para curtir essa preguiça depois com o meu cargo. Oito, falta de autoestima. O primeiro passo para você melhorar a sua vida é parar de reclamar da atual e, a partir do que você tem, construir uma outra. aceita-se como você é, aceite como estão as coisas na sua vida hoje e faça a sua parte para mudar o que deseja. Goste de você, pois, afinal, você é o seu principal aliado e somente seu corpo são a casa onde você vai morar por toda a sua vida. Cuide bem de si mesmo. Se não gosta do seu eu hoje, construa um outro melhor para amanhã. A falta de dinheiro não é só um problema, mas também um bom motivo para você estudar. Toda pessoa esforçada consegue uma porta, uma bolsa, uma biblioteca pública, livros emprestados, páginas gratuitas na internet, alguém para dar uma força. Não desanime. Em breve, você terá mais dinheiro em um contra-cheque ou olerite todo mês. Quando isso acontecer, ajude alguém de onde você veio. 10. Falta de motivação Este é um fator importante. Não o despreze. Nós já falamos sobre isso e ainda vamos falar mais. Aprenda a se motivar, pois a motivação é essencial para realizar qualquer projeto. 11. Falta de memória e ou de inteligência Nós iremos cuidar disso nas próximas faixas, na faixa de cérebro e na faixa de memória. 12. Não gostar da matéria Como eu já disse antes, a pessoa normalmente é reprovada na matéria que não gosta. Assim, se você quer passar em concurso, você precisa aprender a gostar de todas as matérias. Sobre como fazer isso, falaremos mais adiante. 13. Falar muito ao telefone A melhor solução aqui é comprar uma ampulheta ou um cronômetro. Após tantos minutos ao telefone, simplesmente desligue. É uma mera questão de autodisciplina e de opção sobre o que é mais importante. Falar ao telefone ou alcançar seu objetivo. Outra sugestão. Peça alguém para atender aos telefonemas. Se for para você, peça para anotarem o recado e você retornará depois, no horário de lazer ou de descanso. 14. Medo ou receio de não passar? Responda a uma pergunta. O medo de não ter sucesso ajuda ou atrapalha? Ora, todos sabemos que só atrapalha. Por isso, temos que eliminar esse medo. Há várias formas de se lidar com o medo. Não se preocupe com ele. Desfoque a preocupação. Contra-ataque com imagens e mensagens positivas. O cérebro é capaz de controlar sua atenção sobre um ou outro ponto, como quando em uma festa atendemos um celular ou conversamos com uma pessoa especial. Utilize essa capacidade do seu cérebro para não prestar atenção no medo. Elimine-o por conta de sua inutilidade. Pense no seguinte. Se um problema tem solução, não precisamos nos preocupar. se ele não tem solução, para que vamos nos preocupar? Cada pessoa deve achar o melhor meio de lidar com seu medo, com sua ansiedade, com sua tensão. No meu caso, eu resolvia isso com os exercícios físicos e colocando as minhas preocupações sobre os ombros de Deus. Quem tiver interesse, leia Filipenses, capítulo 4. No seu caso, você precisa encontrar o caminho pessoal para lidar com isso. Não se preocupe se você passou muito tempo parado. É só começar a estudar de novo que, aos poucos, a sua máquina vai voltar a ficar azeitada. 15. Ansiedade Ansiedade é uma variação do medo ou uma consequência da pressa em passar no concurso. Se é fruto do medo, ouça o item anterior. Se é fruto da pressa, saiba que ela só vai prejudicar o seu desempenho. Não adianta apressar as coisas. Tudo tem o seu tempo. Outra causa de ansiedade é a comparação com terceiros que falaremos em seguida. 16. Nervosismo Este inimigo, constantemente citado, é membro da mesma quadrilha em que atua o medo, a ansiedade e o desespero. Assim como os anteriores, deve ser ignorado ou sublimado, pois para nada presta se não para prejudicar. O nervosismo e o desespero acontecem quando a pessoa equivocadamente se impõe o dever de passar em uma prova ou concurso determinado. Muitas vezes a gente é aprovado na terceira, quarta, quinta, décima, centésima tentativa. Não é isso que importa. O importante é conseguir mesmo que demore um pouco. É preferível ter 10% de alguma coisa do que 100% de coisa nenhuma. Trabalhe com calma para ir tendo uma parcela do resultado pretendido. Em pouco tempo, você alcançará resultados melhores, aqueles que são difíceis de ser obtidos com nervosismo, pressa e impaciência. 17. Preocupação com o nível de dificuldade da prova ou número de candidatos? Dificuldade da prova É comum os candidatos se estressarem perguntando e perguntando a todo mundo qual será o nível de dificuldade da prova, das questões, qual o humor do examinador, etc. Isso não adianta nada. O nível de dificuldade varia muito e, além do mais, o que define se uma prova será difícil ou fácil é o que você estudou e sabe. Logo, não fique pensando nesse assunto. Estude sempre para fazer uma prova com alto grau de dificuldade. Se ela vier assim, você estará preparado. Se ela vier fácil, para você será mais fácil ainda. Número de candidatos Não adianta pensar nisso. Estude, treine e faça as provas. A tendência é que você comece não sendo aprovado depois que passa a ser aprovado mas numa classificação muito lá atrás, 30 mil, 40 mil. Em seguida, você irá melhorando, melhorando, até que comece a ficar perto da classificação para ser chamado. Ou então, você é chamado de imediato. É assim que funciona para quem persiste no estudo e aperfeiçoamento. Não estranhe se em uma ou outra prova você piorar a sua nota. Isso também acontece. lembre-se que você tem que competir não com os outros mas com você mesmo. Apenas continue estudando, fazendo as provas e melhorando aos poucos a cada dia. Preocupe-se com as coisas sobre as quais você tem controle. O resto, deixe nas mãos de Deus. Aqui entra a teoria da fila. As pessoas que estão realmente preparadas, que estão realmente estudando, estão numa fila. a cada concurso as melhores vão sendo aprovadas e, se você ficar na fila, uma hora chega a sua vez. 18. Comparações com terceiros Esta é uma das atitudes mais tolas que alguém pode ter. Esta atitude causa ansiedade, orgulho, arrogância, inveja, rancor, complexos, etc. Ou seja, uma gama enorme de fatores extremamente negativos. Não existem pessoas nem situações iguais. Por isso, é uma grande tolice nos compararmos com outras pessoas, cuja vida, alimentação, oportunidades, inteligência, traumas, alegrias e experiências são diferentes dos nossos. Quem faz comparações com terceiros pode ter duas sensações. A primeira, se sentir inferior, esquecendo-se que o esforço próprio pode compensar qualquer desvantagem. Ou, pode se sentir muito superior esquecendo-se que numa prova nunca iremos encontrar pessoas iguais nem aquelas pessoas que encontramos no cursinho. Assim, qualquer vantagem que a gente possa imaginar ter pode ir para o ralo se houver falta de dedicação. A única comparação que faz sentido é aquela indicada a seguir. Compare o seu desempenho de hoje com o seu desempenho de ontem. faça com que o seu desempenho de amanhã seja melhor do que o desempenho de hoje. Se você fizer isso, se você vencer a si mesmo, em breve, você será aprovado. 19. Problemas graves pessoais ou na família, saúde, etc. todos têm problemas, uns mais graves, outros não. A primeira providência que devemos tomar é definir se a gravidade é suficiente para recomendar a suspensão do projeto de passar em concurso ou não. Às vezes, a tempestade é tão forte que se recomenda arriar as velas e esperar um pouco. Se for o caso, faça isso. Por outro lado, descubra que é possível administrar, conciliar e trabalhar os problemas pessoais para continuar estudando mesmo que num ritmo mais lento. Na maior parte das vezes, os problemas vão diminuir sua capacidade de esforço, mas sua força de vontade impedirá uma parada completa. Mesmo que com menos tempo, a manutenção de um programa de estudo vai ajudar a manter tudo na memória, agregar conhecimento e alcançar os resultados. Existem também muitos problemas de saúde cuja solução ou minoramento vai ajudá-lo no estudo. Estou me referindo a visão, audição, dor de cabeça, TPM, etc. Sobre dor de cabeça ou cefaleia, vale a pena visitar a página www.dordecabeça.com.br. 20. Vontade de desistir Desistir é, num primeiro momento, mais fácil do que persistir. Isso acontece porque para se desistir basta um instante, uma única manifestação de vontade. Não desistir é aparentemente mais difícil, pois depende de constância de propósito, de uma constante renovação da motivação, do trabalho, dos ideais, da vontade. Contudo, a longo prazo, desistir é muito, muito, muito mais difícil porque apenas quem desiste não chega. Quem não desiste chega ao destino. Dicas Programe-se positivamente. Quando as coisas começarem a ir cada vez melhor e esse é o objetivo do nosso trabalho, faça o seguinte. Alegre-se por estar colhendo o que vem plantando. Mantenha uma programação positiva, otimista. Aceite que as coisas deem certo, afinal, as coisas podem dar certo. Aproveite o bom momento para identificar falhas que ainda possam estar ocorrendo, procurando aperfeiçoar sua vida e sistema de estudo para evitar problemas futuros. ou seja, após agir e ter algum bom resultado, reavalie, analise e realize eventuais ações corretivas se elas forem necessárias. Sempre é possível melhorar. Combine a satisfação, alegria e contentamento já alcançados com uma busca otimista por novos aperfeiçoamentos e melhoras. Aproveite o dia. Carpe diem. Como diz Paulo Leminski, poeta, tradutor e escritor curitibano que viveu de 1944 a 1989, isso de querer ser exatamente o que se é ainda vai nos levar longe. Deflagradores Além das atitudes já citadas em um projeto de estudo, queremos citar mais duas, autoestima e alegria. Tenha, desenvolva e aproveite as qualidades e seu desempenho vai aumentar consideravelmente. Autoestima Eu não sei explicar como funciona esse mecanismo, mas não tenho a menor dúvida de que a autoestima é essencial para quem deseja otimizar seu aprendizado. Se uma pessoa se respeita, se estima, se gosta, o seu cérebro irá empenhar-se para aperfeiçoar essa noção, para obedecer a esta ordem, a esta programação. Se a pessoa se menospreza, se diminui, não se respeita, não se aceita, seu cérebro irá trabalhar para que essa imagem mental seja cada vez mais verdadeira. Se a pessoa vive se ofendendo dizendo que é burra, que não aprende, que não tem futuro, o seu cérebro vai simplesmente obedecer a estes comandos. Por outro lado, se a pessoa diz que vai conseguir, que vai aprender, seu cérebro irá esforçar-se para obedecer a estas ordens. Logo, sem autoestima é possível aprender, mas a experiência demonstra que se aprende muito mais facilmente com ela. Alegria A apreciação do próprio sucesso, das etapas vencidas, do acréscimo paulatino e constante de conhecimentos, da coragem, da vontade de persistir, são excelentes instrumentos para melhorar a qualidade do estudo e diminuir a tensão e o estresse do candidato. É extremamente importante que você se alegre e comemore cada passo, inclusive as reprovações, porque, para um bom candidato, a reprovação faz parte do processo de aprovação. Inventário circunstancial Agora passaremos a tratar de circunstâncias externas ao indivíduo. Não estamos mais falando de qualidades ou defeitos, mas da situação em que o candidato se encontra. Se trabalha fora ou não, se tem dinheiro para livros ou não, se tem dinheiro para pagar um cursinho ou não e assim por diante. Um bom planejamento para o concurso deve começar com a organização. Organização do tempo e organização das dificuldades e facilidade. Ainda que fazer o rol de vantagens e desvantagens nem sempre possa modificar substancialmente nossa situação, ela serve para lidarmos de acordo com ela, para administrarmos a nossa vida pessoal. Então, vem a pergunta. Quais são as facilidades e dificuldades que eu tenho para alcançar meu objetivo? Se em algum momento as circunstâncias ameaçarem com o fracasso, saiba que, enquanto se persiste tentando, não existe fracasso definitivo e que, como já foi dito, o único fracasso real é aquele do qual não retiramos lição alguma. Por isso, eu acabei de dizer que uma reprovação num concurso faz parte do processo de sucesso, porque a cada reprovação podemos aprender algo para ser melhorado no próximo concurso. Se você está no grupo das pessoas que trabalham, das que têm que sustentar a família, guarde duas coisas. 1. Na prova, não vão perguntar sobre a sua vida pessoal, mas sobre a matéria. Logo, não adianta querer saber menos porque há bons motivos para não estudar. E segundo, existem mais pessoas com sucesso no seu grupo do que no grupo dos que não lutaram contra tantas dificuldades. Em geral, quem tem maiores dificuldades leva o estudo mais a sério. O melhor exemplo disso é a história da corrida entre a lebre e o jabuti. A lebre tinha muito mais condições para vencer, só que abusou de sua capacidade e não trabalhou como deveria. O jabuti, mesmo sabendo de suas limitações, fez a sua parte. Qual o resumo deste capítulo? O resumo é o seguinte. Faça um inventário pessoal para se organizar. Veja suas qualidades, seus defeitos, o que te ajuda num ambiente externo e o que te atrapalha. Se as facilidades são um ponto alto do seu atual momento, não desperdice. Aproveite. Se você tem mais dificuldades, tantas que dão vontade de desistir, saiba que é de pessoas que estão na sua situação que surgiram os maiores vencedores, os melhores profissionais e um enorme número de aprovados nos exames e concursos. Comece a trabalhar e você verá que aos poucos o sistema irá melhorando. Capítulo 4 Como definir o prazo para ser aprovado? Para começar este capítulo, eu deixo aqui uma frase importantíssima. Concurso não se faz para passar, mas até passar. Este é um dos mantras do concurso. Se você quiser ler todos os mantras, você entra no meu site e você vai ver todos os mantras, mas este aqui é o mais importante. Concurso não se faz para passar, mas até passar. 1. Prazo para aprovação. A regra de ouro para o candidato é não definir prazos. É preciso estabelecer um objetivo e ter persistência para seguir até alcançá-lo. Como dizia o maior vendedor do mundo, o fracasso nunca me alcançará se minha vontade de vencer for suficientemente forte. Além do mais, o fracasso é uma situação ou um momento, nunca uma pessoa. Como já disse, você pode acumular concursos em que não passou, mas bastará uma aprovação para resolver o problema e, de mais a mais, um resultado negativo sequer pode ser considerado um fracasso, porque sempre se ganha experiência para o próximo concurso. O título deste capítulo contém uma pequena armadilha. Como definir o prazo para ser aprovado é exatamente não buscar a definição do prazo. O que devemos definir é o objetivo e trabalhar para alcançá-lo. Um dos motivos desse fenômeno é a chamada agregação cíclica. 2. Agregação cíclica Agregação cíclica é o fenômeno no qual a cada novo conhecimento agregado aos já consolidados forma-se um ciclo maior, mais rápido e mais seguro de aprendizado. A cada novo conhecimento aumenta o número de associações cerebrais e, consequentemente, a capacidade da memória e a facilidade de agregação de novos conhecimentos. O aumento do conhecimento segue uma linha de progressão geométrica. Funciona como se fosse uma imensa bola de neve cada vez maior e mais rápida. É por esse motivo que não se pode parar de estudar até alcançar sucesso. Enquanto estamos agregando conhecimento, estamos aumentando a nossa capacidade de aprender mais. No início, é normal você achar que não está aprendendo nada ou que está indo muito devagar, mas isso muda. A moral da história é que você simplesmente não pode desistir no meio do caminho. Gaste quanto tempo quiser até decidir qual é o seu objetivo, mas se ele for de passar em concurso, não pare até conseguir. Aliás, a direção correta é mais importante do que a velocidade. Os tempos de aprendizagem variam de pessoa para pessoa. não corra o risco de parar de estudar um pouco antes de entrar nos ciclos de crescimento rápido, geométrico. Imagine estar quase alcançando um momento em que começará a aprender e a entender mais rapidamente e simplesmente parar. Não seria um desperdício? Com certeza você que está me ouvindo já está no meio do caminho, já começou. Então, vamos seguir adiante. Variabilidade pessoal O princípio é o seguinte. O conhecimento cresce em progressão geométrica, de modo que quanto mais tempo você se mantém estudando, mais rápido aprende e mais rápido chega à velocidade de dobra, sobre a qual falarei daqui a pouco. Não se preocupe em contabilizar o seu aumento de conhecimento. Apenas saiba que as coisas funcionam assim. Estude com regularidade, faça exercício e deixe as coisas acontecerem. O melhor controle que você pode ter do seu progresso é a realização de exercícios e a verificação dos resultados. Mas mesmo assim, isso não deve ser motivo de estresse. Apenas vá fazendo. Apenas fique na fila. Velocidade de dobra O candidato mais cedo ou mais tarde chega àquilo que chamo de velocidade de dobra. Estágio em que é capaz de, a cada ciclo de estudo, seja ele uma semana, um mês ou um bimestre, dobrar a quantidade de conhecimento agregado. Ou seja, ela continua estudando a mesma quantidade de horas, mas como está mais acostumada com estudo, como aprendeu a se concentrar, como está fazendo as coisas cada vez melhores, ela acaba aprendendo mais. Como dizia Fernando Pessoa, as coisas sempre terminam bem. Se ainda não estão bem, é porque não chegaram ao fim. O seu estudo vai terminar bem. Se ainda não está bem, é porque ainda está demandando trabalho e esforço, mas isso vai acontecer. Afinal, aprender um assunto é como montar um quebra-cabeça. Começamos devagar, mas à medida em que progredimos, a velocidade vai aumentando em saltos. Por isso, devemos ter paciência e perseverança, pois se fizermos nossa parte, os resultados irão aparecer mais cedo ou mais tarde. As primeiras peças são juntadas com lentidão. Com o tempo, a gente começa a juntar as peças mais rápido. Não existe como prever isso. Logo, concurso não se faz para passar, mas até passar. É inadequado se perguntar qual é o prazo em que você pretende passar no concurso. Não existe prazo. Para ter acesso a mais dicas, visite a minha página www.williamdouglas.com.br 3. Bambus e pedras Ainda sobre esse assunto, vamos lembrar algumas ideias básicas. Observe a natureza. O bambu chinês, depois de plantado, passa 5 anos sem crescer nada. No sexto ano, chega a impressionante altura de 24 metros. Pela lógica humana, deveria crescer 4 metros por ano. Mas a natureza tem a sua própria lógica. Da mesma forma, quem está batendo com o martelo em uma pedra pode dar 20 marteladas e não ver nenhum efeito. De repente, a 21ª martelada esmigalha a pedra. Vem a pergunta, qual foi a martelada que funcionou? A 21ª? Obviamente que não. A resposta certa é o conjunto das 21 marteladas. Você não pode desanimar achando que os resultados não estão aparecendo. Seu cérebro e sua aprendizagem funcionam pelas regras da natureza. Os resultados só aparecem depois de um tempo. Você vai precisar ficar martelando mesmo sem ver resultados até que, aparentemente, de repente, a pedra quebra. Uma coisa é esperar pelos resultados. Isso acontece quando você está estudando correto e regularmente e com qualidade, organização e concentração. Outra coisa é o que acontece quando você estuda sem cuidado. Nesse caso, os resultados não vão aparecer. Mas nessa nossa conversa, você verá todos os pontos necessários para estudar com qualidade, organização e concentração. O que fazer? Bem, a resposta é simples. esteja atento ao seu sistema de estudo, faça progresso nas suas técnicas ainda que lentamente, avalie os seus resultados, não tenha pressa e o tempo vai mostrar o que está funcionando e o que precisa ser melhorado. No concurso público, eu já disse, a dor é temporária, mas o cargo é para sempre. O prazo para passar também tem íntima relação com a sorte e o azar, ou seja, com o imponderável. É possível que estes fatores ajudem ou prejudiquem, residindo a solução em uma preparação que torne menor a influência da sorte e do azar. A sorte consiste em sair-se bem quando a probabilidade maior era contrária e o azar em ter algum revés quando as probabilidades eram favoráveis. O azar acontece quando, embora preparados, por algum motivo, nós não rendemos o suficiente na prova ou rendemos e a prova é anulada ou existe algum outro problema externo. Para você não depender do imponderável, da sorte, você precisa saber, por exemplo, o suficiente para tirar oito. Mesmo que caia o que você saiba menos, que o examinador seja rigoroso, que você não esteja num dia muito bom, você irá passar porque vai tirar mais do que cinco. Tirando isso, é certo que, se você já souber cinquenta por cento, não vai dar azar sempre. Eu sempre pedi a Deus que me ajudasse, abençoando-me e me protegendo do azar, do imponderável e Deus ajuda quem pede. A Bíblia fala para fazermos a nossa parte e nossa parte é estudar o suficiente para não chegar na prova apenas com a chamada conta do chá. Outra coisa importante é treinar as técnicas para realizar provas a fim de evitar queda de desempenho na hora da prova. De qualquer forma, quem estuda, mais cedo ou mais tarde, não poderá ser prejudicado pelo azar. E quem estuda, mais cedo ou mais tarde, será beneficiado pela sorte. Como lidar com esses dois impostores? Estudar o suficiente para não depender deles. Dica importante. A pessoa que estuda desorganizadamente e para por causa de uma crise de estresse ou cansaço, ou que passa um longo tempo longe do estudo por causa de uma prova onde achou que a sua nota foi injusta, entra num circuito de perda, de desaceleração do conhecimento. Por outro lado, quem mantém um ritmo constante de estudo cria um sistema de acréscimo, como se o conhecimento fosse aquela bola de neve que eu acabei de falar, um conhecimento que vai crescendo e adquirindo mais velocidade. Assim, a sugestão é que, ainda que com um ritmo maior ou menor, nunca deixe de estudar e de fazer provas, concursos, simulados e revisões periódicas. Isso irá ajudar a manter o seu cérebro ativado. Ainda que existam períodos em que podemos estudar mais ou menos, o importante é manter um ritmo mínimo, quase como se fosse um, aspas, piso salarial, a fim de que o cérebro mantenha as suas associações ativas. Considere cada concurso como uma batalha. Você pode até perder uma ou outra batalha, mas não pode perder a guerra. É só não desistir que a guerra será vencida. Este jogo só termina de duas formas, com uma desistência ou com uma vitória. Basta não desistir, continuar estudando e treinando e se aperfeiçoando que você acabará vencendo. Capítulo 5 Como aproveitar seus aliados 1. Aliados Esta é uma guerra para você e para os seus amigos. Antes de estudar a matéria em si, é preciso aprender a conhecer a si próprio e a dominar nossa capacidade de crescimento cognitivo. Além disso, é valioso aproveitar todos os aliados disponíveis para vencer as provas e concursos. Ao contrário do que às vezes possa parecer, você não está sozinho para enfrentar a prova. Você leva consigo suas crenças, família, amigos, inimigos, traumas, etc. Ninguém perde nem vence sozinho. Isto é, aliás, muito útil para se manter a humildade na vitória. Alguém pode querer passar em um concurso sem qualquer ajuda, mas, além disso ser muito difícil, tal pessoa ainda que consiga sucesso não terá com quem comemorá-lo. Aliados e inimigos Além de distinguir quem são os nossos aliados, devemos examinar quem, de certa forma, pode funcionar como nosso inimigo. Um patrão insensível ao natural desejo de progresso do ser humano e que não faça qualquer concessão, pode ser classificado como um problema ou como um inimigo. A solução é se adaptar de forma que o prejuízo causado pela falta de apoio seja o menor possível. E isso também pode acontecer com cônjuge, parentes, amigos, vizinhos, etc. Outro cuidado é não se aproveitar do sucesso e jogar isso na cara do patrão, dos pais ou de qualquer pessoa, o que resultaria numa motivação negativa que prejudica o aprendizado. Procure ver quem te ajuda e quem te atrapalha. Aproveite tudo que te ajuda e administre tudo que te atrapalha. Mas vamos falar a partir de agora do primeiro, maior e mais importante aliado. 2. Você Você é o seu maior aliado. É óbvio que ao ter seguido os passos anteriores, como estabelecer objetivo, ter fé que pode alcançá-lo, se organizar, organizar os fatores positivos e negativos, além de não se cobrar passar num prazo determinado, tudo isto demonstra que você já está trabalhando como seu primeiro aliado. Mas não é só. Muitos atuam como seus primeiros e piores inimigos. De você depende, por exemplo, buscar ajuda divina ou fazer tudo sozinho. De você depende buscar parceria ou ter animosidade com seus colegas de sala. Aprender a usar bem o seu cérebro ou não. Aproveitar sua inteligência, sua memória. Só você será capaz de inverter o uso de suas falhas e defeitos para melhorar nos estudos. Só você poderá esforçar-se para aperfeiçoar sua capacidade de comunicação verbal e escrita. Se você não tem autocontrole, você é seu inimigo. Se você desenvolve o seu autocontrole, você está sendo seu amigo. Outro inimigo que podemos citar é a matéria a ser aprendida, aquela que você precisa conhecer para responder na prova. Para você se conhecer e conhecer a matéria, será preciso disciplina, vontade e observação constante de si próprio e dos livros. Avalie-se continuamente. Veja seus progressos. Saiba de antemão que todos têm sua própria personalidade, qualidades, defeitos, potencialidades e limites. Essa variedade é que torna a humanidade tão interessante. A sua individualidade, que é aquilo que te torna especial e único, deve ser respeitada. Uns são capazes de estudar 16 horas por dia, outros não. Uns conseguem eliminar por algum tempo todo o seu lazer sem se prejudicar, outros não. Uns passam no primeiro concurso, a maioria não. Uns conseguem estudar na praia, outros não. Uns gostam de estudar de manhã, outros de tarde, outros de noite. Uns estudam ouvindo, outros copiando, outros vendo. Por tudo isso, eu te digo, como, aliás, já disse Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Ame-se e respeite suas peculiaridades. O único risco que você corre é utilizar seus limites como desculpa e não como forma de crescimento. Fora isso, vá com calma. Como disse Jesus, todo o reino dividido contra si mesmo será assolado e a casa dividida contra si mesmo a cairá. Nós não podemos agir contra nós mesmos. cada um deve ser o seu primeiro aliado. Assim, eu quero fazer um convite que a partir de hoje você se ajude. Você seja o seu primeiro aliado. Se você fizer isso, se você se ajudar, se se ajudar mais do que tem se ajudado até agora, você dê um gigantesco passo na direção do seu sucesso. 3. Deus Existe uma equivocada noção de incompatibilidade entre o culto a Deus e o conhecimento científico. Este desacerto afasta algumas pessoas de Deus. Outro engano é supor que o tempo utilizado para o convívio com a divindade ou ajuda ao próximo é desperdiçado. Alguns acreditam que Deus é uma força, uma energia, uma nuvenzinha, a própria natureza e outros acreditam que Deus é uma pessoa extremamente poderosa. Não estamos aqui para discutir em que você crê. Apenas para dizer se você tem um Deus, aproveite o que esse Deus pode te ajudar. Eu não sei qual é a sua religião, mas posso te dizer que é bom ter uma e investir na sua própria fé, na sua espiritualidade. Não pense que a fé tem alguma relação com alguma crença cega ou ignorância. A fé é tanto mais forte quanto mais for questionada. Questione suas crenças de modo que você as confirme ou, caso contrário, busque outras mais verdadeiras. Em minha experiência pessoal com concursos, Deus ajudou muito. Se você quiser falar sobre isso, visite o meu site na parte Atividade Divina na Terra. O mais importante agora é você saber que, se quiser ir sozinho, você consegue. Se quiser a ajuda do seu Deus, conte com Ele que eu tenho certeza que você poderá ir com mais tranquilidade. Paz e serenidade são coisas importantes para se ter na bagagem, na caminhada dos concursos públicos. A família é um dos grandes aliados e uma boa motivação para se estudar e passar em concurso. E, se more administrada, pode ser uma das maiores dificuldades para chegar ao sucesso. Em geral, a família ajuda ou atrapalha. Quando ela está atrapalhando, pode ser que a culpa seja nossa. Quando a gente se esquece de dar atenção aos familiares e de chegar a acordos para que todos se ajudem mutuamente, sem que um ou vários sejam escravos de outros. Se sua família não está ajudando, tente mudar essa situação. Converse, tenha paciência, negocie, faça acordos. Às vezes, dá certo e isso vai melhorar o seu sistema de estudo. Se não der certo, me desculpe, mas você vai precisar se organizar para que seus sonhos não deixem de ser realizados por causa de falta de apoio. Por outro lado, se sua família já está ajudando, cuide para manter as coisas como estão. Seja grato, ajude e esforce-se para retribuir o apoio e aproveitar a boa sorte que está tendo. Para alguns, a família é um ponto de apoio e incentivo, ao passo que, para outros, é uma das piores dificuldades. Se após fazer um inventário, você considerar sua família um complicador, converse e busque apoio e compreensão. Se conseguir, ótimo. Caso contrário, não esmoreça. Você deve estar disposto a vencer junto com ou apesar das pessoas com quem convive. Algumas pessoas são bancadas pelos pais ou pelos cônjuges, podendo dedicar todo o seu tempo para o estudo, sem ter qualquer dificuldade para pagar cursinhos e comprar livros. Se você está nesse afortunado grupo, olha, que ótimo. Ou será que você é daqueles que tem que suar para conseguir pagar o cursinho e comprar os livros? E despende quase todo o seu tempo e seu dinheiro para sustentar a família? Curiosamente, é mais comum ver aprovados no segundo grupo do que no primeiro. Estatisticamente, o excesso de oportunidades não resulta em maior sucesso. parece que quem tem muita facilidade termina não aproveitando. Se você está nesse grupo, tome cuidado. Às vezes, as oportunidades acabam. Já vi pessoas que eram sustentadas e não estudavam e depois tiveram grandes dificuldades quando o pai ou o marido faleceram. Quando se é sustentado, deve se preparar para o momento em que tiver que ser o provedor. Não desperdice suas oportunidades se você as tem. Nem sinta culpa porque alguém está querendo te ajudar e, se tem dificuldades, também não desanime. Situações difíceis Filhos Se você tem filhos muito novos, precisará dar atenção a eles e criar mecanismos para ter tempo e silêncio para estudar. A partir da adolescência, passa a ser menos difícil conversar com os filhos para organizar seu estudo. Em qualquer caso, separe algum tempo, aquele que for possível, para lhes dar atenção e cuidado. Seu filho precisa saber que ele é importante. Não dá para ser pai ou mãe só depois que passar. O tempo que você gastar com ele será muito útil tanto para ele quanto para você. Assim como no estudo, no sono e no lazer, o tempo com os filhos também vale mais pela qualidade do que pela quantidade de horas. Pais, tios, avós Ajudam com apoio emocional, financeiro e com conselhos. Atrapalham quando pressionam demais ou tentam intervir exageradamente. Doença A maior parte dos problemas deve ser administrada para que você consiga estudar apesar deles. Mas algumas vezes você vai precisar dar uma parada total no estudo. Alguns casos de doença grave, internação hospitalar ou falecimento podem demandar isso. Nestes casos, não desanime. Resolva a situação emergencial e volte o mais cedo que puder para o estudo. Amigos, atenção. Além dos filhos, pais, tios, avós e doenças, você também precisa se preocupar com os amigos. Às vezes, os amigos e os convites dos amigos são um grande problema para quem quer estudar. Nesse caso, o caminho é fazer a administração do seu tempo, ter as horas para o lazer e aí, nessas horas, você está com seus amigos e as horas de estudo para que os amigos não atrapalhem o seu futuro. Em todos esses casos, vale a pena repetir a conhecida oração. Senhor, dai-me coragem para transformar as coisas que posso transformar, serenidade para que possa aceitar as coisas que não possam mudar e sabedoria para distinguir uma das outras. 5. O próximo Há dois enfoques que quero dar nesse item. O primeiro é a visão do próximo como alguém que pode nos dar retorno, uma opinião sobre como estamos indo. Aqui entram todas as pessoas com as quais você convive. No segundo enfoque, é a visão que a pessoa tem dos seus colegas de sala. Se você vê os seus colegas de sala como amigos ou inimigos. Aprenda a se alegrar com os elogios, mas tenha coragem de perguntar pelas críticas e sugestões das pessoas que estão ao seu redor. sempre pergunte de forma amistosa se a pessoa vê algo em que você pode melhorar. Cuidado com as pessoas que só sabem criticar e nunca estão satisfeitas com nada. Aliás, boa parte dessas pessoas não faz nada, não tem objetivos e nunca elogia ninguém. Por outro lado, compreenda que amigo muitas vezes é aquele que critica, não quem elogia. O próximo como companheiro ou como concorrente. Ajudar ou não ajudar? Você se lembra das turmas nos cursinhos preparatórios? Lembra daquelas pessoas que nunca ajudavam as outras? De quem não empresta o caderno? Pior, você é esta pessoa mesquinha? Quando algum colega falta aula, você tem boa vontade para passar a matéria para ele? Você empresta seu caderno? Saiba que quanto mais você ajuda a outra pessoa, mais você está se ajudando também. Amigo ou inimigo? Por vivermos em uma sociedade extremamente competitiva, muitos passam a considerar o colega de sala como um adversário, como a pessoa que vai tirar a vaga dela. A partir desta visão belicosa, alguns passam a ir para o curso como se fossem para um campo de batalha, onde se deve estar protegido dos adversários e, se possível, tirar alguma coisa deles. Pode parecer brincadeira, mas já vi gente ensinando a matéria intencionalmente de modo errado, ou emprestando o caderno de dois anos atrás e assim desatualizado. Quem assume essa atitude, ao invés de crescer, cria uma série de bloqueios que irão prejudicá-lo, a começar pela perda de um ambiente agradável de estudo e convivência. Repare nessas pessoas e veja como são taciturnas, caladas, carrancudas e desconfiadas. Repare em suas expressões faciais e como aparentam estar quase sempre de mau humor. As pessoas, naturalmente, não se sentem muito bem perto delas. Tenho certeza de que você conhece alguém assim. Eu gostaria que você tomasse esse cuidado para você não ser assim, pois isso só vai atrasar a sua vida. Aqui vai uma dica de alguém bem experiente. Aprenda a aproveitar seus colegas de sala para juntos enfrentarem o concurso, um ajudando o outro. E, fazendo isso, todos sairão vencedores, cada qual ao seu tempo. Você não tem que vencer os outros candidatos. Você tem que vencer a si mesmo e a banca examinadora. Modifique-se. Se você, numa autoavaliação, honestamente reconhecer que age dessa maneira, ouça meu conselho. Mude. Seu problema é mais sério do que passar em um concurso. Seu problema é de relacionamento com as pessoas. Se você passar sem se modificar, a tendência é que seja um profissional egoísta. Acredite em alguém que já passou bem colocado em vários concursos. Quanto mais você dá, mais você recebe. Esta é uma lei espiritual e que é mencionada em todas as religiões do mundo. Quanto mais você ensina, mais aprende. Quanto mais ajuda, mais é ajudado. Tudo o que você fizer, de bom ou de mal, voltará multiplicado para a sua vida. 6. Sua inteligência Você é inteligente? Quando eu começo a falar sobre este assunto, sempre ocorre um certo constrangimento dentro da sala. Se perguntarmos se as pessoas estão satisfeitas com a própria inteligência, a resposta será quase sempre negativa. Podemos ir mais longe. Nas pesquisas que fiz, junto aos meus alunos, verifiquei que 70% deles não se consideram inteligentes ou, pior, um pouquinho burros. Nós somos educados a pensar que a inteligência e a beleza são dádivas da vida que já recebemos prontas e acabadas e que estamos condenados a passar o resto da vida com a quantidade de uma ou de outra que nos foi entregue. É óbvio que aquele que do destino já recebeu beleza e inteligência prontas é um afortunado. Mas, e quem não nasceu genial ou lindo? Para esta pessoa resta apenas a resignação? Bem, no que tange a inteligência, aos poucos vai se firmando não só o melhor conceito, mas também, e felizmente, a conclusão de que ela pode ser aperfeiçoada. É óbvio que o gênio nasce pronto, mas até o gênio pode se aperfeiçoar. E as pessoas que não tiveram tal cena podem aprender técnicas que otimizem as suas capacidades, muitas delas aprendidas justamente da observação dos gênios. A verdade é que é possível aprender a ser mais inteligente e a desenvolver espécies diferentes de inteligência. A inteligência necessária para ser feliz e para passar em provas e concursos está disponível para todo mundo. Além do mais, a rigor, não existem pessoas burras, mas sim pessoas que ainda não tiveram a possibilidade ou a vontade de desenvolverem sua capacidade intelectual. Os dois melhores conceitos de inteligência que eu conheço são os seguintes. inteligência é a capacidade de adaptação. Dois, inteligência é a capacidade de buscar a felicidade. Na verdade, a inteligência é uma habilidade que nasce com todos os seres humanos e é passível de desenvolvimento. Ou seja, é possível aprender a ser mais inteligente. O que eu estou dizendo é você pode ser mais inteligente do que é no momento. Atos de inteligência Além da noção de que há diferentes espécies de inteligência, vale mencionar o ensino de Luiz Machado de que, mais do que pessoas inteligentes, há atos de inteligência. Isto facilita a noção da possibilidade de sermos mais inteligentes, desde que substituamos atos menos inteligentes por outros mais inteligentes, exatamente aqueles que sejam mais aptos a nos conduzir à felicidade e à realização dos nossos objetivos. O convite é para que você se torne uma pessoa mais inteligente. Para isso, substitua atos menos inteligentes por mais inteligentes, decisões menos inteligentes por decisões mais inteligentes e comportamentos menos inteligentes por comportamentos mais inteligentes. Fazendo isso, nós poderemos chegar à conclusão que 1. A felicidade é mais do que passar em um concurso. 2. Você não precisa ser um gênio para ser aprovado. 3. Você já possui hoje um enorme potencial de crescimento e aprendizado. 4. Você pode otimizar a sua inteligência e a sua capacidade de aprender. 7. O planeta Se o assunto é aliados, então, amigo, você precisa saber que todo o planeta pode ajudar você. Repare, por exemplo, que você já tem alguma escolaridade e isso é um bom começo. Todo conhecimento humano está escrito ou narrado em algum lugar. Você pode ter acesso a tudo. Você está vivo, tem saúde, alguma escolaridade, alguma condição e não deve esquecer que tudo isso está aí para te ajudar. E vamos além. Você tem livros, audiolivros, apostilas, professores, amigos, internet, bibliotecas, programas do governo. O que não falta são aliados. Além disso, até os cursos particulares possuem sistemas de bolsa e de trabalho em troca de bolsas. Também é muito comum que os colegas de sala se ajudem mutuamente. Para quem não tem dinheiro, existem ONGs, pré-vestibulares, cursinhos para carentes, ProUni. Você, em resumo, pode encontrar caminhos para encontrar apoio na busca da aprovação. Eu nunca vi alguém esforçado que não conseguisse apoio. No folheto que acompanha este audiolivro, no site da editora e no site do autor, você encontra uma lista de sites úteis e de referências para ajudar na sua caminhada em direção ao sucesso. Além, é claro, dessas referências, eu ainda gostaria de mencionar outras. O Jornal Folha Dirigida, os cursos Academia do Concurso Curso Aprovação, o Simulado Nacional, as revistas para concursos, as feiras do concurso, as editoras especializadas em concurso e os vários sites que tratam do assunto. Se você fizer uma busca pela internet, encontrará muito material disponível, inclusive, gratuitamente. Eu tenho utilizado a minha página na internet, o meu informativo e a comunidade Norcult para responder as perguntas dos candidatos. na mesma linha, periodicamente, publico artigos com temas relacionados a provas e concursos. Dessa forma, além desse audiobook, você pode encontrar muito material de apoio na internet. Não perca essa oportunidade. Capítulo 6 Seu Cérebro 1 O Cérebro Um dos mais importantes instrumentos de trabalho O cérebro é um dos mais importantes instrumentos para o estudo, mas, em geral, é subaproveitado. Para explorar melhor o seu imenso potencial, é preciso conhecer o cérebro e saber como ele funciona. É como se nós fôssemos ler o seu manual de instruções. O cérebro funciona como o mais espetacular de todos os computadores e possui uma capacidade muito além da nossa imaginação. Ele funciona em parte automaticamente e em parte mediante programação. A parte que funciona no automático admite ser reprogramada e é por falta de comandos corretos que a maior parte das pessoas subutiliza esta máquina. capacidade de armazenamento do cérebro Nosso cérebro pode armazenar o equivalente a pelo menos 11 mil gigabytes, ou seja, o equivalente a dúzias e dúzias de computadores, o que significa uma capacidade tão grande que ninguém jamais vai conseguir usá-la em todo o seu potencial. Isso quer dizer que seu cérebro não tem problemas de espaço por mais que você possa ficar desconfiado disso. Aliás, quanto mais você aprender, mais fácil ficará para o seu cérebro aprender coisas novas, pois afinal, ele trabalha com associações. O conhecimento é armazenado em redes neurais cuja estrutura física difere da forma como estudamos normalmente. Imagine um engradado de refrigerante ou um armário cheio de prateleiras milimetricamente iguais. É dessa forma linear e estática que a maioria pensa que se constitui o cérebro. Mas o nosso cérebro não funciona dessa maneira. Ele está muito mais próximo de uma teia de aranha, de um quebra-cabeça, de raízes e galhos. Todo o armazenamento obedece a estruturas associativas em cadeia. Por isso, a forma mais eficaz de aprendizado é a dinâmica seguindo o formato do nosso cérebro. A partir de uma série de associações dadas, o cérebro é capaz de, consciente ou inconscientemente, elaborar novas associações. Desde que a pessoa não se autolimite, não se programe para não aprender, ela será capaz de suscitar ideias e soluções novas a partir de dados pré-existentes. Quanto maior o número de informações disponíveis no cérebro, maior a capacidade de resolver problemas. O que eu quero que você registre em sua mente é que não há limite de espaço. Não existe problema de haver muita quantidade de matéria desde que você informe o seu cérebro, programando-o, que você pode, quer e vai aprender tudo aquilo. E quanto mais você estudar, mais fácil será aprender coisas novas. A capacidade de captação e de retenção e sua utilidade para o estudo. Captação O cérebro é capaz de captar uma notável quantidade de sensações. Interessa receber o máximo possível de informações do universo, desde como vai o nosso dedão do pé até se o cometa Halley vai ou não vai bater na Terra. O olho humano, por exemplo, capta milhares de informações ao mesmo tempo, tantas que boa parte delas é assimilada apenas pelo inconsciente. O consciente possui um limite para lidar com informações. Ele só acompanha, no máximo, de 5 a 7 coisas ao mesmo tempo. O que passa disso é jogado fora ou colocado no automático, no inconsciente. Se não fosse assim, não seria possível ao consciente controlar a atividade da pessoa. A retenção, ou capacidade de retenção, nada mais é do que a seleção que o cérebro faz ligando e desligando o acesso aos neurônios a respeito daquilo que, numa montanha de informações, é o mais importante para o indivíduo. É por isso que ninguém guarda o telefone da pessoa que não interessa. O cérebro não vê utilidade e não retém o dado. Relação com a concentração Quanto menor o número de atividades concomitantes, maior será a concentração da pessoa e, paralelamente, a sua capacidade de fixação das informações respectivas. Com o treino, é possível trabalhar bem com mais de uma atividade, o que é o chamado multiprocessamento, mas isto não é o ideal. É aquela velha história de não se tentar assoviar e chupar cano ao mesmo tempo. Se você estudar com seu dente doendo, uma das informações que o consciente irá trabalhar é a dor. Logo, você terá uma espécie de concorrência com a matéria do livro. O que o cérebro acha mais importante? A matéria ou a sobrevivência? A tendência é que a dor dificulte a assimilação de outros dados. Da mesma forma, se você estiver pensando no lazer ou numa outra matéria ou nos problemas da sua vida ou nas contas a pagar, o cérebro terá concorrência na hora de escolher aquilo que ele irá fixar. Portanto, a partir da administração do tempo e de se estar presente naquilo que estamos fazendo, nós seremos capazes de fazer com que o nosso cérebro aprenda mais durante a mesma quantidade de horas de estudo. Além disso, ainda existe o estado alfa, que é um estado de calma e tranquilidade, de vigília mais relaxamento, onde há maior aproveitamento do estudo e da aprendizagem. Para que você aprenda mais, é importante que você use o seu cérebro. Isso significa estar consciente do que você está fazendo, da capacidade do seu cérebro, estar no estado de calma e tranquilidade e de focar naquilo que é mais importante, evitando o excesso de informações no horário de estudo. Claro, isso também vai servir para o horário do namoro, para o horário do sono, etc. Assunto O cérebro possui quatro formas de captação de informações, visual, auditiva, sinestésica e digital. Cada uma dessas formas é relacionada com algum dos sentidos. O tato, o olfato e o paladar resultam na capacidade sinestésica, a capacidade de sentir. A visão resulta na capacidade visual e a audição na auditiva. Há pessoas que possuem um grande equilíbrio entre o peso das formas de captação. São as pessoas chamadas de digitais ou polivalentes. Cada pessoa possui uma forma de captação maior ou menor em seus diversos sentidos. Procure se identificar. Uma pessoa visual precisa ver a coisa para compreender, captar, aprender. Não basta conversa, não basta raciocinar, não basta uma boa explicação. Pessoas visuais precisam ver para compreender. Você pode perceber a tendência visual na pessoa quando ela fala Viu? Veja bem? Olha só! Não vejo a hora! Visualiza isso, cara! Outra forma de perceber a tendência é a gesticulação na frente ou indicando os olhos e a postura mais ereta. Uma pessoa auditiva precisa ouvir e escutar. Ela responde melhor a um estímulo auditivo do que os demais. Ao falar, utiliza termos como Vê se me escuta ou Isso não me soa bem. Gesticula na altura dos ouvidos e toca ou aponta ou se aproxima dos ouvidos do interlocutor. Em sua postura, pode parecer estar virando o ouvido para ouvir melhor. A pessoa sinestésica procura a sensação de sentir, provar, tocar. Diz, por exemplo, isso não me cheira bem, não me toquei com isso, esse cara me marcou, sentiu isso, cara? Essa pessoa que precisa sentir e tocar terá uma postura diferente das outras. A pessoa digital ou polivalente é uma pessoa que tem uma captação equilibrada. Ela tende a ser mais interconspectiva e ficar pensando com seus botões e gostar de explicação de tudo. Aqui vai uma dica. Você precisa descobrir qual é o seu melhor sistema de captação e aproveitá-lo bem. E se você é professor, ao dar aulas, procure dar a aula de forma a utilizar todos os sentidos. Isso fará com que os alunos se interessem mais e aprendam mais. Veja qual a forma para você aprender melhor. Se é vendo, atente para a lousa, mentalize-a. Faça muitos esquemas visuais, fluxogramas, anotações em árvore, utilize cores, marcadores florescentes, etc. Se você estiver em uma situação na qual não pode ver a matéria, lembre-se dela e a mentalize numa lousa, num quadro negro mental, onde se escreverá a ideia ou se fará um esquema. Se é ouvindo, não perca concentração nas aulas. Repita a matéria para si próprio. Recitação. Grave a matéria e ouça. Se é sentindo, procure participar das atividades da aula e criar métodos de estudo que aguçem o uso dos sentidos. Toque o caderno ou a apostila. Sinta o cheiro da matéria. Sinta o seu gosto. Estude lugares perfumados. Relacione assuntos com odores, gosto e assim por diante. Experimente-se estudar manuseando uma bola de borracha ou de metal aumenta ou não seu rendimento. Há pessoas em que isso ocorre por causa da estimulação e outras em que atrapalha porque é mais uma informação para o consciente. Você aprenderá melhor se utilizar sistemas que combinem os diversos modos de captação sensorial. O melhor sistema de aprendizado é fazer. Prepare aulas, escreva, fale, faça resumos, exercite, pratique. Quer aprender a falar, ministrar aulas ou qualquer outra coisa? Faça-o. Sistema límbico. O sistema límbico é o responsável pela autoproteção instintiva do indivíduo, pela emoção e pela sexualidade. Nele não se reconhece a linguagem e se trabalha apenas com imagens e emoções. Devemos a um brasileiro, Luiz Machado, a pesquisa e a demonstração da importância do sistema límbico para a aprendizagem. É o professor brasileiro que iremos citar para demonstrar a importância do sistema límbico. Somos induzidos a pensar que a atividade intelectual se processa apenas no nível racional, lógico, através da linguagem escrita ou matemática, através de operações intelectuais. Essa noção vem por terra quando se verifica que o sistema emocional é responsável pela memorização e por fenômenos com profunda repercussão na atividade intelectual, como, por exemplo, a alegria, depressão, amor, paixão, repulsa, indiferença. A partir desse conhecimento, se queremos estudar com eficiência, devemos utilizar a emoção e a comunicação através de imagens mentais. Devemos estudar com o cérebro inteiro, pois é preciso estar inteiro em tudo o que fazemos. É preciso estudar com alegria, com amor e com paixão. É preciso eliminar a depressão, a repulsa e a indiferença. É preciso reconhecer que os alunos aprendem melhor com fluxogramas, com imagens e com mapas mentais. Daí, para que o seu estudo seja mais eficiente, recomendamos alguns caminhos. O amor, o interesse e o senso de utilidade. Do amor que você tem pela coisa que quer ou se refere. Quanto mais se gosta de algo ou de alguém, mais o sistema límbico se envolve com o assunto e, consequentemente, participa daquela parte de sua vida, auxiliando com seu imenso potencial anímico. Assim, apaixone-se pela matéria. Do seu interesse pelo assunto. O seu interesse é reconhecido pelo segundo cérebro como uma forte indicação de que aquilo é importante e, portanto, deve ser aprendido, memorizado, guardado, objeto de atenção, etc. Aqui reside a importância da motivação. Diga para si mesmo a importância da matéria. Do senso de utilidade do assunto para o bem-estar próprio, busca de prazer ou fuga da dor. Quanto mais se conhece sobre a futura utilização do dado, mais o cérebro vai querer memorizá-lo. Se a pessoa não vê nem sente utilidade, o cérebro vai desprezar as informações respectivas. Por esse motivo, inconscientemente, muitos alunos se programam cerebralmente para não prestar atenção às aulas, o que vira um costume. Se conscientemente mudar de programação, passará a assimilar a aula. Faça isso. Lembre-se de que a matéria é essencial para seu sucesso. Exemplo de como não ter branco na hora da prova. A pessoa tem branco pois programa o cérebro de forma incorreta. Ela ou já diz que vai ter um branco, ou diz que não quer ter branco, mas manda uma imagem mental do último branco que ela teve. Na hora da prova, o cérebro obedece à programação visual e a pessoa mais uma vez terá branco e pior, dirá, viu, eu sabia que ia ter branco, eu sempre tenho branco em provas. O que acontece é que a pessoa se programou ou verbalmente ou visualmente para ter um branco e para ficar nervosa na hora da prova. O que adianta é fazer a programação correta, tanto verbalmente quanto visualmente. Assim, quando estiver estudando, a pessoa deve passar filmes mentais dela calma, serena e tranquila fazendo a prova. Quando ela olhar a matéria e pensar que vai ter o branco, ela deve substituir essa programação incorreta pela seguinte, eu posso, eu quero e eu vou lembrar essa matéria se ela cair na prova e vai passar este filme. Aos poucos, essa nova programação será obedecida pelo cérebro. Em suma, devemos programar nosso cérebro com atitudes e imagens corretas e adequadas. Tal como um filho, nosso cérebro não aprende e repete o que falamos, mas sim o que fazemos e sentimos. Para treinarmos nosso cérebro eficientemente na hora do estudo e do concurso, devemos fazer o seguinte. Soluções 1. Emita ordens verbais claras e positivas para o seu cérebro. 2. Emita ordens com imagens, visão, som, luz, emoção para o seu cérebro. 3. Mentalize e visualize aquilo que você quer que aconteça e não o que você não quer que aconteça. Eu gosto sempre de usar o seguinte texto. Eu gostaria nunca fez nada, eu tentarei fez grandes coisas e eu farei fez milagres. Outros recursos que podem ser úteis ao aprendizado. Programação Neurolinguística A Programação Neurolinguística, PNL, como qualquer outro conjunto de técnicas de controle da mente, é útil ou interessado em aperfeiçoar-se. Para compreender a ideia básica da PNL, podemos recorrer ao chamado Seminário de PNL em 3 minutos. Diz o seguinte. Para obter sucesso na vida, é preciso ter em mente 3 coisas. 1. Saber o que quer. 2. Estar alerta. E 3. Ter flexibilidade. Vamos lá. Saber o que quer. Tenha uma ideia clara do objetivo desejado. 2. Estar alerta. Esteja receptivo e atento para observar o que está acontecendo ao seu redor e quais são os resultados que você está obtendo. 3. Flexibilidade. Tenha flexibilidade para continuar mudando e se aperfeiçoando até conseguir aquilo que você deseja. A PNL trabalha procurando relacionar e organizar nossos comportamentos decorrentes dos cinco sentidos e do uso da linguagem tanto para se autoprogramar como para estabelecer comunicação com terceiros. Quem tiver interesse em aprofundar-se nesses estudos poderá adquirir material ou realizar cursos sobre tais campos de estudo. Nós, inclusive, temos um livro especificamente sobre programação neurolinguística para provas e concursos. pressuposições da PNL. Por força de sua aplicação ao nosso assunto, passarei a citar algumas pressuposições da PNL. Essas pressuposições são coincidentes com cuidados no estudo e realizações de provas e concursos. Pressuposições da PNL. Se você fizer o que sempre fez, terá a resposta que sempre teve. A natureza do universo é mudança. Não há erro, só resultado. Não há fracasso, só experiência. Conclusão De tudo o que escrevi, vale dizer que o cérebro é o maior e mais inexplorado dos territórios e que ele funciona melhor quando não funciona sozinho. Ele funciona melhor quando funciona com coração. O cérebro é um fantástico serviçal, mas as coisas devem ser feitas e buscadas com coração. Faça uma programação correta daquilo que você quer. Entre com coragem e disposição e tudo irá funcionar melhor. Aproveite o seu cérebro, aprenda a programá-lo e utilize o seu cérebro com disposição. Já foi dito o seguinte, se você não está dando ao mundo o melhor de si, afinal, para qual mundo você está se guardando? Dê o melhor de si, portanto. E outra citação extremamente importante é dizer o seguinte, o cérebro é como paraquedas, só funciona quando está aberto. Capítulo 7 Sua memória 1. Introdução Definição A memória é a função mental de armazenamento de informações e experiências. É a capacidade humana de reter e recuperar qualquer forma de conhecimento. Capacidade Mesmo aparentando ser algo difícil, estudos já concluíram que o cérebro humano é capaz de memorizar tudo o que acontece. Espaço e capacidade existem de sobra. Falta apenas saber utilizar este potencial. Sabemos que um adulto é capaz de recordar os fatos das últimas semanas e tem dificuldade de recordar fatos distantes no passado. Ao passo que pessoas idosas conseguem recordar perfeitamente fatos de sua infância ou adolescência e tem dificuldade para lembrar o que aconteceu no dia anterior. Isso comprova que os dados permanecem dentro do cérebro. A única dificuldade é como recuperá-los. Para isso, entra em cena o processo da memória. O processo da memória decorre de um sistema que trabalha com cinco momentos distintos. 1. Capitação 2. Fixação 3. Manutenção 4. Recuperação e 5. Transmissão Repetindo Capitação Fixação Manutenção Recuperação e Transmissão 2. Fases do processo de memorização Capitação A pessoa recebe informações através de seus cinco sentidos visão, audição, olfato, tato e paladar. A visão tem certa preponderância, mas isso é influenciado pelo desenvolvimento cerebral. Como otimizar o rendimento desta fase? A principal forma de aumentar a captação é cuidar da saúde, dos cinco sentidos, e ter acuidade, ou seja, prestar atenção ao que está fazendo e ao que está acontecendo. Ao lado disso, é importante a concentração. Fixação A fixação dependerá do tipo de memória utilizada, de curto ou longo prazo, assunto que falaremos adiante, e da qualidade do armazenamento. A fixação é feita nos neurônios e é uma forma do cérebro marcar a informação para recuperar no futuro. Como otimizar o rendimento desta fase? O cérebro descobrirá realizar uma seleção de tudo que estiver acontecendo e fixará o que lhe parecer ou for determinado ser o mais importante. Aqui, é essencial o interesse, o amor e a vontade da pessoa aprender o assunto ou informação que estão sendo passados. O armazenamento depende de boa alimentação, oxigenação e boa captação. Para a oxigenação, é importante a atividade física sobre a qual falaremos depois. Terceira fase do processo de memória, manutenção. Nesta hora, o cérebro fará o registro da informação. A manutenção é a perenização desse registro, ou seja, o cérebro nem vai desprezar a informação nem irá gravar uma nova informação sobre a que já foi gravada. O cérebro raramente guarda uma informação considerada inútil pelo dono do cérebro. Logo, se você quer fazer a manutenção das informações, é preciso dizer para o cérebro que aquilo é importante e também, muito interessante, fazer revisões periódicas. como otimizar o rendimento da fase de manutenção? Bem, para manter uma informação no cérebro, é preciso indicar a utilidade da mesma. O cérebro não tem o vício humano de guardar o que não será usado. Para a informação não se perder ou apagar, é preciso que ela seja bem fixada. A boa fixação é aquela feita com a utilização das técnicas, especialmente a associação das informações e, como já disse, o amor, o interesse e a vontade de guardar. Quarta fase, recuperação. Recuperar significa localizar e resgatar a informação guardada e mantida no cérebro. Quem leva duas horas para se lembrar de algo que precisa é uma pessoa que soube guardar e manter a informação, mas que não sabe recuperá-la. O branco na hora da prova é um problema de recuperação da informação, ou seja, a pessoa aprendeu, mas não consegue recuperar. Como otimizar o rendimento desta fase? Para fazer uma boa recuperação, é preciso saber os métodos de armazenamento para que a informação seja encontrada pelo cérebro. É como se deixássemos nossas gavetas e arquivos mentais bem arrumados. Mais uma vez, precisaremos utilizar a associação e outros sistemas que serão ensinados a seguir. A principal técnica para realizar a recuperação é, por incrível que pareça, a prática, o treino, a execução. Quanto mais você treinar a fazer provas, resumos e dar aulas, mais o cérebro aprenderá a recuperar aquela informação que foi captada, fixada e mantida. Quinta fase, transmissão. Na verdade, esta não é uma fase da memória, porque a transmissão é a capacidade humana de repassar para terceiros, de forma escrita ou oral, o conteúdo memorizado e recuperado, a informação que foi guardada, mantida e trazida de volta quando necessário. No entanto, esta quinta fase está aqui porque ela é essencial para que a pessoa tenha sucesso no uso das informações que foram memorizadas. Como otimizar esta última fase? Aprendendo a redigir e a falar com fluência. Aprendendo a utilizar a linguagem humana, inclusive a não verbal. Treine redação, faça muitas questões e simulados e você estará treinando não só a recuperação, mas também a transmissão do conhecimento. 3. A importância da capacidade de comunicação Como dissemos, é necessário um bom preparo para se comunicar, tanto por escrito quanto verbalmente. Uma coisa é deter o conhecimento da matéria, outra, bem diferente, é saber transportar esse conhecimento para o papel ou para a fala. Um surdo-mudo que tenha assistido a um fato poderá lembrar-se dele perfeitamente e mesmo assim não ser uma boa testemunha. Imaginem dois candidatos. A estudou muito, aprendeu e memorizou tudo, mas não sabe redigir e nem falar bem. Ao passo que B não estudou tanto e sabe apenas medianamente a matéria. B, contudo, tem a prática da redação e domina as técnicas básicas de oratório e de realização de provas. Por saber comunicar-se melhor, a tendência é que a nota de B seja superior à nota de A. A moral da história é que é preciso treinar sua capacidade de transmissão das ideias. Não adianta ter uma usina de taipu de conhecimentos e um fio de meio milímetro para transmitir essa energia. Saber memorizar e não saber transmitir é nadar, nadar e morrer na praia. Você precisa de ambos. Se você quer passar em concursos, é preciso estudar a matéria e treinar a transmissão da matéria. Para isso, são indispensáveis os exercícios, questões e simulados. E, claro, fazer a correção dos exercícios, questões e simulados que você tenha feito. 4. Como melhorar a memória Você já estudou como um louco para uma prova e um dia depois de fazê-la não se lembrava de mais nada? Se sim, o motivo do sim é porque você usou a memória de curto prazo ou de curto ciclo. Essa modalidade de memória é aquela que se usa para decorar o número de telefone, por exemplo. Como o cérebro faz um ciclo curto, a tendência é a rápida perda da informação ou da capacidade de recordação. É um tipo de memória que dura de 24 a 48 horas no máximo e, infelizmente, muita gente estuda para a prova usando esse tipo de memória. Por outro lado, a memória de longo prazo é aquela que permite satisfatório armazenamento e recuperação da informação. Veja-se que as duas memórias são importantes e necessárias. Imagine se você se lembrasse de todos os números de telefone que já usou na vida. A grande maioria deles não é mais útil. Assim, o cérebro está preparado para ser eficiente. Existem coisas que precisam ser esquecidas. Só falta saber programar o cérebro dizendo o que você quer e o que você não quer que ele esqueça. Normalmente, você esquece quando as informações possuem pouca mobilização afetiva, ou seja, pouco interesse ou motivação. Ou quando essas informações são pouco ou mal estruturadas. O que eu quero dizer? Que elas não estão esquematizadas, não possuem lógica ou não são revistas periodicamente. Como guardar uma informação por longo prazo? A utilização de uma ou outra forma de memória, por incrível que pareça, depende exclusivamente da sua vontade. Quando a informação entra no cérebro, ele classifica a mercadoria enviando-a para uma caixa ou gaveta. Se nada fizermos, o cérebro irá usar uma ou outra memória aleatoriamente. No registro emocional acontece o seguinte, se é algo que você não gosta ou não dá importância, algo de que você tem raiva, seu cérebro registrará a informação como descartável e não aguardará. O cérebro nem mesmo fixará a matéria em algum dos casos. Se você acha o assunto importante ou que irá precisar de novo, como, por exemplo, o telefone daquela pessoa que você acha interessante, a tendência é que o cérebro mande esse assunto para a memória de ciclo longo ou a memória de longa duração. Ao invés de deixar essa escolha para o seu cérebro – e ele pode errar – decida conscientemente o que você pretende lembrar no futuro. Sempre que estiver estudando, programe sua memória dizendo para si próprio e para seu cérebro que aquele assunto é importante que você pretende aprendê-lo para o resto da vida. Ou seja, quando você olhar a matéria, em vez de você dizer eu não gosto disso, eu não quero estudar, que triste que eu estou, você precisa dizer isso é importante para mim, eu quero, eu posso e eu vou aprender isso para o resto da minha vida. Ao fazer isso, você estará programando seu cérebro corretamente. Outro cuidado é dar melhores condições para o cérebro fazer seu trabalho, como, por exemplo, estudar com atenção, fazer a leitura de modo adequado, com uma boa iluminação, estudar fazendo associações e relações, fazer resumos, revê-los periodicamente, e isso tudo irá contribuir para enfrentar a chamada curva do esquecimento. O que é isso? Curva do esquecimento significa o tempo que a pessoa levará para esquecer uma informação. A partir do momento em que ela cuida das fases do processo de memorização e faz revisões periódicas, ela torna a curva do esquecimento algo difícil ou impossível de acontecer. Sobre isso falaremos mais adiante. 5. Técnicas de memorização Passaremos a mencionar as várias técnicas de memorização. 5.1 Os 5 métodos principais 1. Estabelecer relações e associações 2. Identificar a aplicação 3. Execução 4. Processos mnemônicos 5. Etiquetação mental 5.1.1 O primeiro método Relações e associações Não há nada melhor para memorização do que o estabelecimento de relações e associações. Relacione tudo o que você aprender com conhecimentos já consolidados em sua mente e a matéria entre si. Uma das formas para memorizar é, ao invés de fazer uma lista linha a linha, fazer uma teia ou uma árvore ligando as informações, situando as partes mais importantes no centro e partindo delas para as bordas. As pessoas normalmente gostam de esquemas, quadros sinóticos e fluxogramas porque é mais fácil aprender. Na verdade, gostam mais porque tais formas de apresentação estão mais próximas da forma como o cérebro armazena informações, ou seja, da rede neural. Por isso é que a pessoa aprende mais e recorda com mais facilidade. Sobre esses sistemas já discorreu o professor Ricardo Soares nos seguintes termos. A motivação contribuirá para a recordação. O que desejamos memorizar vai depender também de atitudes básicas para um resultado eficiente, concentração, atenção e observação. Seguem algumas dicas práticas para facilitar o seu trabalho. Exercite sua memória fornecendo novas associações e criando ligações do conhecimento novo com o que já está perenizado na memória. Elabore as imagens mentais cuidadosamente para facilitar a evocação. Realize as anotações após a memorização para que as mesmas não interfiram no processo. Visualize as aplicações práticas das técnicas apresentadas relacionando-as com o seu dia a dia. Esclareça suas dúvidas de imediato. Questione, discuta, participe. 5.1.2 Identificar a aplicação Sempre que for estudar, diga a si próprio qual é a utilidade daquilo que você vai aprender. Se o seu cérebro sabe que vai usar alguma informação, ele aguarda melhor. Diga para si mesmo onde e quando pretende usar aqueles conhecimentos. Nem que seja dizer o seguinte, eu preciso disso para passar no concurso para conseguir o meu contra-cheque e o meu olerite. Para te dar um exemplo, vale dizer o seguinte, as pessoas guardam o número da carteira de identidade e não guardam o número do título de eleitor. Por quê? Porque ela sabe que vai precisar usar o número da carteira de identidade várias vezes e usa periodicamente. Se você fizer a mesma coisa com as informações do concurso da matéria, o resultado será idêntico. Quando o professor, por exemplo, diz que tal matéria vai cair na prova, você faz uma marcação no caderno e vai acabar memorizando melhor aquele ponto. Não é assim mesmo que funciona? O que acontece nesse caso é que o seu cérebro foi informado de que aquele item será utilizado no futuro e, consequentemente, o memoriza melhor. 5.1.3 Execução e utilização A melhor forma de nunca mais esquecer uma coisa é praticá-la. Ande de bicicleta um minuto e isso valerá mais do que dois anos estudando teoricamente tudo sobre como andar de bicicleta. Elabore um resumo e você dificilmente esquecerá a sua forma de elaboração e o assunto. Isso acontece porque o fato de fazer, realizar, praticar exige processamento mental mais elaborado e, consequentemente, um maior número de relações, além de uma aplicação efetiva e não simplesmente teoria abstrata. Utilize isso. De agora em diante, procure executar no mundo real o conhecimento adquirido. Quando não tiver nenhuma ideia melhor, ao menos faça um resumo ou uma redação sobre o tema objeto de seu estudo. Tente fazer um novo resumo ou uma nova redação no dia seguinte. Aos poucos, o seu cérebro irá aprender a memorizar, fixar, manter e recuperar essas informações e você ainda estará treinando a transmissão do conhecimento. Outra ideia muito boa é dar aulas. Você junta um grupo de amigos e um da aula para o outro. Isso significa que você estará praticando. Associe sempre o estudo teórico com a prática e com a realização de exercícios. Pratique o máximo possível e a sua memorização será espetacular. 5.1.4 Processos Mnemônicos Um excelente sistema para memorizar dados importantes é o uso de processos mnemônicos. Antes de explicar como usá-los, diga-se que o ideal é memorizar o essencial, o esquema, a árvore, a estrutura, o resumo e a partir daí fazer uso do raciocínio. Esse processo funciona como a formulação de frases, palavras ou relações com letras do dado a ser memorizado. Veja os exemplos a seguir. Não mexe Não mexe é o processo através do qual decorei a fórmula N é igual a M vezes X em química. Já nem sei para que serve essa fórmula, mas sei que nunca esqueci porque utilizei um processo extremamente eficiente. Não mexe é uma frase que tem o N, o M e o X. Foi o suficiente. Princípios constitucionais da administração. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Como decorar isso? É só criar uma palavra. LIMPE LIMPE significa L legalidade I impessoalidade M moralidade P publicidade E eficiência. A palavra te ajuda a decorar. Não mexe LIMPE NONEP NONEP é a classificação de ato administrativo normativo, ordinatório, negocial, enunciativo e punitivo. Nessa frase maluca que eu cantei como uma musiquinha, tem todas as peças da metralhadora .50. Eu já não sei mais quais são as peças, mas me lembro que K é de cano e Bló de bloco. Esse sistema funciona, por exemplo, para Confi Formob, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Sempre que você tiver que enfrentar a triste e velha decoreba, o processo mnemônico vai ajudar. Inclusive, para aprender técnicas de estudo. Eu mesmo vou citar daqui a pouco para você o A e OU que são técnicas de administração do tempo. Autodisciplina, estudar, higiene, que leva a H, organização e utilidade, ou para técnicas de fazer provas. eu vou falar uma frase para você que é até cair foi legal, administrei, revi e descansei. Nessa frase, usando o processo mnemônico, existem pelo menos 15 técnicas de fazer provas com sucesso. Mas isso nós falamos depois. O importante é que você utilize os processos mnemônicos para decorar e memorizar aquilo que for necessário. 5.1.5 Etiquetação mental A etiquetação é uma das técnicas para associar dados a fim de recuperá-los mais facilmente no futuro. A memória arquiva as informações de modo um tanto quanto semelhante aos nossos arquivos de metal ou no nosso computador pessoal. Imagine a memória como um colossal arquivo com inúmeras pastas e gavetas ou como um arquivo de computador onde existem inúmeros arquivos e pastas. Se jogarmos as informações no nosso cérebro de qualquer maneira, nossos arquivos se constituirão numa grande bagunça. Na hora de o cérebro recuperar uma informação, ou não vai conseguir ou vai levar mais tempo do que dispomos. Isso já deve ter acontecido com você. queria lembrar-se de alguma coisa, nome de pessoa, filme, telefone, e não conseguiu. Algumas horas depois, a informação veio direto para o seu consciente, algumas vezes quando você já não precisava mais dela. O que acontece nesses casos é que você manda uma ordem para o seu cérebro e ele vai obedecer. Mesmo depois de você desistir, o seu cérebro fica lá, como um bom empregado, trabalhando freneticamente para encontrar a resposta. O problema é que muitas vezes se deixa a informação tão solta, tão mal arquivada, que é preciso algum tempo para o cérebro achá-la no meio de bilhões e bilhões de neurônios. Uma das soluções para esse problema é treinar o seu cérebro a trabalhar mais rápido na busca de informações. E outro recurso que você pode usar é o que eu chamo de etiquetação mental. Tudo o que você quiser recuperar no futuro deve ser arquivado em pastas por assuntos mais ou menos interrelacionados. Mentalize ou repita para si próprio qual é o assunto de que trata a informação que você está enviando para a memória. Reproduza mentalmente a capa do livro, a importância do assunto, as relações, tudo o que puder servir para que a matéria entre no cérebro bem endereçada. Nessa linha, fazer os resumos, estudar os índices, ler os índices antes e depois do estudo facilita a etiquetação e o arquivamento dessas informações no cérebro de uma forma mais organizada. Com o tempo, você verá que fica mais fácil recuperar os dados. Eu, quando estudo, tenho sempre o cuidado de fixar bem o tema tratado, o título do livro, o título do capítulo. Ao iniciar um novo capítulo, refaça esse trabalho, repito tudo, inclusive passando pelo índice ou esquema. Isso gasta um pouco mais de tempo, mas em compensação, melhora tremendamente a manutenção e a recuperação da informação. Isso funciona para facilitar o quebra-cabeças e ajuda a organizar a memória. Após você treinar o suficiente, fará a etiquetação de uma forma natural. Bastará estar concentrado e fixar o título por alguns segundos. 5.2 Técnicas de estudo favoráveis à memorização Dentre as várias técnicas de estudo, algumas facilitam a memorização. Observe que a memorização não deve ser um objetivo em si mesmo, mas uma consequência do aprendizado sólido. Não fique preocupado em memorizar tudo. Estude bem, estude com técnica e a memorização virá naturalmente. 5.2.1 Leitura e releitura Faça uma pré-leitura, ou seja, leia o índice, os tópicos e as ideias principais, depois leia o texto com calma e, por fim, releia o texto, buscando dar mais atenção aos pontos mais relevantes. Ou seja, a partir de hoje, você lerá e releirá os textos. 5.2.2 Marcações Não se envergonhe em sublinhar, marcar e anotar dúvidas. Não deixe de realçar as ideias principais. Há quem utilize hidrocores, inclusive com cores distintas para cada assunto. Existem vários sistemas, mas o importante é que a pessoa seja capaz de sublinhar e marcar aquilo que ela julga mais necessário. Óbvio, quando se tratar de um livro de biblioteca ou emprestado de algum amigo, você não poderá utilizar isso. Mas, sempre que possível, utilize as marcações, pois elas facilitam a memória e a fixação. 5.2.3 Recitação Consiste em repetir a matéria, o texto ou seu resumo após a leitura. Algumas pessoas, por serem auditivas, irão render tremendamente com este tipo de recurso. No entanto, ele gasta bastante tempo. Avalie qual o resultado que ele traz para você e, dependendo do resultado, faça a recitação. Também são válidos, e bastante, dar aula para si próprio ou fazer perguntas a si próprio em voz alta. O que você não souber explicar ou responder deve ser objeto de revisão. Como disse, a recitação funciona muito para pessoas que são auditivas. 5.2.4 Resumos ou esquemas Tome apontamentos em fichas ou no computador. Após estudar um livro, reveja os tópicos principais utilizando as fichas ou resumos. Dê aula para alguém utilizando as fichas e, se precisar, recorra ao audiolivro. Peça a um amigo para ouvir você e tentar repetir o conteúdo da ficha ou, ao menos, explicar o tema após seu amigo ler cada tópico. Se cada colega de estudo resumir um livro, o encontro de revisão será proveitoso, cada qual dando aula sobre um livro para todo o grupo. 5.2.5 Gráficos e árvores Servem para fazer recordação a médio e longo prazo. O gráfico pode ser mais simples, como um memento ou mais elaborado em forma de árvore. Também podem ser utilizadas figuras e fluxogramas, desde que se insiram as informações básicas para que se faça recordação no momento da revisão. Alguns chamam o gráfico em árvore de sintegrama analítico. O nome não importa. O importante é que você faça resumos e procure fazer resumos de formas criativas. 5.2.6 Questionários e debates Um grupo de amigos também pode dividir a tarefa de preparar questionários. O colega 1 leu o livro A e prepara um questionário sobre o livro B. Ou, leu o livro e prepara o questionário do mesmo livro. O outro colega lê outro livro e prepara outro questionário. Ambos preparam uma aula sobre o livro que leram. Na reunião, após as duas aulas, passam os questionários. Esse sistema pode ser usado com dois ou mais colegas e servir tanto para aprofundar numa mesma matéria ou cada colega pode ficar responsável por uma disciplina diferente. Os debates, estimulados pelos questionários e problemas propostos, constituem excelentes instrumentos de aprendizado e ainda ajudam a preparar as pessoas para provas orais. O sistema mais simples é o colega 1 ler, preparar a aula e fazer o questionário do livro 1. Aí, ele ministra a aula e entrega o questionário para o outro colega. E assim por diante. 5.2.7 Atividade física e memorização Quando a pessoa realiza alguma atividade física relacionada com o estudo, lecionar, fazer resumo, copiar, repetir em voz alta, ela necessariamente utilizará um maior número de funções cerebrais, ativando uma quantidade maior de neurônios. Isso facilita a memorização. Mesmo que a atividade física não seja diretamente ligada à matéria, ela pode ajudar evitando a perda de concentração. 5.3 Revisões e a curva do esquecimento A partir do aprendizado e enquanto a fixação não chega a um nível mínimo, o passar do tempo resulta em perda dos dados gravados na memória. Imaginem o que acontece com anotações a lápis. O tempo vai deixando os registros mais claros, mais claros, até que se perdem. Um bom registro de memória, que em regra envolve a prática, funciona como escrever um dado de modo firme e com caneta esferográfica. Ele se torna indelével, ou seja, não apaga mais. Isso não é difícil de ser feito desde que a gente aprenda como. Assim como se diz que andar de bicicleta a gente nunca esquece, um estudo bem feito e com um número de repetições e práticas suficientes resulta em conhecimento que a gente nunca mais esquece. Ou, quando muito, basta fazer uma rápida revisão que vem tudo à cabeça. Para não esquecer nunca mais alguma coisa, é preciso dar importância a ela, mandá-la para a memória de longo prazo, fazer associações e relações, repeti-la um certo número de vezes até fixá-la bem e, por fim, utilizar essa informação periodicamente. Pode parecer que é muita coisa para se conseguir, mas é muito fácil. Com um pouco de prática, você irá se acostumar e fazer esse processo de modo bem sucedido. E o mais bacana é que você passará a ter um cargo público para comemorar esse seu aprendizado. A melhor forma de lidar com a curva do esquecimento é estudar utilizando as técnicas e fazer revisões periódicas. Quando a matéria é muito extensa, com várias disciplinas ou coisa assim, a solução é fazer bons resumos, ou seja, que permitam uma boa revisão dos pontos essenciais, o que inclui os princípios gerais, os pontos mais importantes, as exceções mais importantes e, se possível, alguns exemplos ou modelos. Fazer revisões semanais ou mensais até passar no concurso pode parecer que vai dar mais trabalho. E vai mesmo. Mas é melhor ter mais um pouco de trabalho e muito mais de rendimento do que, entre aspas, economizar tempo de revisão e perder aprendizado. O que você diria de quem adiciona um pouco de água junto à gasolina do carro para economizar nos trocados? Quer fazer? Faça bem feito. Procure periodicamente utilizar a informação a ser perenizada. Faça revisões, dê aulas, faça redação. Não economize qualidade no estudo, porque quem faz mal feito faz duas vezes. Faça desde logo um estudo metódico e bem organizado, utilizando as técnicas. Como já foi dito, tudo aquilo que você sua no campo de treinamento, você deixa de sangrar no campo de batalha. Dica. Fazer simulados nos cursinhos ou através de provas anteriores do concurso desejado funciona como uma forma de revisão e terá ainda mais resultados se você conferir os gabaritos e revisar os pontos onde ainda não está indo bem. 6. Conclusão A memória é um poderoso instrumento de trabalho desde que bem utilizada. O uso constante das técnicas irá comprovar que elas se aperfeiçoam tanto quanto são utilizadas. Não desanime nas primeiras tentativas. É natural alguma dificuldade inicial. Curta o aprendizado de como usar a sua memória como se fosse uma brincadeira, um desafio, um jogo proveitoso e instigante. Considere-se um privilegiado por ter um cérebro e uma memória tão espetaculares. E eles só dependem de ativação e uso racional. E antes de passarmos ao próximo capítulo, quero deixar para você uma frase. Sempre haverá outra chance para sanar os seus erros, inclusive os sérios. Fracasso não é cair. Fracasso é não se levantar. Capítulo 8 Tempo de Estudo 1. Administração do Tempo e Tempo de Estudo Individualização e Qualidade Administração do Tempo O tempo de estudo não é uma parte isolada da sua vida, mas uma parcela do tempo em interação com as demais atividades. Para se ter um bom horário de estudo, é preciso a harmonização, pois ninguém pode apenas estudar. É preciso cuidar da administração do tempo e isso envolve vários fatores entre os quais a responsabilidade com os nossos objetivos e a flexibilidade para adaptar o que for possível e para se adaptar às circunstâncias. A administração do tempo abrange o tempo de cada uma de nossas diversas atividades. Algo tão grave e sério que às vezes nos causa certa angústia. Mas se você aprender a administrar o seu tempo, tudo irá render mais. A Bíblia, em muitas passagens, fala sobre a administração do tempo. Em Efésios capítulo 5, verso 16, ela chega a dizer o seguinte, remir o tempo usando bem cada oportunidade. Se administrar o tempo é algo assim tão valioso, é óbvio que administrar o tempo de estudo também será. Seja porque o estudo ajuda a vencer em nossa vida, seja porque nosso tempo é limitado e, portanto, devemos saber dividi-lo de uma forma inteligente. Procurando o ideal. A ideia normal de quem está estudando é de saber quantas horas deve estudar por dia ou por semana para ter sucesso. É por essa razão que uma das perguntas que mais ouço é William, quantas horas você estudava por dia? Mas essa não é a melhor pergunta. Einstein, aliás, dizia que a formulação da pergunta é mais importante do que a própria resposta. O importante é o seu horário. Perguntar quantas horas outra pessoa estudava não tem utilidade porque ninguém tem sua vida. Ninguém tem a vida igual a de outra pessoa. Uns trabalham, outros não. Uns vão à igreja, outros não. Uns são solteiros, outros casados, outros mais ou menos. Uns têm filhos, outros não têm filhos. O que adianta saber é quantas horas você estuda. e a pergunta a ser feita é quantas horas você pode estudar por dia ou por semana. Além do mais, o certo é perguntar primeiro como estudar e só depois quantas horas você vai estudar. O número ideal de horas para estudar é o maior número de horas que você puder desde que mantida a qualidade de vida e a qualidade do estudo. Esse é o número. Quantidade versus qualidade Como tudo na vida, importa mais a qualidade do estudo do que a quantidade de horas estudadas. Há quem estude 12 horas por dia e o resultado prático seja inferior ao de uma outra pessoa que estuda 2 horas por dia. Por quê? Por causa de uma série de fatores como concentração, método e ambiente de estudo. Mesmo assim, os estudantes e candidatos preocupam-se apenas com quantas horas e quase não se preocupam com o como se estuda. Você que está ouvindo esse audiobook deve se preocupar primeiro com a qualidade do estudo, eliminar o desperdício, eliminar a baixa qualidade e ali sim nós estaremos caminhando corretamente. Uma das vantagens de estudar para um concurso é que até passar você sacrifica uma considerável parte do seu tempo, mas após sua aprovação você pode refazer seu horário do jeito que preferir. Você terá um horário definido, você terá férias, feriados e poderá refazer a sua vida e o seu horário para fazer aquilo que você já fazia, aquilo que você gosta, mas tudo isso com a vida profissional resolvida, curtindo seu sucesso e, claro, com mais status e dinheiro no bolso. Uma hora de estudo com qualidade vale mais do que cinco horas de estudo sem qualidade. Mas, claro, cinco horas de estudo com qualidade vale mais do que uma hora de estudo com qualidade. Assim, você deve reservar o maior tempo possível para o estudo, apenas com o cuidado de separar tempo para o descanso, o relaxamento, o lazer e a família, pois estes elementos vão ajudar você a aguentar a maratona dos concursos. O resultado da soma da quantidade com a qualidade pode ser expresso naquilo que está escrito em 2 Coríntios 9, verso 6. Aquele que semeia pouco, pouco também seifará, e aquele que semeia em abundância, em abundância também seifará. Não adianta fazer nada mal feito, pois, já disse, quem faz mal feito tem que fazer duas vezes. 2. Fórmula do tempo real de estudo Para demonstrar a importância da qualidade e facilitar ao aluno a identificação de seu real tempo de estudo, desenvolvi uma fórmula simples, mas que indica se alguém está ou não desperdiçando tempo. Tempo, além de valer dinheiro, é algo que, depois de gasto, não volta mais. Eis a fórmula. TRE é igual a THE multiplicado por NC multiplicado por QE. Muito simples. Tempo real de estudo é igual ao tempo horário de estudo multiplicado pelo nível de concentração e multiplicado pela qualidade de estudo. O que é o tempo horário de estudo? Tempo horário de estudo significa quantos minutos ou horas você estudou. O que essa fórmula diz? Ela diz que só é possível definir quanto tempo uma pessoa estudou se multiplicarmos o tempo de estudo em número de minutos ou horas pelo nível de concentração que ela tinha e pela qualidade do estudo. É correto dizer que o nível de concentração está contido no conjunto de características do que chamamos de qualidade de estudo. Eu mencionei a concentração em especial porque ela é um dos fatores mais importantes. Assim, a dica é a de para pensar em tempo de estudo começar se preocupando com a concentração e com a qualidade do estudo. Depois disso, vamos procurar estudar a maior quantidade possível de horas mantendo um mínimo de sanidade do sistema, um mínimo de sanidade da pessoa, de tranquilidade e para isso é importante um pouco de descanso, mas sobre isso falaremos mais adiante. 3. Falta de tempo e dicas de estudo Muitas pessoas dizem que não têm tempo para estudar, mas vivem desperdiçando oportunidades preciosas para fazê-lo. A falta de tempo tem três motivos básicos. 1. Falta de prioridade, ou seja, de compromisso com o objetivo. A pessoa tem até interesse em estudar, mas nem tanto. Esse interesse é menor do que o de passear, curtir, descansar, dormir, jogar futebol. Só esquece que se ela fizer tudo isso depois da aprovação, será muito mais interessante. Segundo motivo para a falta de tempo. Falta de organização. Falta de organização e de sua melhor ajudante, a autodisciplina. A pessoa quer estudar, mas não prioriza suas atividades nem organiza seu horário, ou organiza o seu horário e não procura cumpri-lo. Aqui se inclui também o desperdício de tempo. Terceiro motivo básico para a falta de tempo. Multiplicidade de responsabilidade. É, algumas vezes a pessoa tem múltiplas e indeclináveis responsabilidades. Trabalho, filhos, pessoas doentes na família. Nos dois primeiros casos, falta de prioridade e falta de organização, ou você desiste de seu objetivo ou começa a levar seu objetivo a sério. Se é para valer, então organize e cumpra seu programa de estudo. O terceiro caso, excesso de responsabilidades, é que é mais complicado, pois reflete dificuldades cuja solução não depende apenas de você. Aqui, é preciso capacidade de adaptação e um pouco de paciência. Tão importante quanto achar tempo de estudo nas atividades diárias é querer achar tempo. Tempo não se tem, tempo se faz, é o que dizia meu pai. Existem pessoas que querem abraçar o mundo, esquecendo-se que a multiplicidade de objetivos dificulta que eles sejam alcançados. É preciso fazer opções. Se você não consegue achar tempo para estudar, é porque talvez não queira realmente ser aprovado. Porque se você quiser, você vai achar tempo. Um bom exemplo dessa necessária opção está no Evangelho de Mateus, quando Jesus fala na opção de servi-lo. Ele diz, se o teu olho te fizer tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Melhor te entrar na vida com um só olho do que, tendo dois olhos, ser lançado no inferno de fogo. Isso está em Mateus 18, versículo 9. Parafraseando a Bíblia, se alguma atividade atrapalha o teu estudo, arranca-a e lança longe de ti, pois é melhor passar no concurso sem ela do que, com ela, não passar no concurso. Flexibilidade no horário A flexibilidade é a maior virtude de um horário de estudo, desde que combinada com responsabilidade. Se no horário de estudar você está com sono, durma um pouco e volte a estudar depois, mais recuperado e com mais qualidade. É melhor dormir uma hora e estudar outra do que passar duas horas babando em cima do livro. Se o horário é de estudo e um amigo precisa conversar sobre um problema sério, ou se é aniversário da sua namorada ou esposa, ou se seu pai pede uma ajuda, largue o livro e atenda a sua família. Se o horário é de estudo mas sua turma te chama para sair, saia com a turma. vá ver o filme, mas sempre compense essas horas nas horas que estavam programadas para o lazer. Aí é que eu digo, tem que haver um misto de responsabilidade e de flexibilidade. Há horas em que devemos dizer não a parentes e amigos, há horas que devemos dizer não até ao nosso cansaço e há horas em que devemos flexibilizar o nosso horário. Afinal, o patrão somos nós, o horário é que é o nosso empregado. O importante é você entender o princípio. É preciso equilibrar uma vida saudável com um esforço sincero e grande em busca do aprendizado. Quem não faz nada se não estudar não vai aguentar muito tempo estudando. E quem nunca consegue tempo para estudar realmente, para estudar com dedicação, está precisando rever seus objetivos e a seriedade com que os trata. Eu tenho certeza que você é uma pessoa dedicada. Agora, nós precisamos colocar isso em prática. Aumente sua resistência A atividade física de ficar sentado estudando exige tanto condicionamento quanto a atividade atlética. Não é fácil disciplinar o próprio corpo para resistir a horas e horas estudando. Se você não está acostumado, dificilmente conseguirá ficar várias horas seguidas sentado estudando ou fazendo provas. O que fazer? Insista! No primeiro dia, você vai ficar sentado uma hora. No segundo, uma hora e 15 minutos. Um dia, você vai conseguir ficar cinco, seis, oito horas estudando. Sempre faça um pouquinho a mais. No exercício físico, uma flexão de braço a mais, correr mais 500 metros e no estudo, estudar mais 10, 15 minutos. Só assim, você forçará o crescimento de sua resistência. Claro que, para estudar cinco, seis, oito horas, é importante fazer intervalos, mas sobre os intervalos nós falaremos depois. Pausas e intervalos. Não se esqueça de dar uma paradinha de vez em quando, para ouvir uma música, para tomar um café ou algo parecido. Isso não prejudica o estudo, ao contrário, auxilia e faz o rendimento médio subir. O que não é possível é ficar parando de cinco em cinco minutos. O sistema ideal é aquele em que você estuda uma hora ou uma hora e meia e para 10 a 15 minutos. Os intervalos constituem um valioso e indispensável instrumento em qualquer atividade um pouco mais prolongada. Trataremos deles mais acuradamente ao discorrer sobre um ambiente interno e externo de estudo. Dois cuidados, porém. Um, sempre que for recomeçar o estudo, concentre-se. É interessante rever rapidamente os tópicos já estudados, pois isso facilita a memorização e a fixação. e dois, recomece, pois aqueles que param para tomar um cafezinho não voltam mais. Quatro, como fazer seu planejamento do tempo? O planejamento anda lado a lado com o sucesso. Quem falha em planejar está planejando falhar. Já foi dito. Para você utilizar bem o seu tempo, deve haver um planejamento de passos e etapas, um método. Crie o mais rápido possível um quadro daquilo que precisa estudar e de quanto tempo irá dedicar para cada disciplina. Utilize a técnica AEIOU. A IOU é um processo mnemônico. AEIOU significa autodisciplina, estudo, higiene, organização e utilidade. Vamos a elas. A autodisciplina já foi abordada. Higiene. Higiene é muito mais do que tomar banho, escovar os dentes e cortar as unhas. Higiene significa manter um nível razoável no plano físico e mental. Isso inclui atividade física, o lazer e o serviço social. Isso inclui o mínimo de paz e tranquilidade. E também significa cortar da sua vida aquilo que pode ser cortado e eliminar os excessos. Me diga, o que pode ser cortado ou diminuído de sua vida hoje e convertido em estudo. Faça isso e você estará mais perto do seu cargo. Organização vai além de ter um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar, o que já é um grande passo. É preciso ter um tempo para cada coisa e fazer cada coisa seu tempo. Estar presente na hora da realização de uma tarefa é extremamente importante. A organização elimina a tensão e o estresse e aumenta a concentração. Fazer o quadro horário é o primeiro passo para se organizar. Utilidade Utilidade é pergunta básica a respeito de cada uma de suas atividades diárias. Se é útil, faça. Se é útil, faça e tente aumentar a produtividade. Se não é útil e der para não fazer, não faça. Se não é útil e tiver que ser feito, procure fazer dando alguma utilidade de estudo. Isso significa fazer algumas coisas estudando. Por exemplo, estudar na fila, estudar no ônibus, estudar no consultório. Você tem que fazer aquilo e vai passar a fazer aquilo estudando. Se você reparar, eu não falei da letra E. A letra E é muito simples. Ninguém faz uma casa sem tijolos e nenhuma técnica funciona sem estudo. E significa estudar, 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 estudar. Estudar, 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 estudar. Estudar para concursos é estudar e treinar. Quem não faz questões e exercícios não passa. Quem só estuda teoria e não faz questões não passa e quem só faz questões também está fazendo do jeito errado. Isso é um equilíbrio. Estudo teórico e exercício. Este é o caminho da aprovação. 5. Como criar mais tempo. 5.1 Introdução Sempre que eu dizia não ter tempo para fazer alguma coisa meu pai respondia tempo não se tem tempo se faz e ele está certo ninguém tem tempo ainda mais hoje em dia Por isso, você tem que fazer seu tempo criar seu tempo O fato é que você vai arrumar tempo para fazer as coisas nas quais tiver real interesse onde houver compromisso Se estudar ou passar em concurso interessa você vai conseguir arrumar tempo Para isso algumas ideias 5.2 Ideias Se você anda de ônibus e consegue ler em movimento leia Se não consegue como é meu caso grave em seu MP3 iPod a matéria e a ouça Aliás você já está ouvindo esse audiobook isso significa que você já está acostumado a usar este caminho Se você viaja acompanhado utilize questionários dê aula veja resumos Se se trata de colega de estudo os dois aprenderão muito Se alguém que não estuda com você mas quer ajudar ele ouvirá a aula e só fará perguntas previamente preparadas por você com muito prazer Se esta pessoa não está com boa vontade para ajudar arrume outra companhia até passar na prova Se você anda a pé corre ou faz ginástica ou anda de carro a solução é gravar a matéria e ouvir enquanto faz essas atividades Se alguém furtar o seu MP3 compre outro O primeiro salário já dará o retorno do investimento Calcule quanto tempo você gasta semanalmente com o deslocamento Retirando a parcela mínima para entrar e sair do carro ou para apagar a passagem todo este tempo pode ser convertido em tempo de estudo Claro não vai ser a mesma coisa que o estudo em casa ou na biblioteca mas alguma coisa vai render A grande vantagem é que se trata de um período indeclinável e que você até aqui mantinha inutilizado para o estudo Estude onde for possível no banheiro durante as tarefas diárias nas filas dos bancos no consultório diminua o lazer excessivo em suma encontre horas que estão escondidas no seu dia e onde você pode estudar 5.3 Como se organizar melhor e como usar o senso de utilidade Uma das maneiras para se criar tempo é acabar com o desperdício É sobre como não perder tempo Não perder na prática significa ganhar tempo Sobre isso iremos falar agora 1. Faça um quadro horário geral e um quadro horário de estudo 2. Tenha autodisciplina A letra A do A e OU E equilibre as atividades dando importância a cada uma delas e mantendo um senso de equilíbrio 3. Termine uma coisa antes de começar a outra 4. Mantenha seu local de estudo arrumado e iluminado 5. Anote as tarefas que devem ser realizadas Procure anotá-las de acordo com a importância e a urgência 6. Se possível peça ajuda de parentes e amigos Dentro do possível delegue peça ajuda sem se tornar um explorador com bom motivo 7. Faça um equilíbrio Não se torne nem um parasita e nem fique assumindo as tarefas alheias Faça suas obrigações e leve os outros a fazerem as deles 8. Aprenda a dizer não de uma forma educada sempre que for preciso 9. Não enrole nem se enrole Para cada tarefa estabeleça prazos realistas e cumpra-os 10. Estabeleça as prioridades Faça primeiro o que é importante e urgente depois o que é importante e não urgente e por fim as demais tarefas 11. Antes de tentar salvar o mundo passe no concurso Como ganhar tempo dentro do aspecto da utilidade? Uso do banheiro Acabe com os banhos longos pelo menos até passar em concurso A menos que esteja dando uma aula imaginária sobre o assunto você deve tomar banhos rápidos Acabe também com o excesso daquelas horas dedicadas ao cabelo as roupas a maquiagem etc. Mantenha sempre material de estudo no banheiro no box no espelho etc. Uso do telefone Compre uma ampulheta de tempo de 4 a 7 minutos mais ou menos Quando a conversa telefônica começar vire a ampulheta e, acabado o tempo acabe o telefonema Peça para alguém fazer e atender as ligações delegáveis Quando você mesmo tiver que ligar faça todas as ligações de uma só vez Não conte casos histórias troque ideias planeje seu próximo ano ao telefone e, de forma alguma fique discutindo relacionamento seja o seu seja o dos outros ao telefone Sempre que for ligar liste o que precisa saber ou dizer Quando receber uma ligação faça o mesmo Vá direto ao assunto seja objetivo não perca tempo Eu sei que isso é complicado mas tenha certeza que o bom uso do telefone irá gerar horas e horas semanais de estudo Uso da TV Defina quais são os programas que irá ver seja por informação como noticiários ou programas educativos seja por lazer filmes, seriados comédias Cumpra a programação Não perca tempo com novelas programas de auditório filmes reprisados e Big Brother Brasil Assista a isso depois da sua aprovação Com exceção do horário de lazer que é livre procure assistir apenas aos programas que sejam úteis em termos culturais informativos ou no horário de lazer E, mesmo no horário de lazer defina com seus amigos e parentes se existe algum lazer mais agradável do que a televisão Se houver desligue a televisão e vá fazer essa coisa Não estude perto da televisão nem ouvindo seu som Nunca passe perto dela ou dê a famosa paradinha rápida só para ver o que está passando Isso não funciona e nós dois sabemos disso Reuniões de estudo e outras Ao agendar a reunião prepare antecipadamente o que deve acontecer nela É importante não desperdiçar tempo Se a reunião deve durar uma hora procure agendá-la de modo a que mais ou menos uma hora e meia ou duas depois do início você tenha um compromisso Outra técnica é pedir para alguém ligar 15 minutos antes da hora de terminar a reunião Se a reunião é de estudo estude Se é de trabalho trabalhe O delicioso papo furado deve ser deixado para as ocasiões dedicadas a isso O seu quadro horário deve ter o tempo para lazer Nessa hora converse o que quiser Se a reunião é de trabalho faça a reunião na sala ou na casa de outra pessoa Se é para estudo a tendência é que haja um revezamento Em qualquer caso não deixe de disciplinar o tempo Estude de preferência com a porta fechada Refeições Não tente almoçar e estudar ao mesmo tempo pois isso não ajuda muito Não desperdice tempo enquanto faz suas refeições divagando conversando comendo em lugares que demoram a servir Use o horário das refeições para fazer um relaxamento Tranquilize-se e almoce sem pressa Desligue-se isso fará bem para você e para sua digestão A refeição é um ritual Participe dele e seja grato por ter o que comer Após a refeição relaxe por 5 a 10 minutos Leia ouça uma música pense na vida e em seguida retorne ao trabalho ou ao estudo Não existe esse negócio de que ler ou estudar depois de uma refeição faz mal basta ter o costume Se você trabalha fora é normal ter uma hora de almoço As pessoas gastam 40 minutos almoçando e 20 papeando Eu recomendo que você almoce em 30 minutos e estude em 30 minutos Com isso você ganha 2 horas e meia de estudo por semana Trabalho Procure aplicar as ideias que eu acabei de falar em seu local de trabalho Quando iniciar o horário de trabalho esqueça do resto e produza o melhor possível Quando terminar o expediente não leve os problemas do trabalho para casa Deixe os problemas do trabalho e o trabalho no local de trabalho Não misture as estações Otimize Há ofícios e atividades onde há grande tempo ocioso onde você pode ficar muito tempo sem fazer nada Normalmente as pessoas conversam ou desperdiçam tempo Você deve estudar Se você almoça durante uma hora reserve 15 minutos para redigir ou se der mais 15 minutos para ler a matéria Se você lida com muito papel não leia memorandos e ofícios mais de uma vez Logo na primeira vez que os ler anote o que deve ser feito responda-os e determine ou delegue o que for cabível Não só no trabalho mas em qualquer situação tenha sempre consigo material de leitura Use-o em situações de espera ou demora Visitas Se alguém visitar você de surpresa seja educado mas gentilmente demonstre que tem compromissos e horários Atender a pessoa em pé ou na varanda é eficaz Outra solução é marcar um dia para sair com a pessoa no horário para lazer Além do visitador inesperado há uma outra espécie de pessoa que atrapalha o estudo Aqueles que não têm o que fazer e querem dividir o próprio ócio com os demais Evite isso Dependendo da pessoa há uma outra forma de resolver o problema Amavelmente diga que precisa estudar e gostaria que a pessoa ajudasse por exemplo assistindo a uma aula sua ou indo pagar uma conta no banco enquanto você estuda Em pouco tempo você é que será o chato e a pessoa vai procurar outro Dentro do possível procure agendar quem você irá visitar e quem vai visitar você Não estamos falando aqui daquele parente ou amigo que repentinamente teve um problema e precisa do seu auxílio Nessas ocasiões você pode e deve ser solidário e exercer a flexibilidade O que se deve evitar é uma prática de visitas e festas regulares ou pior inesperadas Quanto mais se senta mais se assiste TV se oferece café se puxa assunto e mais tempo se gasta tempo que poderia estar sendo dedicado à leitura ou à realização de exercícios Defina para você mesmo o que prefere ser no momento um anfitrião agradável ou passar no concurso Por fim temos aquele sujeito que nos procura um monte de vezes para pedir para fazermos alguma coisa que não é nossa obrigação Cordialmente diga não Lembre-se que como já foi dito difunto quando acha quem o carregue dá volta no caixão Aprenda a dosar ou ajudar os outros e o ajudar a si mesmo para poder ajudar mais a si mesmo e aos outros num futuro próximo Em tempo de estudo não dá para ficar ajudando o tempo todo Outras dicas A primeira pessoa a ser disciplinada é você mesmo mas não é a única Um projeto de estudo não sobrevive sem uma parcela de participação dos familiares e amigos Através de conversas acordos indiretas pedidos e atitudes entre os quais uma conversa séria se preciso indique aos outros a sua necessidade de tempo Os outros são seus parentes amigos e até seu parceiro amoroso Mostre o seu compromisso com o objetivo e que quando ele for alcançado será melhor para todos Insista para que as pessoas se façam colaboradoras na sua autodisciplina A participação coletiva no seu objetivo pessoal será mais fácil se houver uma dosagem razoável do tempo dedicado ao estudo e às atividades com eles ou seja família amigos namorado esposa etc Quando você tiver sucesso e até chegar nele não deixe de reconhecer e agradecer o apoio de seus circunstantes ou seja separe algum tempo para as pessoas que você ama e curta esses momentos isso vai relaxar você e seus familiares Outra coisa seja gentil com as pessoas mas impiedoso com o tempo não seja indelicado com ninguém mas também não desperdice tempo resumindo o que eu falei até agora 1 saiba dizer não ao seu desejo de lazer sono e atividades sociais em excesso 2 saiba educadamente dizer não aos convites de familiares e amigos para participar de festas passeios lazer conversas e tudo que estiver em excesso indo além se der é melhor deixar de ir a um casamento ou aniversário e passar logo do que ser muito social e muito desempregado após o concurso revitalize sua agenda social uma vez um aluno falou que assim perderia a namorada eu respondi que se ela não estava disposta a ajudar e cooperar perdê-la seria um excelente negócio para os três para esse amigo para a namorada e para ele passar em concurso se for o casamento do seu melhor amigo ou o jogo de final de campeonato ou uma apresentação do seu filho claro meu camarada vá por fim não se estresse com o tempo apenas aprenda a administrá-lo 6 conclusão como vimos o tempo de estudo não é algo objetivo nem estático o mais importante não é quanto você estuda mas como você estuda com organização e autodisciplina é possível ganhar tempo muito tempo não só criando tempo mas também evitando o seu desperdício ainda sobre tempo vale a pena mencionar o excelente texto de Radauanassar em Lavor Arcaica O tempo é o maior tesouro de que um homem pode dispor embora inconsumível o tempo é o nosso melhor alimento sem medida que o conheça o tempo é contudo nosso bem de maior grandeza não tem começo nem fim onipresente o tempo está em tudo existe tempo por exemplo nesta mesa antiga nestas paredes antigas existiu primeiro uma terra propícia existiu depois uma árvore secular feita de anos sossegados e existiu finalmente uma prancha nodosa e dura trabalhada pelas mãos de um artesão dia após dia existe tempo nas cadeiras onde nós sentamos nos móveis da família nas paredes na água que bebemos na terra que fecunda na semente que germina nos frutos que colhemos no pão em cima da mesa rico não é o homem que coleciona e se pesa num amontoado de moedas e nem aquele devasso que se estende mãos e braços em terras largas rico só é o homem que aprendeu piedoso e humilde a conviver com o tempo aproximando-se dele com ternura não contrariando suas disposições não se rebelando contra seu curso não irritando sua corrente estando atento para seu fluxo brindando antes com sabedoria para receber dele os favores e não a sua ira o equilíbrio da vida depende essencialmente deste bem supremo e quem souber com acerto a quantidade de vagar e ou a desespera que se deve pôr nas coisas não corre nunca o risco ao buscar por elas de defrontar-se contra aquilo que não é para terminar esse capítulo eu poderia dizer algo parecido que o equilíbrio do tempo e o equilíbrio da aprovação depende essencialmente deste bem supremo o tempo e quem souber com acerto a quantidade de estudo e lazer que deve pôr na sua vida não corre nunca o risco de não passar em concursos capítulo 9 como montar seu quadro horário 1 como montar um quadro horário geral e de estudo como já dissemos no capítulo anterior os dois valores essenciais para administrar nosso tempo são a flexibilidade e a responsabilidade a flexibilidade decorre do fato de termos o livre-arbítrio para montar modificar e substituir as coisas que serão feitas a responsabilidade decorre do fato de sabermos que sem esforço e sem ação contínua e direcionada não é possível obter resultados se não fizermos nada de diferente a vida não vai ter nada de diferente ainda sobre essa relação atente para duas ideias responsabilidade no pain no win ou como dizem alguns no pain no gain como dizem os treinadores de atletas olímpicos ou seja sem dor sem esforço dedicação persistência transpiração e ação sem vitória sem dor sem sucesso para organizar nosso tempo o melhor caminho é a elaboração de um quadro horário quadro horário é uma coisa que todo mundo sabe o que é quase ninguém faz e de quem faz quase ninguém cumpre contudo mesmo que cumprido apenas em parte o quadro horário ajuda tremendamente o resultado ele é um dos mais perfeitos métodos para otimização do tempo através dele vários alunos descobriram inúmeras horas por semana em que poderiam estudar e não sabiam o ser humano principalmente o latino tem uma certa resistência a qualquer coisa que lhe pareça ato de autoridade ou controle isto manifesta-se tanto na resistência a preparar o quadro quanto na dificuldade para cumprir com responsabilidade e autodisciplina as suas metas insisto que não será um esforço em vão experimente é preciso fazer dois quadros 1. quadro horário geral QHG 2. quadro horário de estudo QHE No quadro geral colocamos todas as nossas atividades deixando em branco os tempos vagos em seguida procuramos espaços que possam ser convertidos em tempo de estudo por exemplo se sei que todo dia das 6 às 7 e das 18 às 19 estou no ônibus acabei de encontrar 10 horas semanais de estudo extra o quadro de estudo é feito posteriormente usando-se as horas vagas e as otimizadas identificando-se as matérias a estudar e a distribuição da carga horária entre elas uma das maiores vantagens do quadro horário é a liberdade e a paz de espírito que decorrem de se fazer aquilo que se decidiu na hora em que você monta o seu quadro horário e o seu quadro de estudo você é absolutamente livre é você quem escolhe o que será feito quando como e onde além disso você vai poder parar de levar livros para a praia já reparou que todo mundo leva e ninguém estuda e que quem estuda acaba não curtindo a praia um bom quadro horário terá a hora para a praia e a hora para o estudo e com isso estes dois momentos de sua vida irão render bem mais mas vamos a algumas perguntas você já foi namorar sentindo-se culpado porque devia estar estudando você já ficou estudando com baixa produtividade pois estava mesmo com vontade de namorar você já teve ocasião em que estava estudando e entendendo a matéria A e de repente veio uma preocupação em aprender a matéria B e nesta hora você foi estudar a matéria B e parou de entender a A ou ficou na A mesmo com menor concentração nosso cérebro nem sempre é capaz de organizar sozinho nossas atividades embora o consciente tenha noção de divisão do tempo o inconsciente nem sempre a tem por isso é muito comum que quando estamos fazendo uma coisa surjam na mente informações e cobranças a respeito de outras nestas horas o quadro serve como uma espécie de assessor organizacional se você separou a sexta-feira à noite para namorar é possível que o seu cérebro na sexta-feira à noite mande uma mensagem para você estudar nessa hora você deve entre aspas responder ao seu cérebro que aquela ocasião é para fazer exatamente o que você está fazendo sem culpas e nem intenção de igual modo na hora de estudar estudar se na sexta você marcou para estudar até às 18 horas até às 18 horas apenas estude não se deixe levar por devaneios ou pressa para dar a hora de ir namorar quando vier aquela imagem da sexta-feira à noite autodetermine-se no sentido de deixar aquele interesse para o momento adequado com isso tanto o estudo quanto o namoro irão render mais quando você estiver por exemplo estudando a matéria A e entendendo e o seu inconsciente enviar uma mensagem a respeito da matéria B você deve conscientemente determinar que toda a sua atenção permaneça na matéria A já que a matéria B tem seu tempo determinado para o estudo com isso você evita a coisa mais comum entre o estudante que é estar estudando uma matéria e começa a pensar na outra isso é perda de desempenho de aprendizado e de memorização ou seja com o quadro horário você deixa de ficar à mercê de seus impulsos naturais e inconscientes sua vida ficará mais organizada e tranquila e o seu estudo consequentemente renderá muito mais 2 como montar o quadro horário geral QHG antes de montar seu quadro horário faça duas coisas a conscientize-se que para se chegar a um resultado diferente é preciso uma conduta diferente e que qualquer conquista exija um período maior ou menor de trabalho e investimento e B utilize a técnica AEIOU que vimos no capítulo anterior Avalie sua semana identificando as necessidades de descanso sono higiene locomoção trabalho estudo no curso preparatório ou na faculdade lazer refeições estudo em casa atividade comunitária ou religiosa a seguir preencha o quadro horário você pode baixar um quadro horário no meu site ou usar uma planilha de Excel lance os dias da semana e os horários da hora em que você acorda até a hora em que você vai dormir depois lance as atividades que você realiza diariamente por exemplo segunda de 6 às 7 de 7 às 8 de 8 às 9 e assim por diante de 6 às 7 acordar de 7 às 8 ônibus de 8 às 9 trabalho de 9 às 10 trabalho e assim por diante depois de ter registrado todas as atividades no quadro identifique os horários em que não tem nenhuma atividade ou seja os horários livres circunde-os com uma caneta de cor diferente ou fosforescente estes quadros são as horas que serão divididas para as atividades básicas de quem quer passar estudo 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 exercício 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 lazer e atividade física algumas observações sono cada organismo tem uma necessidade específica de horas de sono que precisam ser respeitadas não adianta você acordar às 4 da manhã e passar o dia ruim baixar a qualidade do estudo e a longo prazo se estressar e acabar desistindo procure descobrir o número ideal de horas de sono por dia para você o máximo que você pode fazer é forçar um pouco mais no meio da semana e pagar o sono atrasado no final de semana ou quando o concurso está se aproximando aumentar um pouco a carga horária mas mesmo assim você precisa poucos dias antes do concurso se recuperar para chegar descansado para fazer a prova observe-se diminua 30 minutos de seu sono diário e veja como seu organismo responde se funcionar bem você ganhou 3 horas e meia de estudo por semana mas se não funcionar bem respeite seu organismo outro toque falta de exercícios físicos regulares ou seja sedentarismo e obesidade aumentam o seu sono se você quer mais tempo para estudar comece a praticar exercícios físicos 3 vezes por semana e controle um pouco melhor a sua alimentação se você quiser mais dicas sobre isso visite a minha página www.williamdouglas.com.br na parte de WDPTS ou seja o Personal Training System para provas e concursos dia de descanso como já dissemos não é errado mas até benéfico que haja um dia por semana em que você não estude este será o seu dia de descanso ou seja o dia para recuperação o dia para relaxamento o dia para recarregar a bateria ele poderá ser o seu dia religioso ou o dia em que há menos tempo disponível para o estudo este dia servirá para o cérebro burilar e assimilar o que você estudou nos demais aliás o sono também é útil para que o cérebro faça a memorização o tempo de descanso e de sono também é utilizado pelo cérebro para aprender e memorizar como já foi provado pela ciência por isso se diz que time out is not time off ou seja que o tempo em que você está fora do estudo não significa que há um tempo desligado ou desperdiçado veja que Deus criou um dia semanal de descanso do trabalho e ele o criador conhece o funcionamento do organismo humano use este dia para lazer descanso família etc ou seja recarregue as baterias algumas pessoas não conseguem um dia inteiro de descanso nesse caso recomendo pelo menos meio turno ou meio dia de descanso após cortar os excessos e se organizar você verá quantas horas vai dedicar a cada atividade não tente fazer milagres melhore aos poucos o seu quadro horário e a sua administração do tempo ninguém começa a estudar do dia para a noite e faz 8 ou 10 horas de estudo por dia isso não existe procure ir otimizando aos poucos otimize cada uma das partes do seu dia esteja presente em cada atividade concentre-se o lazer pode ser atividade física ou atenção dispensada à família ou um pouco de cada se há filhos saiba separar uma parte do tempo para o cônjuge e outra para os filhos se possível evite eliminar o tempo dedicado às atividades filantrópicas ou religiosas pois elas são úteis para o espírito e dão maior força interior o que é preciso é eliminar os excessos é melhor você levar um pouco mais de tempo para passar e passar com a cabeça no lugar do que alcançar sucesso como um autômato egoísta ou então ficar tão estressado que acabe não passando depois de fazer o seu quadro horário geral e o seu quadro horário de estudo analise as médias de tempo de cada atividade a sua semana tem 168 horas a sua e a de todo mundo vamos então a algumas perguntas qual a porcentagem de tempo dedicado ao estudo ao lazer e assim por diante é um conjunto equilibrado e razoável o número de horas dedicadas ao estudo é compatível com a ideia de compromisso com o resultado pretendido as horas inúteis foram otimizadas para transformarem-se em horas úteis você vai aguentar e querer cumprir o horário na forma em que ele se encontra como se diz o ótimo é o pior inimigo do bom não adianta um horário ótimo e miraculoso mas impraticável é melhor você criar um horário bom e que o cumpra some o tempo que você gasta com cada uma das atividades do seu hoje agora o que você está vivendo no momento veja o que está bom veja o que está em excesso e veja aquilo que está faltando em seguida faça para si mesmo uma proposta de redistribuição do seu tempo esse novo você com o tempo mais organizado deve ser um você mais próximo da aprovação 3. como montar o quadro horário de estudo 3.1 como organizar as matérias após definir quantas horas você tem para estudar liste as matérias que cairão na prova ou no concurso separe as que você gosta as que são indiferentes e as que você não gosta pronto olhe para todas elas e num gesto de inteligência passe a gostar de todas pois caso contrário você terá uma diminuição de rendimento nas que não gosta ou nas que não tem nenhum prazer e são exatamente nelas que você será reprovado as matérias que você até ontem não gostava ou era indiferente são provavelmente as que sabe menos no momento ora separa as que você gosta e sabe mais e as que gosta e sabe menos porque a partir de agora você gosta de todas repare que ao fazer referência a certas matérias eu me preocupo com a atitude mental em relação a elas se você não gosta da matéria você não irá aprender a matéria a partir de hoje você gosta de todas elas e vai estudar mais aquelas que no momento ainda sabe menos 3.2 se existirem matérias com maior peso na prova Se existirem matérias com maior peso na prova você pode aumentar a carga horária das mesmas Divida o tempo de estudo de acordo com a importância das matérias na prova ou com sua facilidade maior ou menor de aprendizado Privilegie as matérias com maior peso na prova ou onde por enquanto você tem maior dificuldade Com o tempo você terá um bom nível em todas Reserve tempo para aquilo que chamo de matérias de suporte ou seja para leitura em geral para redação e principalmente para realização de exercícios E aí vem uma pergunta Vale a pena fazer esses cálculos? Sim Claro que vale a pena fazer estes cálculos pois você organizará melhor o seu horário e aumentará o seu rendimento de forma extraordinária Capítulo 10 Técnicas de Estudo Bem, se você começou a ouvir este audiolivro por aqui olha meu camarada você está com muita pressa você não cometa esse erro por favor volte comece do início do audiobook Muito bem a pressa e a vontade de ir direto ao assunto não funciona você precisa de base e se você já ouviu a parte inicial sobre organização então sim vamos falar sobre técnicas de estudo 1. O que é o estudo? Olha estudar é divertido é agradável e compensador tudo o que eu consegui até hoje na vida foi através da bênção de Deus da ajuda dos meus pais e do estudo mesmo que alguma matéria possa não ser útil para o resto da vida se ela cai no concurso ela é útil para você estudar deve ser considerado algo prazeroso um hábito de vida o fruto de uma curiosidade permanente do ensino de Paulo Freire pode-se dizer que estudar é uma atividade que exige uma postura crítica na qual aquele que estuda se sente desafiado pelo texto pela matéria em sua totalidade e seu objeto seu objetivo é apropriar-se de seus significados estudar é assumir uma postura curiosa a de quem pergunta a de quem indaga a de quem busca estudar é assumir uma relação de diálogo com o autor do texto e estudar é uma atividade que exige humildade estudar também não é memorizar mecanicamente como se o saber fosse uma doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada a saber estudar é sobretudo pensar a prática e pensar a prática é a melhor maneira de pensar certo claro o estudo deve ser feito com objetividade se estamos estudando para provas e concursos devemos nos adaptar aprender a matéria específica e aprender a transmitir esta matéria para os examinadores é assim que funciona depois do concurso você irá estudar outras coisas irá ter outras diversões mas no momento devemos focar no nosso objetivo quando se passa a estudar reinventando questionando atuando como sujeito e não como objeto buscando uma mudança positiva no rendimento o estudo passa a ter muito mais graça e é muito mais eficiente 2 estratégia e método de estudo estratégia de estudo estratégia de estudo estratégia é um conjunto sistematizado de ações ou procedimentos dirigidos a um fim que se quer alcançar são os planos adotados para a realização de determinada tarefa pode se chamar de tática a parcela do planejamento para cada meta ou tarefa parcial a estratégia é a ação geral que trabalha com todo uma boa estratégia de estudo deve considerar personalização cada pessoa é diferente de outra o mais importante é que o seu modo de aprender e o seu resultado sejam respeitados técnicas de terceiros inclusive as minhas devem ser sempre testadas se funcionarem ótimo se não funcionarem procure adaptá-las às suas peculiaridades personalize as técnicas se uma forma de estudo funciona para você não se engane caso alguém diga que ela não é boa ou que gasta muito tempo ou que tem este ou aquele defeito se funciona bem para você a técnica é muito boa por exemplo eu tenho alunos que aprendem muito bem transcrevendo a matéria para cadernos ou seja literalmente copiando a matéria ora em geral copiar a matéria a mão leva muito tempo e não vale a pena mas se alguma pessoa aprende bem assim ótimo ela já descobriu um sistema você precisa descobrir o que funciona para você se você estiver aprendendo ótimo você pode até tentar novos sistemas mas nada obriga a não usar algo que está funcionando a flexibilidade que deve existir no horário também pode e deve existir aplicada as técnicas e ao modo de execução avaliação da relação custo benefício monitore o seu processo de aprendizagem preste atenção aquilo que está funcionando aquilo que vale a pena e aquilo que não vale a pena um processo contínuo de aperfeiçoamento não dispensa uma constante verificação das vantagens e desvantagens de cada método isso permite aumentar o rendimento e cada vez mais a personalização das técnicas a avaliação da relação custo-benefício funciona não só para o estudo mas para qualquer coisa na vida o importante é saber que a estratégia os métodos e as técnicas são capazes de fazer milagres sabemos que um centímetro ou alguns centésimos de segundo podem significar uma vitória nos esportes assim do mesmo jeito um ganho pequenininho infinitesimal proporcionado pela técnica de estudo pode ser a diferença entre você passar ou não passar no concurso para você alcançar ou não alcançar o sucesso 3 técnicas básicas para o estudo eficaz as técnicas básicas de estudo são 1 motivação 2 amor à matéria 3 curiosidade 4 acuidade 5 agregação cíclica você verá que as técnicas básicas de estudo tem íntima relação com a programação do cérebro 3 motivação se você não tem um bom motivo para estudar não tem um bom motivo para aprender se não tem um bom motivo para aprender simplesmente você não vai aprender e então quais são os seus motivos você sabe ou se começa a estudar com um bom motivo ou é melhor ir fazer outra coisa estudar só vale a pena e frutifica quando é feito com um bom motivo quando quem estuda está sabendo por que está ali fazendo aquilo se você não tem motivos para estudar ou se há outras motivações maiores siga seu coração faça o que o seu coração estiver mandando porém como ensina Wellington Salgado de Oliveira o importante é você não se arrepender depois ao decidir se você vai estudar ou melhor se você vai estudar para valer ou não pense não só no seu presente mas também no seu futuro ao se motivar para estudar lembre-se dos benefícios que aquele esforço irá produzir visualize mentalmente o que você quer os seus objetivos a satisfação de aprender a satisfação de ir bem nos concursos visualize o seu contra-cheque o seu olerite o seu final de semana as férias as viagens a estabilidade visualize tudo isso o seu status a sua oportunidade de servir ao próximo se eventualmente não gostar de estudar e com tudo isso continuar não querendo estudar meu amigo você não deve fazer concurso público mas eu tenho certeza que se você aprender a gostar de estudar por aquilo que o estudo vai proporcionar para você você vai mudar de atitude e gostando irá aprender muito mais saiba sempre a razão do que está fazendo motive-se e o aprendizado será uma consequência natural 3.2 amor uma das maiores motivações o amor é tão importante para o rendimento da pessoa que já foi dito que gênio é uma pessoa normal que trabalha no que gosta não há nada que não seja otimizado com entusiasmo no caso do estudo o amor o prazer o se gostar pode ser considerado uma chave mestra permita-me um exemplo pessoal eu não gostava nem um pouco de direito comercial aliás passei para a defensoria pública em primeiro lugar sem que ele me tenha feito muita falta mais tarde no concurso para juiz de direito o direito comercial respondia por 10% da prova eu precisava tirar 50 pontos em 100 no primeiro concurso que fiz para o cargo tirei 42 e 0 em comercial no segundo tirei 46,5 isso fiquei por 3,5 em 100 dói muito e mais uma vez tirei 0 em direito comercial nesse momento eu cheguei a conclusão de que direito comercial estava fazendo falta não dava mais para viver sem ele como resolver o problema ora no meu caso foi simples minha relação com direito comercial era uma relação de evitar dor ou seja negativa eu passei a ter uma relação de prazer positiva sem qualquer exagero eu posso assegurar que eu olhei para o código comercial e disse para ele que até ontem eu não o amava mas como ele era necessário para eu alcançar os meus sonhos minha carreira meu sucesso meu contra-cheque eu passei a amá-lo assim num ato de vontade num ato consciente num ato de inteligência eu simplesmente me apaixonei por direito comercial e olha só a partir daí passei a ler e estudar esta matéria com uma nova atitude e com essa nova atitude passei a aprender direito comercial foi assim que eu aprendi a gostar de direito comercial e no concurso seguinte passei a pontuar também nessa matéria e uma boa pontuação nesse concurso eu tirei algo em torno de 67 ou 68 pontos o aumento considerável foi porque eu continuei estudando as outras matérias e resolvi o meu problema emocional com a matéria onde eu vinha tirando zero é o que eu recomendo para você que está me ouvindo agora se você fizer isso você vai conseguir o que você quer e tanto eu quanto você quanto a editora plug-me estamos aqui para isso 3.3 curiosidade perguntas e respostas experimente sempre se fazer algumas perguntas ou fazê-las a quem de direito ou a buscar nos livros ou nos professores a resposta para cada uma delas como isso funciona por quê qual a utilidade disso qual é a efetiva aplicação desse material o que é mais importante aqui qual é a importância disso para mim o que meu interlocutor está querendo seu professor examinador amigo contendor etc vale a pena gastar tempo com isso o quanto eu preciso aprender desse assunto quem disse isso onde eu aplico isso quando em que ocasião isso vai ser útil a curiosidade é a mãe de todo aprendizado das descobertas e das novidades fazer perguntas e procurar respostas é o que distingue a alma inventiva da mediana o estudioso do aluno medíocre você não precisa fazer todas essas perguntas para seu professor mas deve fazê-las para si mesmo e respondê-las Albert Einstein disse que a coisa mais bonita que podemos experimentar é o misterioso cultiva o desejo de ver saber informar se desvendar alcançar o interesse de aprender conhecer de descobrir assuntos novos procurar coisas novas esse sentimento de pesquisador de desbravador de cientista é que abre as portas e comportas do seu cérebro quando você estiver em algum curso não se aveste intimide ou envergonhe de fazer perguntas aparentemente tolas pois a única tolice é não querer aprender cursos são lugares feitos para se aprender e a dúvida e o erro fazem parte desse processo só existe uma pergunta idiota a pergunta que você não faz 3.4 concentração a atenção não é o primeiro momento cerebral a pessoa não diz eu vou ficar atento o primeiro momento cerebral é a importância a pessoa pensa sente eu dou importância e como consequência o cérebro ficará atento se isso não ocorrer você estará subutilizando o seu potencial de estudo o cérebro principalmente o nosso cérebro emocional que é o que cuida do aprendizado e da memorização não trabalha a força nem por convencimento se você disser não gosto mas vou estudar o seu cérebro não vai responder a isso a programação tem que ser eu vou estudar porque eu quero eu posso eu quero e eu vou aprender essa matéria e mais você ainda deve dizer eu quero aprender isso para o resto da vida de forma que utilize a sua memória de longo prazo existem pessoas capazes de fazer o chamado multiprocessamento estudam veem TV e conversam com a mulher ao mesmo tempo e até com razoável sucesso isso contudo não é muito frequente o ideal é a concentração a atenção em uma tarefa de cada vez se uma pessoa consegue fazer duas ou três coisas ao mesmo tempo imagine o quanto não renderia se usasse todo esse potencial apenas para o estudo na hora do estudo 3.5 noção de agregação cíclica e da teoria do quebra-cabeça no aprendizado e na memorização duas noções são preciosas a primeira é de que ainda existem limites para capacidade de aprendizado é errado pensar que o cérebro irá encher ficar lotado substitua essa ideia pela ideia de que saber não ocupa espaço a memorização é tanto mais fácil quanto maior o número de informações disponíveis no cérebro pois quanto mais informações mais conexões de conhecimento poderão ser feitas quanto mais você estuda mais fácil se torna a aprendizagem de novas coisas e segundo aprender se assemelha a montar um quebra-cabeça o aprendizado quando feito de forma organizada pode ser comparado a montagem de um quebra-cabeça onde cada nova peça juntada acelera em progressão geométrica o resultado pretendido se a primeira peça leva dois minutos para ser encaixada a próxima levará menos tempo e assim por diante se isso for compreendido será mais fácil ultrapassar as fases da agregação de novos conhecimentos imagine a quantidade de conhecimento que você quer alcançar como se fosse um grande quebra-cabeça vamos às fases de montagem primeira fase olhar o todo segunda fase desagregação terceira fase primeiros encaixes quarta fase próximos encaixes quinta fase sucesso primeira fase olhar o todo se você pode primeiro olhar o quebra-cabeça montado será muito mais fácil montá-lo depois de embaralhado na matéria como ver o quebra-cabeça montado ora estudando os princípios básicos as fórmulas os conceitos lendo livros resumidos lendo obras bem elaboradas e finas os esquemas e inclusive lendo várias vezes os índices dos livros um pouco mais complexos procure sempre as ideias principais do texto pois isso facilita o estudo também é interessante que ao iniciar o estudo de cada uma das partes você revise a estrutura do todo encaixando a parte a ser estudada dentro da estrutura é isso que você faz quando num quebra-cabeça do mapa mundial começa a encaixar as grandes partes de cada um dos continentes entre si atentar para os detalhes se você conhece os contornos do mapa do Brasil fica mais fácil completar a América do Sul aqui a coisa se inverte o conhecimento adequado da parte facilita o conhecimento do todo use isso em seu favor estude o todo e parta para a parte ao estudar uma parte determinada da matéria faça-o da melhor maneira possível sabendo que aquele pedacinho bem aprendido vai facilitar o aprendizado do resto isso é atentar para os detalhes uma primeira noção da matéria como um todo através de resumos através de um estudo dos princípios e aí sim nós estamos mais encaminhados para o aprendizado segunda fase desagregação o momento da desagregação funciona da seguinte forma as peças centenas ou milhares estão embaralhadas misturadas até mesmo desconhecidas olhando de longe parecem um monte uma pilha de coisas incompreensíveis tanto que nem dá vontade de tentar porém é assim que o jogo funciona e se você quer jogá-lo tem de começar o mais importante é o fato de você saber que apesar de embaralhadas de aparentemente confusas as peças possuem relação entre si existe uma solução uma forma um caminho existem encaixes e à medida em que forem ocorrendo as coisas irão naturalmente se descomplicando na desagregação reside e respira imponente e majestosa a solução do problema a resposta está ali basta achá-la se você está achando difícil complicada ou confusa a matéria tenha certeza que naquele monte de desagregação está a solução para sua vida profissional e financeira na verdade toda pergunta ou problema traz consigo sua resposta e solução a matéria que cai no concurso e que é o caminho para você ter o seu cargo está toda ela nos livros apostilas audiobooks na internet na voz e na mente dos professores é só você ir lá e buscar sempre que se começa a estudar alguma coisa surge uma espécie de confusão inicial uma sensação de que não se sabe nada ou até de que quanto mais estudamos mais confusos ficamos essa fase passa mas só passa pelo estudo e pelo esforço é preciso persistir mesmo quando as coisas parecem difíceis entenda a fase da desagregação como parte do processo de aprendizagem confusão dúvidas e alguma ansiedade diante do desconhecido tudo isso faz parte só quem não começa não passa por ela e quem passa por ela se torna competente transforme a sensação de confusão e dúvida em curiosidade e desejo de aprender lembre-se que do caos surge a luz terceira fase os primeiros encaixes os primeiros encaixes isto é as primeiras peças que se juntam consomem um grande período de tempo quase que certamente o maior de toda a montagem do quebra-cabeça se você tiver 500 peças verá que as primeiras 250 peças levarão algo em torno de 80% do tempo de montagem isso ocorre no quebra-cabeça e em qualquer outro processo de aprendizagem o crescimento inicia em progressão aritmética próximo do zero cresce lenta e gradualmente depois começa a crescer mais rápido até que cresce em progressão geométrica acelera e explode mas a luz só surge se existir persistente trabalho até merecê-la a recomendação é a de que você não fique apressado na aprendizagem se você já está estudando há um ou dois anos não pense que a velocidade continuará a mesma a tendência é que se continuar estudando se melhorar o seu sistema de estudo você irá acelerar a aprendizagem se você já foi reprovado em inúmeros concursos não se assuste isso também faz parte quarta fase os próximos encaixes a partir do primeiro encaixe a cada novo encaixe a velocidade de progresso aumenta ocorre o fenômeno da agregação cíclica quanto mais se agrega conhecimento ou peças mais fácil será agregar novas peças e novos conhecimentos um dos cuidados a serem tomados é evitar encaixes errados quando estiver estudando preste atenção ao que está fazendo não tenha pressa não adianta pensar no tamanho da tarefa e descurar-se de cada uma das suas partes veja o trabalho que dá por exemplo na montagem de um quebra-cabeça o encaixe equivocado de duas peças veja o quanto elas atrasam o serviço assim ao estudar cuide para que cada parte do estudo seja feita de forma eficiente e tranquila quinta fase sucesso e próximos objetivos se você não parar de estudar nem de montar o quebra-cabeça vai concluir a tarefa mais cedo ou mais tarde e por isso meus parabéns eu tenho certeza que estou falando com um futuro servidor público o interessante é que você logo vai descobrir que a grande graça da coisa é montar o ser humano gosta de objetivos quando você alcançar seu objetivo vai poder curti-lo 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 e daqui a pouco estará planejando quais serão os seus próximos desafios depois do concurso eu quis virar escritor fui correr uma maratona fui fazer um monte de coisas mas é certo a experiência de sucesso no concurso não só me deu tempo e dinheiro mas também experiência para seguir em frente 4. resumo o estudo eficiente é aquele que é feito sistematicamente e com técnica para isso vamos rever os nossos pontos básicos 1. ter um objetivo 2. preparar o caminho administrar facilidades e dificuldades 3. aprender a utilizar os seus aliados 4. planejar e organizar seu tempo 5. compreender que o estudo é uma atividade dinâmica e criativa 6. conhecer e utilizar os 5 segredos essenciais do estudo de sucesso 7. prepare o ambiente agora passemos para outras técnicas 5. outras maneiras de aumentar a qualidade do estudo 5.1 mudança de paradigma se você está acostumado a pensar numa prova apenas como aluno aprenda a mudar este paradigma comece a pensar como se você fosse o examinador pense na prova e no estudo como coisas boas não se sinta como vítima ou coitadinho comece a exigir de você mais e você renderá mais 5.2 humildade intelectual nunca despreze o professor o livro ou a matéria aliás nunca despreze uma ideia nova ou uma opinião sem meditar e refletir se você for arrogante e omitido aprenderá menos se for para o cursinho e quiser competir com o professor ao invés de aprender com ele ou se for para a prova e quiser competir com o examinador ao invés de deixá-lo feliz você ficará mais longe da aprovação 5.3 resumos e cores ao estudar faça resumos esquemas gráficos fluxogramas anotações em árvores organize-se para periodicamente ao estudar a matéria reler os resumos que tiver preparado uma boa ocasião é fazê-lo a cada vez que for começar a estudar a matéria ou quando mudar de matéria a ser estudado quando o número de resumos for muito grande divida-os de forma que de vez em quando semana a semana ou mês a mês você dê uma passada por eles essa revisão servirá para aumentar de modo extraordinário seu aprendizado e memorização o uso de mais de uma cor em anotações é proveitosa pois estimula mais a tensão e o lado direito do cérebro alguns alunos gostam de correlacionar cores com assuntos ou com referências por exemplo o que está em vermelho são os assuntos mais importantes o que está em azul as exceções princípios de cor verde e assim por diante dessa forma as cores também funcionam para auxiliar a memorização 5.4 SQ3R Morgan e Deese mencionam estudos feitos pela Universidade de Ohio nos quais se identificou aquele que seria o melhor método de estudo o SQ3R desse sistema nós reaprendemos a ler agora não mais em um passo mas em cinco por demorarmos mais tempo para ler com SQ3R aparentemente estará havendo perda de tempo mas é só a aparência embora se leve um pouco mais de tempo o ganho de fixação é tão superior que compensa com sobras o esforço de aprender esta nova dinâmica de leitura em fases é claro que o leitor só usará este sistema quando achar conveniente ficando ele como mais um recurso disponível as duas primeiras fases S e Q servem para aguçar a curiosidade mental e dar uma noção do que se busca servem para abrir o cérebro as três fases seguintes os três R's correspondem a três formas diferentes de ler três momentos diferentes de fixação do conhecimento o conjunto facilita o estabelecimento mental de relações e associações a apreensão a memorização e a etiquetação mental o S significa buscar o que que você está buscando ali naquele material o que significam questões faça perguntas prévias sobre aquilo que deseja aprender as três leituras os três R's significam uma leitura rápida de um conhecimento geral como se fosse para entender o todo olhar o todo como se fosse o quebra-cabeça em seguida vem um segundo R uma segunda leitura que é a leitura tradicional e por fim o terceiro R que é uma leitura de revisão vamos resumir esse sistema resumo do sistema SQ3R primeiro defina o que você está procurando ou quer aprender segundo formule perguntas faça um questionário terceiro leia o texto rapidamente prestando atenção aleatoriamente a termos isolados lendo os títulos e subtítulos reparando as figuras as notas e termos em negrito mas lembre-se essa leitura é um voo geral não se preocupe em aprender ou entender tudo quarto leia tradicionalmente com atenção e se quiser sublinhando o que você achar mais importante quinto releia o texto revisando aquilo que marcou como mais importante e veja se é capaz de responder as perguntas formuladas lá na primeira fase reforce os pontos de menor fixação mais detalhes sobre as fases do SQ3R nos dois primeiros momentos valorize a mentalização do título do assunto da capa do livro de forma a facilitar a etiquetação mental fixe um momento para saber o que se procura e qual será a sua utilidade formule perguntas sobre o que se sabe o que vai ser tratado o que se quer aprender prepare perguntas a serem respondidas levante dúvidas isso abre as portas para a matéria que virá em seguida na primeira leitura procure apenas a ideia principal detalhes importantes que sejam rapidamente captados veja qual é o lance essa primeira leitura é rápida descompromissada sem a preocupação com a compreensão total é um voo sobre uma floresta antes de descer para caminhar por ela na segunda leitura faça uma análise melhor a leitura tradicional comece a tirar suas conclusões pessoais a criticar concordar anotar sublinhar etc esta leitura é o passeio a pé pela floresta na terceira leitura você já pode sintetizar resumir etc aqui você utilizará e melhorará eventuais anotações rápidas feitas na segunda leitura ao final dela você já deverá se sentir apto a fazer uma explanação sobre o tema essa leitura é aquela onde se anota o que ficou de mais emocionante ou importante da visita à floresta é aquela onde você novamente do avião registra os pontos mais bonitos onde existe esta cachoeira aquela nascente ou aquela árvore fenomenal após terminar o estudo pelo SQ3R pegue o questionário previamente preparado e veja se já pode respondê-lo o que você responder é o que já foi fixado procure em seguida as respostas para as perguntas que não tiver respondido o que servirá como excelente forma de aprender e fixar a matéria 5.5 estudo por fases um provérbio chinês diz que uma caminhada de mil quilômetros começa com um único passo ninguém corre uma maratona dando saltos de 200 em 200 metros a gente corre uma maratona passo a passo por 42 quilômetros não devemos nos preocupar com o tamanho da tarefa nem nos assustar com a quantidade de matéria e muito menos com a quantidade de candidatos é só indo passo a passo que passaremos em concurso público e se possível marcando metas intermediárias se você quer ler 120 livros pode parecer muito mas se der um prazo para si mesmo fica mais fácil se você ler 10 livros por mês em um ano terá lido 120 livros o ideal não é pensar nos 120 livros mas sim em janeiro ler 10 livros se você fizer isso cumpriu uma meta teve um sucesso parcial pode comemorar e está na direção certa muitas pessoas não passam em concurso porque ficam pensando na tarefa toda ou na matéria toda se você estabelecer metas intermediárias fica mais fácil e se não o fizer há o risco de não conseguir ler nem mesmo os 10 livros por mês para começar a estudar escolha um bom livro de cada matéria de preferência de um autor respeitado e com o qual você se identifique por exemplo gostar do jeito dele redigir a primeira meta será ler um livro de cada matéria só depois parta para a próxima meta que será releer o livro ou ler um segundo livro daquela matéria algumas pessoas erram querendo estudar perfeitamente uma matéria e não estudando outra o ideal é que haja equilíbrio e se for para alguma matéria ser privilegiada será aquela matéria em que você ainda tem menos conhecimento se você faz cursos preparatórios de matérias específicas ou módulos faça resumos e reveja-os periodicamente não se preocupe demais com as coisas estude sempre e estude bem vá por partes como ao mingau pelas beiradas vá montando o seu quebra-cabeça com calma fique frio pois devagar também é pressa desde que não se pare e que se vá devagar mas pisando firme um dia você chega na aprovação 5.6 Ambiente de estudo manter um bom ambiente interno e externo de estudo e fazer intervalos são dois cuidados muito importantes para melhorar seu rendimento e resultados por isso não deixam de ser uma técnica para o estudo render mais vamos falar sobre isso mais adiante Capítulo 11 Técnicas de estudo de acordo com as circunstâncias 1. Técnicas de estudo de acordo com circunstâncias específicas Devemos estar preparados para o estudo qualquer que seja a situação isso inclui as técnicas específicas para o estudo só em grupo em aulas e cursos e específico para concursos há pessoas que estudam apenas sozinhas e têm sucesso em concurso embora isso não seja incomum a maioria estuda também em grupo e ou em cursos por fim deve-se atentar para o fato de que o estudo para concursos tem algumas peculiaridades que não devem ser esquecidas não existe uma fórmula ideal para se escolher a melhor forma de estudar ela decorre de nossa individualidade e das circunstâncias sendo possível contudo é uma boa ideia fazer uma conjugação do estudo individual em grupo em curso pois todos possuem benefícios 2. O estudo só ninguém pode prescindir de uma parcela de estudo individual há quem seja aprovado apenas estudando sozinho mas ninguém é aprovado sem uma boa parcela de estudo individual no estudo individual tem grande peso a dedicação e a disposição para estudar com constância de realizar as tarefas de casa e de treinar o máximo possível mesmo que você não assimile todas as técnicas de estudo de início a aplicação de algumas já melhorará seu desempenho e aos poucos irá incorporando as demais ao seu sistema pessoal no estudo individual é preciso muito cuidado na montagem do cronograma de estudo e para estudar todas as matérias de um programa da prova tanto quanto possível é valiosa ao menos de vez em quando uma ferição do próprio nível fazendo-se isso através de provas simuladas ou da participação em concursos reais isto evita ficar-se como um eremita isolado das coisas que estão acontecendo no mundo há pessoas que por já estarem em um nível mais adiantado preferem estudar sozinhas e uma vez ou outra fazerem cursos preparatórios para uma revisão e para atualização interagindo com os professores e colegas 3 o estudo em grupo o estudo em grupo pode ser muito proveitoso se for permeado com disciplina bastante para não virar um encontro social ou uma reunião de conversa um bom estudo em grupo começa com a formação de uma equipe devem participar dele pessoas que realmente estejam envolvidas com a obtenção do resultado de forma responsável e otimista se for possível e se esse sistema agradar reúna outros candidatos para estudar o melhor sistema é aquele onde o grupo tem reuniões periódicas cada integrante estuda previamente sozinho o tema escolhido e depois o grupo reúne-se e discute a matéria nessa hora tiram-se as dúvidas e por fim é decidido qual será o próximo tema cada participante do grupo pode dar aula para os outros pois isso ajuda na fixação e um pode corrigir as provas dos outros mudando o paradigma você deixando de ser o candidato coitadinho e passando a ser o examinador rigoroso com isso você aprende a ser melhor 4. o estudo em aulas e cursos neste item trataremos do estudo em aulas considerando qualquer sala de aula escolas, colégios cursos de idiomas universidades etc e em cursos considerando os cursos preparatórios ou como comumente os chamamos os cursinhos aqueles direcionados à preparação para provas e concursos vestibulares concursos públicos etc no caso no caso dos vestibulares e concursos públicos participar de cursos preparatórios é uma opção será que ela vale a pena? bem, isso depende em princípio a resposta é sim porque os cursos em geral oferecem bons professores pesquisa de temas e questões relativas às provas cronogramas dicas macetes material de estudo específico etc inclusive aconselhamento essas ajudas podem ser muito relevantes mas a resposta também pode ser não muitos frequentam os cursos sem se dedicarem ao estudo outros só por desencargo de consciência por pressão de parentes ou das circunstâncias achando que só o cursinho resolve isso não é verdade não é produtivo não adianta em suma um curso preparatório é um importante e útil aliado mas não indispensável ele quase sempre é muito válido e aconselhável como caminho para melhorar a preparação contudo quem não tem condições de custear o curso ou conseguir um desconto ou bolsa nem por isso estará impedido de ter sucesso além disso participar de um curso não é a solução final para o problema simplesmente estar matriculado ou frequentando um curso não faz ninguém passar o que faz o aluno passar é a sua dedicação e o estudo com qualidade a persistência para isso os cursos ajudam mas a maior diferença quem faz é o próprio aluno 4.1 alguns cuidados em aulas expositivas não despreze a utilidade de estar em sala ouvindo as novidades a opinião do professor a matéria o próprio curso e o professor procuram dar o programa a tudo de modo que eles auxiliam você a cobrir todos os pontos necessários peça para que o professor ou o curso aborde todos os pontos do edital mas se isso não for possível não deixe de estudá-los em casa estar em sala e ficar fazendo desenhos no caderno ou olhando para o lado não adianta preste atenção na aula ou em último caso releia a matéria aliás o ideal é prestar atenção e reler a matéria 4.2 cuidados na preparação para a aula para melhorar procure 1. utilizar as técnicas de estudo 2. ser pontual e assíduo 3. respeitar o horário de término dos intervalos 4. manter a atenção e a concentração 5. ter tanto quanto possível o material didático recomendado livros apostilas códigos tabelas calculadoras fichas etc e o material de escritório caneta borracha etc organizado e à mão não fazer 1. evite conversar ou pensar em assuntos alheios a aula há alunos que pensam nas contas no futebol namoro paisagem na roupa das pessoas no que vão fazer depois da aula em tudo menos na matéria 2. evite ficar julgando o professor ou os colegas é muito comum alunos quererem dar vereditos sobre tudo desde a competência do professor sua didática até a capacidade do colega passar ou não julgue apenas a si mesmo e a matéria aprenda com o professor e aprenda a ser você melhor do que foi ontem 3. evite a mania daqueles que quando perdem a concentração saem da sala para tomar um cafezinho isso só piora o problema 5. o estudo dirigido para concursos o requisito zero é superar o imediatismo as providências iniciais descritas adiante pressupõem que o candidato tenha seguido os passos anteriores isto é que tenha ouvido o conteúdo narrado até aqui como começar esta é uma pergunta bem comum ora comece assumindo uma atitude correta definindo seu objetivo organizando sua vida planejando seu tempo e aprendendo a estudar e a se organizar coisa que você já está fazendo neste exato momento depois de posto seu tempo disponível para o estudo divida o tempo e comece a estudar cada uma das matérias adquira ou peça emprestado material básico para o estudo livros apostilas etc comece pelos livros mais simples e fáceis de entender pela legislação e pelos princípios da matéria a ser estudada com o tempo aprofunde o nível do estudo se possível participe de cursos preparatórios procure aliar-se a pessoas que tenham o mesmo objetivo comece a realizar provas e concursos nem que seja só para experimentar faça provas concursos exercícios simulados por esporte por prazer isso estará aproximando você da imagem do concurseiro ideal mantenha-se em constante atitude de curiosidade e interesse mantenha-se alegre e otimista procure aprender com os próprios erros e a retirar o máximo de aprendizado da experiência lembre-se de que o concurso se faz até passar e não para passar e de que quem procura aprender aprender estuda e persiste irá ter sucesso mais cedo ou mais tarde não há como impedir isso passemos agora a analisar esses cuidados com mais direcionamento providências iniciais 5.1 mantenha seus documentos em dia compre uma pasta e coloque ali todos os seus documentos diplomas certificados etc providencie cópias xerográficas autenticadas de seus documentos deixando-as prontas para quando for necessário se o concurso tem pré-requisitos como uma certidão de tempo de serviço ou de estágio tenha-os à mão de preferência entregue cópias autenticadas guardando na pasta os originais apenas as certidões negativas dos distribuidores necessitam ser tiradas em período próximo ao do concurso e mesmo assim o normal é a sua exigência apenas após as provas de conhecimento 5.2 crie sua biblioteca adquira os livros básicos para o seu preparo se não puder fazê-lo providencie uma forma de estudar através de bibliotecas escritórios de amigos ou conhecidos é muito raro encontrar alguém que não tenha boa vontade com um concurseiro esforçado e que deseja estudar mais uma dica se for comprar um livro leia-o se não for lê-lo não compre utilize a internet como biblioteca virtual consulte os sites do folheto que vem junto com este audiolivro e você encontrará muita informação útil sobre como encontrar material para o estudo inclusive gratuitamente 5.3 dicionário Tenha à mão um ou mais dicionários de língua portuguesa e utilize-o Lembre-se que houve uma reforma ortográfica na língua portuguesa isso será cobrado nos próximos concursos com toda certeza ao sentar-se para estudar tenha à mão o dicionário habitue-se a consultá-lo sempre que desconhecer ou tiver a menor dúvida sobre o significado de algum termo esse procedimento auxilia tanto o aprendizado da matéria quanto o desenvolvimento de um vocabulário rico apto a proporcionar uma excelente comunicação verbal e escrita tanto nos concursos quanto na vida em geral se preferir só consulte o dicionário na segunda vez que ler o texto para primeiro ter uma noção geral do assunto 5.4 Pasta de legislação Monte uma pasta com as normas e materiais básicos direcionados para o concurso que você quer realizar se seu objetivo é o concurso para o TRE você deverá separar tudo o que tiver a ver com justiça eleitoral se o concurso for para a área jurídica toda a legislação nova que ainda não tiver sido adicionado aos códigos e assim por diante os próprios órgãos e os cursos preparatórios em geral dispõem deste tipo de material os sites para concurso também irão informar aquilo que é necessário as editoras para concursos também preparam materiais específicos nessa linha 5.5 Inscrição Tão logo sejam abertas as inscrições providencie a sua Não deixe para os últimos dias Não perca tempo nem dê oportunidade para o azar Deixe prontos todos os documentos e comprovantes do cumprimento dos requisitos exigidos pela edital A maioria deixa inscrição documentos etc. para quase no fim do prazo Além de arriscar imprevistos isso prejudica a concentração pois de vez em quando uma das atenções do consciente será a preocupação com esses detalhes Procure deixar sua cabeça tranquila para prestar atenção ao estudo Para isso tome as providências administrativas o mais cedo possível 5.6 Edital Uma das primeiras coisas a fazer é estudar o edital do concurso Se o estudo é para o futuro ou o edital ainda não saiu você pode começar pelos editais de concursos anteriores Para conseguir o edital há três caminhos ir à sede ou sucursal do diário oficial pedir uma cópia no cursinho que você frequenta ou adquirir publicações específicas por exemplo a folha dirigida ou o jornal do concurso É claro hoje a internet também fornece bastante informação a respeito Tome cuidado com os cursos que não fazem uma boa avaliação É sempre bom consultar o próprio diário oficial ainda que via internet Um bom diretório acadêmico ou sindicato profissional também tem os editais de interesse dos participantes Leia o edital todo mais de uma vez Leia várias e muitas vezes o programa das matérias quase até decorar Olhe o programa mentalizando o valor e importância daqueles assuntos para você alcançar seu objetivo E crie uma curiosidade profunda e sincera de conhecer e entender cada um daqueles temas Conhecer o edital trará maior tranquilidade e a curiosidade pela matéria servirá como arar a terra para o estudo 5.7 Últimos concursos As provas dos últimos concursos constituem excepcional fonte de informação sobre o que cai mais como são formuladas as questões etc Experimente fazê-las simulando o tempo e material de consulta que o edital permite e depois corrija a prova pelo gabarito através de um amigo ou professor mas sempre conferindo na matéria se o gabarito está correto Se você fizer isso quando for fazer a prova terá experiência como se fosse um candidato veterano As provas de concursos para os mesmos cargos em outros estados também podem ser válidas assim como as provas de concursos para outras carreiras mas onde a matéria seja a mesma ou parecida Se o candidato costuma fazer provas uma vez por semana duas por mês simulando concursos poderá adquirir grande experiência Tentar ir aos outros estados fazer concursos é uma boa forma de treinar mais e, de repente passar lá Procure na internet porque existem pessoas que organizam excursões para fazer concursos Os cursinhos também dão essas dicas Quando, de um concurso para o outro a banca examinadora ou a empresa organizadora é substituída o valor do estudo das provas anteriores diminui mas nunca se perde por completo 5.8 Outras fontes de estudo Além das anotações em sala e dos livros didáticos é possível utilizar outros materiais A Folha Dirigida por exemplo publica cadernos de testes e cadernos de estudos que podem ser muito úteis para treino e são facilmente encontrados em bancos de jornal Ao utilizar livros com questões prefira aqueles que trazem o gabarito Sempre confira o gabarito dado pelo autor Utilize também a internet como fonte de estudo Bem, atualmente esta tem sido a angústia de muitos candidatos É das perguntas que mais ouço nas palestras e recebo por e-mail Para responder comecemos com uma comemoração Está sobrando concurso Há vários abertos e vários por abrir Tantos que os candidatos estão ficando confusos com a grande quantidade Melhor assim Ruim seria se tivéssemos poucos concursos Fique feliz por haver muitos Contudo precisamos dar alguma orientação O excesso de objetivos é um problema sério Penso que se você tentar fazer todos os concursos do mundo Vai acabar não estudando adequadamente para nenhum Por outro lado Com tanto concurso acontecendo Seria um desperdício só fazer um ou outro Como sabem As provas trazem experiência e cancha e, sendo aprovado O candidato passa a ter um título Mais segurança A autoestima sobe A família comemora E já existirá um vencimento no final do mês para ajudar nos próximos projetos Seja fora do concurso Seja para continuar a se preparar para o próximo concurso É o famoso concurso escada A solução aqui é escolher um foco de atuação Dentro desse foco recomendo que você vá fazer todas as provas O que não é possível é tentar fazer todos os concursos do país Como escolher o foco? Embora não seja ideal você pode escolher o que fazer pelo grupo de matérias onde é mais forte Claro que no grupo de matérias é preciso um conjunto mínimo Não adianta dizer só gosto de português pois dificilmente haverá concursos só com esta disciplina O que quero dizer é que há conjuntos que normalmente andam juntos como português e matemática português e direito constitucional A escolha das matérias é boa pois você já vai trabalhar com o que tem mais intimidade ou facilidade Sempre vai haver uma ou duas matérias onde você ainda é mais fraco O importante é escolher um grupo onde haja mais matérias onde você tem facilidade Depois que você passar se o concurso já te satisfizer ótimo Caso tenha em mente outro concurso aproveite o vencimento e a maior tranquilidade para começar a se preparar para o próximo passo concurso ou projeto A escolha pela carreira é a mais recomendada pois você terá mais motivação para vencer os obstáculos que estão no caminho do seu sonho Quais são as matérias que caem no concurso dos seus sonhos na carreira dos seus sonhos Será um grupo de 5, 6, 8 talvez 10 matérias em média Pois bem estude todas elas e sempre que abrir um concurso onde o grosso das matérias seja o seu foco de estudo experimente ir fazer a prova Assim você não se perde em multiplicidade de objetivos e nem em 3 dúzias de matérias diferentes mas aproveite as oportunidades 6. Descobrindo o que vai cair Use sua técnica de estudo e sua inteligência para ter uma bola de cristal indicativa do que o examinador vai fazer e do que vai perguntar Você verá que não é muito difícil prever quais serão as questões que irão cair na prova Considerando o concurso em questão a estrutura lógica o fim as necessidades e as atividades do cargo procure ver quais as questões que sempre caem quais as que raramente aparecem e quais as que faz sentido cair Veja também as que já caíram há pouco tempo os assuntos do momento a história pregressa do concurso a vida e o raciocínio dos examinadores Se você treinar poderá descobrir o que o examinador vai preferir não é uma atividade de adivinhação é pensar interativamente é ser inteligente é colocar sua capacidade intelectual e sua técnica a serviço dos seus objetivos Experimente reunir um grupo de amigos candidatos e preparar as questões que irão cair na prova Você verá que o índice de acerto será impressionante Por força de meu índice de acertos utilizando esta técnica não é raro os alunos me procurarem para que eu diga aquilo que vai cair como se eu fosse efetivamente um guru Se você reparar tudo é uma questão de previsão e de raciocínio Seguem alguns pontos que nos facilitam um tal prognóstico científico Bibliografia Você verá que todo o material impresso produzido pelo órgão e pelos examinadores é uma excelente forma de se descobrir quais são os assuntos do momento e qual a opinião e forma de raciocínio dos membros da banca Assuntos do momento Os assuntos do momento têm grande chance de serem perguntados Uma das formas de explorá-los é a leitura de noticiários da imprensa e dos órgãos para os quais se pretende concorrer além de participar de seminários e cursos As leis e normas recém-editadas Elas constituem outra fonte constante de questões de prova Por serem novidade os próprios examinadores possuem interesse nelas validade aplicações etc Assim é mais do que natural que elas sejam objeto de perguntas até porque verificam se o candidato está se atualizando Estatística Examine as questões dos últimos concursos Por exemplo Você tem 10 provas do concurso para a TRE ou para a Polícia Rodoviária Federal Veja as questões cujo assunto se repete em 5 ou mais provas Esses são os assuntos quentes os bizus os macetes Veja os assuntos que caem pouco e que não são indagados a dois ou três concursos A tendência de serem repetidos é grande Aprenda a descobrir a hora da matéria cair Essa é a técnica que eu chamo de emboscada e estatística Dica número 1 O caminho mais correto de todos é estudar bem todo o programa contido no edital Essa é a melhor solução e aquela que eu recomendo Utilize as técnicas de previsão daquilo que vai cair apenas como um plus como uma diversão Dica número 2 Como você pode perceber fazer concursos é divertido instigante e com observação e inteligência podemos ter ótimos resultados Dica número 3 Ao fazer constantemente simulados e questões anteriores você já estará treinando a técnica da emboscada e estatística Capítulo 12 Ambiente de Estudo e Alimentação 1 Introdução Você possui dois ambientes onde estuda o interno e o externo O ambiente interno é você mesmo sua mente e seu corpo Ele é o primeiro ambiente e você passará toda a sua vida nele Essa é a razão porque este ambiente deve ser objeto de muito carinho e atenção Como está sua cabeça seus objetivos seus sonhos suas atitudes como vai sua alimentação Ela é sadia como vai seu corpo Você está um bagaço ou está bem está legal Não adianta ter uma linda silenciosa e confortável biblioteca para estudar se o seu corpo está mal e está ruim Se o ambiente interno está bom o ambiente externo terá menos influência Um ambiente interno é tão importante que eu marquei alimentação no título do capítulo Referindo-me não apenas à comida mas a todo conjunto de hábitos e cuidados com os quais você vai alimentar a sua mente e o seu corpo Temos que alimentar nosso organismo com comida água exercícios oxigênio autorrespeito autoestima motivação alegria Todos esses alimentos são importantes Também devemos manter o ambiente interno concentrado isto é com sua atenção dirigida àquilo que queremos assimilar Já o ambiente externo refere-se ao local de estudo e às suas condições ideais No trato do ambiente externo iremos procurar o silêncio ou a música mais adequada a posição correta para estudar a iluminação o controle dos acontecimentos que atrapalham ou auxiliam a concentração por exemplo telefones visitas intervalos etc 2 Concentração A concentração e a atenção no estudo constituem a chave para o aprendizado e para a solidificação dos conhecimentos Para obtê-las atente para o conjunto de conselhos que vou falar Mas não é só Para ter concentração é preciso outros cuidados como por exemplo a boa administração do tempo Uma dica Nunca estude com pressa nem pensando no relógio ou naquilo que tem que fazer depois Para criar um bom ambiente de estudo às vezes é útil desligar o telefone fechar as portas e pedir o auxílio dos familiares Às vezes um não perturbe ou por favor piedade são úteis na porta do local de estudo Também deve ser observado um certo cronograma de visitas e passeios para fora de casa ou de parentes e amigos à sua Visitas dos outros ou aos outros ou passeios inesperados em geral dificultam um programa sério de estudo Muita diversão pouco estudo 4. Exercícios físicos Reserve algum tempo para os exercícios físicos Eles aumentam a disposição e predispõem o organismo e o cérebro para o aprendizado A atividade física regrada e contínua também diminui a necessidade de sono reduz as dores nas costas e aumenta a resistência para a atividade de estudar que também exige preparo físico Fazer exercícios físicos vale a pena Uma hora de exercícios três vezes por semana é o suficiente Menos é péssimo Mais pode ser desperdício de tempo Sugiro que você entre no meu site www.williamdouglas.com.br e procure o WDPTS Lá você encontrará dicas sobre como fazer exercícios físicos O exercício físico oxigena o cérebro e o corpo e combate males que prejudicam o funcionamento do organismo tais como a obesidade a pressão alta etc Além disso o exercício físico libera no cérebro um neurotransmissor que funciona como um antidepressivo e relaxante natural a beta-endorfina O sedentarismo ou seja a falta de exercícios físicos é um péssimo parceiro para quem está estudando Você quer combater o estresse melhorar o humor Faça exercícios físicos regularmente Um dos melhores exercícios físicos é a caminhada Entre as suas vantagens está o fato de ser bastante segura e evitar riscos de lesões pois pode ser praticada por obesos diabéticos cardíacos idosos etc Ela dispensa equipamentos caros e pode ser feita só ou em grupos Com o uso de um MP3 ou iPod permite que se faça exercício e estude ao mesmo tempo ou então que se ouça música para relaxar Os cuidados são o uso de roupas leves e arejadas e de um calçado adequado O tempo de caminhada deve ser de pelo menos 30 a 40 minutos e o passo deve ser um pouquinho mais rápido O ideal é pelo menos caminhar uma hora por dia três vezes por semana fazendo alongamentos antes e depois da caminhada No site existem os alongamentos básicos Passe a utilizar as escadas para descer dois andares ou subir um ande mais a pé Muito melhor do que caminhar ouvindo a matéria é fazê-la em companhia do seu cônjuge pai filho ou outra pessoa próxima Além dos dois melhorarem o condicionamento físico é uma excelente oportunidade para colocar a conversa em dia e aumentar a intimidade Sempre faça uma consulta médica antes de iniciar um programa de exercícios e regularmente faça um check-up A orientação de um professor de educação física da academia perto de sua casa por exemplo é uma boa ideia Faça exercícios respeitando seu corpo e seus limites evitando estiramentos ou contusões que não o ajudarão em nada Por outro lado quando estiver querendo parar por preguiça falta de disposição ou por sede ou cansaço defina-se é seu corpo que manda em você ou você que manda no seu corpo Respeitar limites também exige que nós passemos os nossos limites O ganho que o exercício traz para você vale três vezes o tempo gasto no exercício 5. Saúde Verifique sua saúde Problemas com cáries audição visão etc. São fatores que prejudicam os estudantes e candidatos Não perca rendimento por causa deles Não dê espaço para a vaidade tola ou como aquela que impede o uso de um aparelho de audição ou de um belo par de óculos Acompanhe o seu estado geral de saúde Não adianta fingir que não há algum problema mais sério Se ele estiver lá você precisa enfrentá-lo É mais fácil atacá-lo de vez do que ser surpreendido por ele de uma hora para outra Às vezes na véspera da prova Como dissemos faça exames periódicos de vista e do estado geral de saúde principalmente pressão arterial colesterol e glicose Existem pessoas que preferem continuar a beber fumar ingerir alimentos que prejudicam sua saúde etc. ao invés de manter uma vida mais saudável Parece-me que é melhor diminuir um pouco o prazer e aumentar um pouco ou bastante o tempo de vida e a qualidade de vida No caso dos alimentos você até pode ingerir gordura doces etc. Mas desde que em quantidades moderadas e mantendo um programa de exercícios físicos Uma boa dieta e exercícios regulares devidamente acompanhados permitirão uma vida melhor e muito mais longa o que compensa sobejamente na relação custo-benefício Além dos efeitos maléficos do fumo e do excesso de álcool ainda existem aqueles que prejudicam sua capacidade física e principalmente mental com o uso de drogas como cocaína crack maconha e anfetaminas Em termos de prejuízos para o seu cérebro não existem as chamadas drogas leves Deixar-se levar pela pressão da vida ou da moda ou das companhias e consumir drogas é extremamente prejudicial ao seu desempenho e ao seu aprendizado Em seu próprio benefício o ideal é que a pessoa não ingira fume ou cheire o que na prática não passa de veneno Cuide bem de você Se precisar existem grupos e instituições que podem ajudar pessoas que querem se livrar de vícios Experimente também exercícios de alongamento que são ótimos nos intervalos seja no estudo seja no meio das provas Não deixe de ver no site do autor o WDPTS Os intervalos são extremamente úteis para aumentar o desempenho no estudo e no dia da prova 6 Alimentação funcionar da sua cabeça da sua cabeça da sua saúde da sua alimentação e do seu estado de espírito de forma que não precise de medicamentos Se for tomá-los por uma indicação médica ótimo mas o ideal é que você crie uma vida saudável que torne os medicamentos desnecessários Algumas soluções 7 Dificuldades geográficas Morar longe é uma dificuldade de muitos Se não for possível alugar ou acertar uma morada perto do trabalho ou perto do cursinho aprenda a estudar durante a locomoção através de resumos gravações das aulas recordação mental etc O importante não é onde você mora mas o seu esforço para estudar e onde você vai morar depois que passar no concurso 8 Silêncio Quanto mais tranquilo o local de estudo melhor Pode ser sua casa escritório ou até uma biblioteca Quanto menor o número de pessoas melhor principalmente se elas não forem atraentes Um local com muitos atrativos bate-papo etc em geral não presta para o estudo Excesso de barulho Se você convive com muito barulho em casa Primeiro tente conversar com os familiares sobre o problema Segundo mude o horário de estudo estude de madrugada se necessário for Terceiro treine sua concentração para aprender a estudar mesmo com algum barulho No meu caso foi essa a solução Quarto Tape seus ouvidos Utilize o que for necessário para isso E por fim passe a estudar em outro local No meu caso tive que me adaptar a um contínuo barulho dentro de casa pois puxamos a nossa ascendência italiana Na minha casa todo mundo fala alto e o tempo todo Pela necessidade consegui criar uma concentração que me permitia estudar mesmo com barulho Se não conseguisse isso a solução seria partir para uma biblioteca ou coisa semelhante No final da história a questão é a seguinte Dê o seu jeito Vou repetir Dê o seu jeito que você chega lá 9. Local de estudo Locais muito confortáveis como camas e sofás são um convite a outros prazeres que não o estudo Providencie uma mesa com cadeira econômica boa iluminação e espaço suficiente para os livros e cadernos que você for utilizar Sendo possível é bom haver um quadro para anotações ou para dar aulas imaginárias Música, fotos dos entes queridos e outros atracativos podem ser prejudiciais ou benéficos conforme suas particularidades Há quem veja uma foto e viaje ao invés de estudar E já vi também quem estudava com muito mais afinco vendo uma foto do carro casa ou aliança de casamento que pretende comprar com os futuros vencimentos O próprio ser amado em pessoa ao lado no mais das vezes atrapalha a concentração O ideal é que na hora do estudo ele não esteja tão longe que dê saudade nem tão perto que dê vontade de fazer outras coisas que não estudar A temperatura do local também deve ser agradável nem muito frio nem muito quente Se possível ar-condicionado ou ventilador desde que não muito barulhento Agasalhos a depender do local ajudam As vestes e calçados além de ajudarem a obter a temperatura mais agradável respondem por um grau maior ou menor de conforto Não estude com trajes ou situações desconfortáveis O local deve ser arejado e amplo o suficiente pois poucos gostam de ficar em ambientes apertados Cuidado também com as janelas e um monte de distrações que elas apresentam Quanto mais deitado mais você vai dormir e menos estudar Estude sentado de modo a não prejudicar sua coluna Coloque o livro em um ângulo de 30 a 45 graus na mesa a fim de não forçar seu pescoço para baixo Para colocar o livro nessa posição utilize um outro livro ou objeto colocando-o embaixo do que você está lendo Evite deixar os pés dobrados pois isso causará problema de circulação e dormência Coloque-os à frente e plantados no chão ou sobre algum objeto que permita o seu movimento para frente e para trás levando a uma boa circulação sanguínea e evitando inchaço ou edemas Já se vendem algumas bases para a sustentação dos pés e dos livros Além disso use cadeiras com regulagem de altura para manter o seu cotovelo no mesmo nível da mesa Não se deve ficar encurvado sobre a mesa ou tendo que se pendurar nela Sente-se com o tronco ligeiramente inclinado para frente a fim de evitar dores nas costas e controlar melhor sua postura Quanto melhor for o ambiente de estudo e é o seu ambiente externo e interno enquanto está estudando mais fácil será manter a concentração e melhor será o aprendizado 11 Material de estudo Ao sentar-se para estudar tenha a mão tudo o que vai necessitar papel, caneta, lápis, livros, códigos, apostilas, etc não deixe algum material na prateleira pois ou você vai perder tempo para pegá-lo ou como é a regra por preguiça vai acabar não consultando todo o material necessário isso para não falar daquele que vai buscar o material e não volta Há quem goste de uma garrafa de água em um copo ou um pacote de biscoitos você é quem sabe mas muita água e principalmente muita comida não parece ser uma boa ideia na hora do estudo seja por conta da concentração seja por conta da gordura Assim como se deve ter em mãos um material útil elimine coloque longe todo o material inútil Uma mesa desorganizada prejudica a organização do cérebro a concentração e o estudo Crie o seu ritual e o seu altar de estudo 12 Horário e número de horas Descubra se você rende mais pela manhã de tarde de noite ou como é o caso de alguns de madrugada O número de horas deve ser estabelecido dentro de suas possibilidades o máximo possível desde que respeitada a qualidade do estudo O bom senso é essencial para definir o horário e o número de horas de estudo 13 Intervalos A realização de intervalos é uma forma de manter sadio o ambiente interno de estudo Os intervalos são importantes porque recuperam a capacidade de assimilação de conhecimentos Uma pausa dosada é um fator de otimização do aprendizado O intervalo serve para melhorar o rendimento no estudo e na realização das provas Aqui falarei do intervalo no estudo e, adiante, nos intervalos durante as provas Intervalos durante o estudo Veja qual a melhor forma para o seu intervalo Pois cada um tem sua individualidade e seus limites A quem prefira uma hora de estudo e 15 de intervalo ou 50 minutos de estudo e 10 minutos de intervalo Essa relação não é fixa Veja em qual caso você se enquadra melhor Eu, William prefiro ir direto até sentir uma baixa de rendimento Nesse momento faço uma reconcentração e vejo se consigo treinar o meu corpo e a minha mente para estudar mais um pouco Quando o rendimento realmente começa a cair estudo só mais um pouquinho para forçar minha resistência e então faço uma pausa Depois de 3 ou 4 horas seguidas ou com intervalos pequenos é válido descansar uma meia hora que pode ser aproveitada para uma refeição um banho ou algo mais criativo O mais importante é você se observar e perceber qual o melhor modo para relaxar Na época do vestibular eu relaxava lendo por alguns minutos revistas em quadrinhos Mas conheço quem prefira tomar um café ouvir uma música ou dar uma volta ao redor do quarteirão Alguns gostam de uma ducha de água fria Eu, particularmente não suporto Seja como for a importância do intervalo decorre do fato de que após um certo período de estudo contínuo passa a haver uma queda na curva do aproveitamento Logo que você começa a estudar seu cérebro vai se aquecendo você vai se concentrando e chega a um estágio ideal de rendimento Você ficará nesse estágio ideal durante algum tempo Depois disso a tendência é que comece a ocorrer uma queda lenta e contínua de desempenho Os intervalos servem para que você quebre esse ciclo de baixa Com alguns minutos de relaxamento o estudante é capaz de voltar para um bom nível de captação da matéria É importante também se acostumar a beber água ir ao banheiro etc. antes ou depois do estudo ou nos intervalos Se você faz intervalo de hora em hora dá para esperar um pouquinho para ir ao banheiro e assim disciplinar o seu organismo O que não é possível é de 5 em 5 minutos a pessoa ir fazer alguma coisa Antes de estudar acalme-se e concentre-se de modo a começar o estudo com um bom nível de captação Não se limite dizendo que após uma hora eu não consigo mais aprender Isso é mera programação negativa Procure ao sentir seu rendimento cair forçar um pouquinho para aumentar a resistência e então faça um intervalo Ao fazer intervalos estique seu corpo faça algum exercício mexa nos seus músculos tudo para evitar lesões por esforços repetitivos Quando a situação não permitir um intervalo como uma prova uma aula ou um seminário realize momentos de alongamento e relaxamento mesmo na carteira Ao fazer intervalos é possível utilizar técnicas de relaxamento O simples fato de alterar a atividade de dar uma paradinha de se tomar um suco com o café ou de esticar o corpo já exerce um bom efeito sobre o moral e a disposição para retomar o estudo O que precisamos evitar é o vício de alguns alunos de cursinho de de 10 em 10 minutos irem tomar o café Isso faz com que não haja concentração Os intervalos devem ser de tanto em tanto tempo Fazendo isso eles são extremamente proveitosos A importância dos intervalos 14 Matérias Prefiro estudar uma ou duas matérias por dia organizando a grade por semana Outros preferem estudar um número maior de matérias por dia dando a cada uma um número menor de horas E outros preferem estudar toda uma matéria primeiro e depois partir para a segunda Em qualquer caso é importante a pessoa descobrir como ela gosta de estudar como ela rende mais e sempre fazer revisões periódicas de tudo aquilo que já estudou Isso também deve ser decidido através da observação A única coisa inadmissível é que ao estudar uma matéria você se preocupe por não estar estudando a outra Após fazer sua grade horária de estudo estude cada matéria em sua hora não deixe que uma atrapalhe a outra Se você pensar em duas matérias ao mesmo tempo não aprenderá nenhuma Isso não se confunde com algo extremamente útil Ao estudar uma matéria faça relações da mesma com as outras No primeiro caso errado a pessoa sente-se culpada e desespera-se por causa da outra matéria No segundo caso correto ao estudar uma matéria a pessoa vê as aplicações do conhecimento em outros campos de sua área de atuação e estudo Sempre coloque as matérias nas quais ainda se sente mais fraco no horário mais produtivo Aquele onde você está mais descansado e pode render mais O cérebro é capaz de captar diversas informações ao mesmo tempo A partir daí ele irá filtrar aquela grande gama de sensações externas escolhendo quais irá processar e quais irá desprezar A concentração é uma das formas de determinar ao cérebro que aquela sensação a qual prestamos atenção deve ser arquivada memorizada Desgostar de uma matéria pessoa ou assunto faz com que o cérebro jogue no lixo as sensações e informações a elas relativas Ocorre que quando alguém ouve música com letra o faz porque gosta da música ou da letra Se você estuda com alguma música certamente o seu cérebro irá fazer a filtragem com base no prazer ou ferido Isso significa que sempre que estudar ouvindo música você estará estudando música e não a matéria Por essa razão não se deve estudar com música A única exceção admitida e positiva é estudar ouvindo música erudita música clássica Vários estudos demonstram que a música erudita facilita a atividade cerebral e a memorização Estude assim em silêncio ou com música erudita Vivaldi Bach Mozart por exemplo Para ouvir os demais gêneros de música de seu agrado utilize os momentos de descanso ou lazer 16 Ambiente em outros locais de estudo Cursos Bibliotecas etc As dicas aqui referidas servem também para outros locais de estudo A sala de aula também merece atenção Evite ficar muito na frente ou muito atrás na sala Na frente se perde parte do controle do ambiente e atrás a atenção sendo o local predileto dos que não querem muito papo com a matéria Fique em posição adequada Peça uma boa iluminação Peça o responsável pelo local para dar uma solução para cada um dos problemas que afetam a concentração e o conforto para se assistir a aula 17 Conclusão A busca contínua da criação de um ambiente interno e externo de estudo resultará em um aumento de produtividade Isso inclui seu corpo seu cérebro seu estado de espírito as circunstâncias o local o silêncio a iluminação etc Não se estresse com a grande quantidade de cuidados que se recomenda pois pouco a pouco você conseguirá ir criando o seu sistema de estudo e a melhor relação entre as condições ideais e as possíveis A maior parte desses cuidados não é difícil de se obter e isso irá acontecendo paulatinamente Tenho certeza de que você poderá criar um excelente ambiente interno e externo de estudo e isso repercutirá no seu desempenho Capítulo 13 Como aumentar o rendimento em provas e concursos 1. Introdução A sua atitude Antes de mais nada recorde-se de tudo que já foi dito até aqui a respeito de atitudes prazo para passar e otimização de estudo Com isso na bagagem seu desempenho em provas irá crescer Logo de início vamos tocar em alguns pontos de grande influência que não precisam ser decorados basta que você assimile a ideia de cada um deles Aumentar o desempenho em provas depende de atitudes e de técnicas A rigor a atitude seria a primeira técnica para se fazer uma prova Mas por motivos didáticos vou falar primeiro sobre a atitude para a prova e em seguida sobre técnicas ou sobre as demais técnicas para se fazer provas Atitude Devemos cuidar de três aspectos Atitudes comportamentos e resultados Atitude é o que está em sua mente que é o campo onde as batalhas são realmente vencidas Comportamentos são as coisas que você faz As técnicas que ensinarei neste capítulo vão ajudá-lo nisso e os resultados são a consequência do que você faz ou aperfeiçoa A mudança de atitude gera mudança de comportamento e a mudança de comportamento gera mudança nos resultados A atitude para fazer a prova é essencial A maior parte dos candidatos acredita que uma prova é um momento ruim de problemas e de frustrações Naturalmente para uma pessoa que pensa assim a prova será um momento desagradável Outras pessoas os candidatos que por sua natureza preparação ou treino já estão mais aptos a vencer uma prova olham o ato de fazer provas com naturalidade com calma simplicidade ou no melhor dos casos como uma excelente oportunidade um verdadeiro privilégio Quem percebe a prova como oportunidade de privilégio vai fazer uma prova muito melhor e para tanto basta tomar ciência da realidade A realidade é o que nós vamos rever agora Se você quiser melhorar seu desempenho em provas lembre-se que Seu desempenho é influenciado pelo passado 2. As técnicas aumentam a nota qualquer que seja seu estágio de preparação e conhecimento 3. O resultado da prova qualquer que seja ele é o ponto de partida para seu sucesso 4. O paradigma correto é essencial Vejamos 1. Seu desempenho é influenciado pelo passado Para ter um acréscimo de rendimento em provas é óbvio que o candidato deve se preparar antes A prova é o dia da colheita daquilo que você plantar Se a colheita for ruim bastará mudar seu processo de semeadura mudar as sementes mudar a forma de plantar de regar que os resultados irão mudar no futuro Assim o primeiro passo para uma boa prova é preparar-se bem Se você se preparou relaxe Se você não se preparou vá fazer a prova da melhor forma que puder até como treino e comece a se preparar melhor para a próxima 2. As técnicas aumentam a nota qualquer que seja seu estágio de preparação e conhecimento Desde 1998 venho fazendo palestras sobre técnicas de estudo Em todo o país em todos os níveis socioeconômicos o fato é que apenas uma minoria bem pequena aplica as técnicas de realização de provas Quem as aplica faz uma prova muito melhor e você pode fazer parte desta elite O interessante é que as técnicas aumentam a nota em um determinado percentual Daí quem tiraria 3 sem técnica com a técnica vai tirar um 4 um 5 Quem tiraria um 6 ou 7 pode passar a tirar um 8 ou 9 Não importa o quanto você já sabe da matéria aplicando as técnicas suas notas aumentam Daí vem o meu conselho aplique as técnicas Não se preocupe em decorar todas as técnicas Isso você pega com o tempo Use claro as dicas mnemônicas que vamos ver neste capítulo A cada prova você perceberá que fica mais fácil e natural usar as técnicas 3 O resultado da prova qualquer que seja ele é o ponto de partida para seu sucesso Se você passar na prova ótimo Se não passar lembre-se que a prova é um laudo pericial que vai dizer onde você precisa melhorar Assim embora o resultado do quanto você se preparou e do quanto usou bem as técnicas de estudo e de realização de provas um insucesso é muito mais do que um insucesso Um insucesso numa prova mostra como melhorar para a próxima Sob esta ótica o fracasso numa prova é proveitoso para os seus planos As reprovações podem fazer parte de um processo de aperfeiçoamento para você ser aprovado no futuro A capacidade de mudar a forma de avaliar um resultado insatisfatório pode ser a diferença entre vencer ou não daqui a algum tempo Se você vê apenas o lado ruim desanima Se você percebe o lado positivo e ele existe você aprende e amadurece A partir de hoje não existe mais insucesso Existe sim preparação 4. O paradigma correto é essencial Todo mundo em geral vai fazer prova para passar Eu não penso que seja por aí Isto não é o melhor A ideia de que concurso não se faz para passar mas até passar é muito importante Ela se aplica ao conjunto de todas as provas até você chegar aonde quer A ideia complementar é a mudança de parâmetro de paradigma que sugiro A partir de hoje não chegue à prova com a obrigação de passar apenas com a obrigação de dar o seu melhor de fazer a melhor prova possível Ninguém pode se obrigar a passar Isso depende de muitos fatores e é o imponderável O que você pode pedir ou exigir de si mesmo é E isso será muito mais produtivo Fazer a melhor prova que for possível nas circunstâncias e condições daquele dia Como disse Se passar Bem, ótimo Parabéns Me avise por e-mail Vou ficar feliz Mas se não passar Vamos nos preparar para que na próxima o seu melhor seja o bastante ou ao menos o mais perto possível para que você passe Mais próximo Mais próximo a cada dia Um dia a aprovação é certa Se você for capaz de mudar este paradigma você terá melhores condições psicológicas e emocionais para fazer a prova o que aumentará o seu desempenho e a sua nota Um candidato que estudou com qualidade e treinou fazer provas que não chega com a obrigação de passar mas para fazer o melhor possível é um candidato que terá melhor desempenho Durante algum tempo suas notas não serão o suficiente para passar mas quando cumprir a quantidade certa de tempo e trabalho ele será aprovado Tempo envolve maturação desenvolvimento e preparação e trabalho é o trabalho de aprender a estudar aprender a se organizar aprender a fazer provas e aprender a treinar Cuidado tem gente que não progride porque está fazendo algo errado e os casos mais comuns são não fazer as mudanças necessárias não pagar o preço não se organizar não ser disciplinado não estudar ou ficar enrolando Neste caso não haverá progresso sensível Até quem faz as coisas do jeito certo ou seja quem vai melhorando aos pouquinhos e sempre também vai passar um tempo não sendo aprovado ou não conseguindo entrar na lista de nomeados ou convocados para as próximas fases Isto é assim mesmo Não desanime Você verá que se continuar progredindo e fazendo os concursos a cada dia você estará indo melhor nas listas de aprovados e chegando mais perto da nomeação E se isso não acontecer comigo? Se não acontecer é porque ainda não desenvolveu as técnicas de estudo e de fazer provas o suficiente porque ainda não deu tempo de colocar toda a matéria na cabeça ou porque ainda não cumpriu o seu tempo de preparação Se você quer melhorar seu desempenho em provas chegue até as provas com a atitude correta A aprovação é o resultado de atitude mais estudo mais treino mais tempo de maturação 2. Fazendo provas A realização de provas exige cuidados específicos para cada momento que serão objeto de nossa atenção a partir de agora Cada fase da preparação ou da prova tem suas técnicas Não se assuste achando que são muitas Como a técnica ajuda quanto mais técnicas melhor Ao final deste capítulo deixarei um resumo para você utilizar no dia da sua prova No momento relaxe e ouça estas dicas sem estresse Ouça curtindo Afinal você gosta de fazer provas ou não Espero que goste pois a gente só faz bem aquilo que gosta A técnica da prática Aprenda a fazer fazendo Aconselho você a treinar o mais que puder a realização de provas A experiência constitui um excelente tronfo na hora de um campeonato ou de um concurso Estes anos correndo o país me mostraram que pouca gente treina a fazer provas É esta a grande dica Fazer as provas Os cursos que mais aprovam são os que levam seus alunos a treinarem fazer provas Os candidatos que passam são os que treinaram fazer provas O ideal é estudo teórico e treino Só o estudo teórico não funciona bem Só a realização de provas também não funciona bem O ideal é a conjugação Estude muito e faça provas E para fazer provas existem duas maneiras Os simulados e as provas reais O ideal é que o candidato faça as duas Ou seja que treine fazer provas e questões e que se inscreva em concursos para a área que deseja Fazer concursos reais por esporte por prazer por diversão Para os simulados recomendo a você resolver questões e provas da matéria que estudou como forma de fixar o conteúdo periodicamente Fazer um concurso simulado reprisando o tempo real de prova o uso do material que é permitido e, claro utilizando as provas dos concursos anteriores é uma grande dica e outra muito boa é fazer os simulados filantrópicos cada vez mais comuns nos cursos preparatórios Vamos conversar um pouco mais sobre esse tema tão importante Vá fazer as provas Há pessoas que deixam de fazer uma prova por não se considerarem preparadas e deixam de adquirir experiência e até mesmo algumas vezes ser aprovadas Mesmo que ainda esteja começando a se preparar vá fazer as provas Se for para alguém dizer que você ainda precisa estudar mais um pouco antes da aprovação deixe que a banca o faça Quem sabe o dia da prova não é o seu dia Aseguro que pelo menos você irá adquirir experiência Vai ver como está o seu nível Vai ver como é estar no meio do jogo Ao chegar em casa procure nos livros as respostas Ainda que não faça no mesmo dia faça isso durante a semana seguinte O resultado será a fixação daquilo que você pesquisar nessa ocasião Analise o gabarito e se possível participe da vista de prova Se o resultado for abaixo de sua expectativa não desanime Apenas continue estudando e agregando conhecimentos A coisa funciona assim mesmo A gente normalmente apanha um pouco antes de começar a bater Treine em casa Mesmo que você não tenha como fazer as provas é possível reunir boa parte dessa experiência em casa treinando Pegue as provas dos concursos anteriores ou comercializadas através de cadernos de testes e livros Separe o material de consulta permitido pelo edital Veja o número de questões o tempo de prova etc E, como disse faça a prova Tente simular uma prova do modo mais próximo possível daquele que irá encontrar no dia do concurso Aproveite esses simulados pessoais para aprender a administrar o tempo de prova Se os cursos preparatórios oferecerem provões ou simulados participe se não oferecerem ou troque de curso ou peça para a direção providenciar simulados e treinos Treinos especiais Depois de algum treino passe a ficar resolvendo mais questões por um tempo um pouco maior Por exemplo uma hora a mais do que aquele tempo que será disponível no dia da prova Isso serve para aumentar a sua resistência Assim se a prova tem quatro horas treine fazer questões por cinco horas Outro exercício é resolver questões em um tempo menor aumentando a pressão Por exemplo se a prova tem quatro horas experimente tentar fazê-la em três horas ou três horas e meia Em seguida responda outras questões até completar o tempo de quatro horas Se você está acostumado a resolver questões com uma pressão maior de tempo e se está acostumado a passar mais tempo fazendo provas ficará mais à vontade em provas em condições menos severas Isso é como aquele corredor que tem que correr um quilômetro e está acostumado a correr dois quilômetros Para ele vai ficar mais fácil é claro Contudo à medida em que a data do concurso for se aproximando passe a realizar mais provas simuladas em condições absolutamente iguais às que você irá enfrentar Provas orais Se essas modalidades de prova constarem de seu concurso treine também a realização de provas orais e de tribuna só ou com auxílio de familiares amigos ou outros candidatos Se preciso faça cursos de oratória Dica importante Antes de ingressar nas técnicas específicas farem uma breve revoada citando o conselho mais importante para se fazer uma prova Os primeiros se aplicam a qualquer tipo de prova e alguns apenas para provas objetivas ou discursivas Mas o mais importante é Preste atenção Fazer provas é bom é gostoso é uma oportunidade é um privilégio Conscientize-se disso e enquanto a maioria estiver tensa e preocupada você estará feliz e satisfeito durante a realização da prova Um dos motivos pelos quais eu sempre rendi bem em provas é porque considero fazer provas algo agradável Imagine só Às vezes a gente vai para uma prova desempregado e sai dela com excelente cargo Mesmo quando não passamos a prova nos dá experiência para a próxima vez É um laudo pericial que me ensina como melhorar Ora eu tenho que gostar de fazer prova Comece a ver sentir e se ouvir elogiando o fazer prova Isso como algo positivo como uma ocasião em que podemos estar tranquilos calmos onde podemos render bem e onde é impossível que não nos demos bem Ou nós passamos ou nós aprendemos como passar da próxima vez A simplicidade e a objetividade são indispensáveis na prova Claro ladeadas com equilíbrio emocional e o controle de tempo Para passar lembre-se que você precisa responder aquilo que foi perguntado Leia com atenção as orientações ao candidato e o enunciado de cada questão 3. Como se preparar em vésperas de provas Ao contrário do que se pensa a véspera da prova não é um único dia do calendário Existem pelo menos 3 vésperas de modo que aquele que se preocupa apenas com a última véspera chega nela com menos preparo do que aquele que compreende as três Em todas é conveniente que você controle o seu estresse e a sua atenção utilizando as técnicas descritas ao longo deste trabalho Véspera 1 O dia 0 A véspera de prova começa quando você se decide ter sucesso neste ou naquele concurso já que é a partir daí que se faz preciso o conjunto de atitudes e comportamentos direcionados a obtenção de rendimento e resultados satisfatórios Meu amigo você já está na véspera resolva passar em concurso e você já teve a véspera 0 o dia 0 Véspera número 2 O mês e a semana de véspera Dependendo da quantidade de matéria o mês ou a semana que antecede o dia de prova deve ser ocasião para revisões e simulados Nas revisões utilize os resumos mapas mentais e esquemas que você tenha preparado durante o estudo Qualquer que seja a matéria dê bastante atenção aos seus princípios básicos Se houver leis físicas, racionais ou jurídicas que regulem a matéria não deixe de relê-las durante o período de véspera Em suma este período é para rever resumos princípios e normas que regem o ramo específico do conhecimento Assim como são úteis durante todo o período de estudo os simulados merecem atenção nas vésperas em especial nas vésperas 2 Obtenha provas de concursos anteriores ou questões formuladas em livros ou periódicos desde que com gabarito Simule todas as condições da prova Hora de início da prova Duração Quantidade de questões Se é objetivo dissertativa Material de consulta Tudo o mais parecido possível com a prova real Se quiser marque com os amigos por exemplo para juntos fazerem um simulado aos sábados Depois de fazer a prova corrija-a sozinho ou com um grupo Se sua resposta não coincidir com a do gabarito procure na matéria para ver se ele está correto Não é ruim antes é bom questionar a correção do gabarito pois esta é uma atitude de estudante ativo e dinâmico ao invés de passivo e estático Essa operação também auxilia na memorização Brigas Nada atrapalha mais uma prova do que um problema afetivo ou familiar na véspera As vezes a tensão da prova é o motivo da briga Seja como for as vésperas não são ocasiões para resolver diferenças traumas mágoas ou ressentimentos De preferência De preferência nesse período seu próximo sempre tem razão ou seja não discuta Na semana que antecede a prova o seu parente o seu cônjuge sempre tem razão Nesse ponto vale repetir o ensino de provérbios capítulo 15 verso 1 A resposta Branda desviu furor mas a palavra dura suscita ir Resolva seus problemas relacionais família parceiro amoroso trabalho etc durante a primeira véspera lá atrás ou após a prova de preferência de forma pacífica e negocial já que um mau acordo é melhor do que uma boa briga A véspera 3 Um ou dois dias antes da prova Ao invés de estudo descanse e relaxe A maioria estuda na véspera mas esta não é a melhor técnica Se você está bem preparado não precisa se estressar na véspera Se não estudou e a matéria é extensa a probabilidade de você estudar o que vai cair não vale o custo psíquico e emocional da tensão de se estudar na véspera O candidato bem preparado e que domina as técnicas sobre como fazer provas usa a véspera 3 essa véspera mais conhecida para relaxar Com isso ele chega na prova em melhores condições psicológicas O candidato que não estudou ou que não consegue controlar sua ansiedade ao estudar de véspera age como um franco atirador carente de sorte e no mais das vezes apenas aumenta sua atenção Se você é daqueles que insistem em estudar de véspera experimente seguir meu conselho uma vez e veja o bom resultado da técnica Quer dizer então que eu estou proibido de estudar na véspera? Com certeza a resposta é não Você é livre para fazer o que achar mais conveniente Todo sistema de estudo deve ser flexibilizado e adaptado à pessoa Há quem fique mais estressado por não estudar Essa pessoa deve tentar relaxar e não estudar para experimentar um novo padrão Mas se não se adaptar que estude Conheça amigos que estudam na véspera e se dão bem com esse sistema Você precisa experimentar os dois sistemas e ver qual se encaixa melhor para você Agora se for estudar faça-o de um modo tranquilo descontraído e leve E depois de estudar por favor descanse e durma cedo Lazer Já que o dia é para descanso e lazer curta-o da melhor maneira que puder imaginar Seja sozinho seja acompanhado O único cuidado é evitar exageros como dormir tarde ou coisas do gênero Evite programas cansativos ou que possam trazer algum problema Por exemplo se for jogar bola evite se contundir Não é só no dia anterior que o lazer pode ser útil Ele pode começar um pouco antes Se você vem estudando com afinco esses últimos dois, três ou quatro dias podem ser de descanso Há candidatos que rendem muito mais quando estão despreocupados É excelente receita da calma com atenção Tenho amigos que viajaram pouco antes da prova e tiveram bons resultados Isso é possível quando há combinação de estudo metódico durante algum tempo com um bom relaxamento próximo da prova Eu mesmo tive essa experiência No meu primeiro concurso para a defensoria pública eu estava muito tenso com a responsabilidade de passar e acabei não passando No segundo concurso e neste eu passei lembro que fui fazer o provão com menos pressão mais tranquilo sem me impor a obrigação de passar Nesse segundo concurso eu fui bem melhor Assim A recomendação é muito estudo metódico até a véspera número 3 e na véspera número 3 descanso e relaxamento ou estudo bem leve Em resumo um pouco de descanso a mais na reta final e uma dose de despreocupação para o que o lazer pode contribuir é uma boa técnica para se fazer provas desde que a pessoa vá fazer a prova com o misto com a combinação de flexibilidade e responsabilidade com o resultado final Concentração Entre em ritmo de concentração como se fosse um atleta perto do jogo ou da competição Diga para si próprio o quanto tem se preparado e esperado pela oportunidade de fazer a prova Sinta o orgulho de si mesmo Veja sinta e ouça o som desses momentos preparatórios e que antecedem o grande dia Fique alegre Crie uma expectativa agradável Mentalize imagens positivas de tranquilidade e de calma para na hora da prova você lembrar-se da matéria Programe-se para aquilo que você quer que aconteça e não para aquilo que você não quer que aconteça Essa concentração essa alegria e essa disposição fazem o candidato render mais na hora da prova Roupas Escolha as roupas confortáveis e simples que vai usar no outro dia Elas devem ser compatíveis com os costumes vigentes no local e com a descrição que se espera de um candidato Quanto menos você aparecer melhor Roupas provocantes ou chamativas devem ser evitadas Vá sempre preparado para uma mudança brusca de temperatura Nada pior do que morrer de frio ou de calor na hora da prova Dependendo do concurso será necessário um pouco mais de cuidado Mas o importante é que as roupas sejam confortáveis Alimentação Não comemore a véspera com alimentos pesados tais como feijoada ou cozido ou aquela sopa esquisita Evite alimentos ou restaurantes com os quais não está acostumado Assim você evita algum desarranjo intestinal no dia da prova A alimentação deve ser leve e energética estando liberados desde que sem excesso massas chocolates doces etc Até porque a ideia da véspera é que ela seja muito agradável Eventual insônia na véspera é resultado da tensão Acabe com a tensão dê uma boa caminhada e você não terá maiores problemas para dormir Material para a prova Separe tudo que vai levar no dia seguinte como cartão de excreção identidade canetas lápis borracha liquid paper régua etc Separe também o material de consulta permitido códigos livros etc Se o material for pesado providencie meios para carregá-lo sem muito esforço como um carrinho para compras ou malas com rodinhas O material de escritório deve ser pelo menos dois ou três de cada para o caso de uma unidade não funcionar Acondicione o material em um estojo ou recipiente bem prático para não perder tempo procurando sua borrachinha Há quem prefira deixar todo o material pronto com uma semana de antecedência o que não é má ideia Outro instrumento bastante útil é o checklist Faça uma lista com todas as coisas que precisa levar À medida que as for colocando na mochila vá marcando na lista Guarde a lista de um concurso para o outro e vá aperfeiçoando-a anotando tudo o que sentir falta na hora da prova No meu site existe um checklist pré-preparado para você Lanche e remédios Separe remédios para dor de cabeça e para diarreia bem como para eventuais problemas pessoais de saúde como aqueles para crises renais colírio para irritação dos olhos apetrechos femininos etc Leve remédios em quantidade suficiente para se preciso ajudar alguém Para não ter dor de cabeça o melhor remédio não é um comprimido mas paz de espírito Além dessa farmacinha providencie lanche para não sentir fome ou sede no meio da prova Leve água ou outro líquido que te agrade como guaravita mate gatorade todinho refrigerante suco Separe também chocolates biscoitos balas ou o que mais agradar Seja prático na hora de levar e ingerir Nada pior do que derramar iogurte de morango em cima da prova Olha lá Acondicione todo esse material de modo razoável para não parecer um farofeiro indo à praia Você é um concurseiro 4. Cuidados no dia D Amanhecendo Ao acordar diga para si mesmo o seguinte Hoje é um grande dia Estique-se na cama por alguns momentos Espreguice-se Se você não usa barba não deixe com todo carinho e cuidado do mundo fazê-la Os cuidados corporais de aparência desde que não tomem tempo exagerado são excelentes maneiras de começar bem o dia da prova Cuide bem de si mesmo Tome um bom café da manhã reforçado mas não exagerado e ingira alimentos energéticos de preferência naturais Uma atividade física leve com a qual você já está acostumado mesmo que de curta duração 10, 20 minutos pode ser extraordinária se realizada na véspera e ou no dia da prova logo que você acordar Dar uma volta caminhando no quarteirão uma pedalada fazer alguma ginástica alongamento ou algum outro exercício ativa sua circulação oxigenação do cérebro e dá disposição Não exagere para não ter uma distensão Este é um grande dia Este é o dia que você estava esperando Este é o dia em que ou você será aprovado ou sairá com um laudo pericial sobre onde precisa melhorar para a próxima prova Deslocamento e horário Acorde cedo Como já disse previna-se tendo o dobro do tempo suficiente para se aprontar e chegar no local da prova Se necessário vá dormir mais cedo na véspera Prepare-se para um engarrafamento um pneu furado e mais alguma coisa Reserve o tempo de deslocamento suficiente para chegar na hora mesmo que tudo dê errado Se vai de carro desde a véspera já deve ver como ele está Se vai de ônibus previna-se quanto a seus costumeiros atrasos Nada pior do que uma pessoa que perde a chance de fazer a prova por falta de precaução Cola A cola é um recurso ilegítimo e imoral e para alguns entre os quais eu crime Quem é reprovado numa prova por errar a questão pode fazer quantos outros concursos quiser Já uma eliminação por causa do uso de meios ilícitos pode prejudicar todos os seus próximos concursos e a sua folha penal Concentração Respiração Procure tranquilizar-se e respirar com calma Isso ajuda o cérebro a trabalhar no estado alfa que permite melhor desempenho Mentalização Imagine a prova como um momento agradável A oportunidade de mostrar seus conhecimentos e sua habilidade A prova é a oportunidade para se alcançar o sucesso ou, se não for dessa vez adquirir experiência Não deixe ideias ou imagens negativas ou de ansiedade tomarem conta de seus pensamentos Se tais ideias vierem diga para si mesmo que você se preparou que lembrará na hora da prova o que cair e que está ali para fazer o seu melhor Companhia Evite companhias ou grupos que ficam falando da matéria ou jogando conversa fora Vá para seu canto e procure entrar em um estado agradável de atenção sem intenção De calma relaxada Você pode aguardar o ingresso na sala junto com os amigos desde que a conversa seja leve boa sem estresse Ao ingressar na sala procure ir logo para o seu lugar Procure evitar sentar-se perto de pessoas muito falantes ou nervosas Sente-se em um lugar onde não se fume caso você não fume Procure verificar se a sala tem ventilação para ficar num bom lugar Veja se recebe incidência de luz solar a fim de evitar expor-se excessivamente Se possível coloque uma cadeira à sua frente ou ao lado para facilitar o manuseio do material de consulta Há quem goste de ficar no final da sala para evitar ser atrapalhado por eventuais e indevidas conversas entre os fiscais Devo estudar enquanto aguardo o início da prova? Não Não faça como muitos que passam a véspera estudando até tarde tomam café com livro no meio do pão sentam-se na sala e ficam estressada e desesperadamente engolindo livros para tentar pegar mais alguma coisa Esse estado emocional não é produtivo É até possível que, por sorte a pessoa leia alguma coisa da prova mas num universo tão grande de matérias a probabilidade disso ocorrer é pequena A perda da tranquilidade prejudica o rendimento do cérebro Lidando com o cansaço Um dos fatores que mais prejudicam os candidatos é o cansaço físico e mental e isso é muito comum Dependendo da resistência do candidato isso ocorre em provas de duas horas porém é mais comum em provas com duração de quatro a seis horas Além do tempo de prova ainda existe o tempo de espera o que elastece o período total em ambiente de prova Se o candidato já se adestrou para aguentar bem um período de estudo mais longo a tendência é ser mais fácil resistir ao tempo da prova Além disso tem muita influência em imagem mental do que é a prova Se o candidato a considera algo ruim uma hora já é muito tempo Se a considera como algo bom e agradável certamente sua resistência e desempenho será muito maior porque quando você gosta de fazer alguma coisa o tempo passa mais rápido e você o aproveita mais Para enfrentar o cansaço há algumas técnicas que citamos a seguir O mais importante é a realização de intervalos para isso A Mantenha uma postura adequada ao sentar o que evita dores e cansaço precoces B Quando começar a sentir cansaço estique os braços as pernas mexa o pescoço em várias direções mexa-se Esse é o relaxamento corporal que ativa a circulação e diminui os efeitos do cansaço Outra forma de ativar o corpo é forçar os músculos como se estivesse levantando pesos em uma academia de musculação Imagine se malhando e faça o esforço do seu músculo trabalhando com o seu próprio músculo Você verá que isso funciona muito bem C Mentalize o quanto a prova é importante para você O que aumenta seu prazer de estar ali e diminui os efeitos do tempo D Se quiser peça para ir ao banheiro Andar um pouco faz bem Cuidado para não perder muito tempo de prova nesse recurso Se for ao banheiro aproveite para já fazer coisas que eventualmente pode dar vontade depois E não deixe de dar uma lavada no rosto para aumentar o moral Outro recurso mais radical é dar uma escovada nos dentes Aprendi o efeito disso no exército 5. Cuidados para fazer a prova 5.1 Como ler as questões da prova Certifique-se de que você leu as orientações ao candidato As orientações ao candidato são preciosíssimas já que esclarecem elementos importantes Há até casos em que o candidato que não lê as orientações pode seguir um curso errado durante a prova A melhor hora para lê-las é antes do início da prova Mesmo que não permitam lê-las antes de correr o tempo de prova leia-as com calma e atenção quando for permitido A relação custo de tempo versus benefício da informação vale a pena Dicas sobre como ler as questões da prova Leia o texto sem pressa ou ansiedade Cuidado para não começar a dar as respostas ou definir qual é a pergunta antes de ler com atenção Essa reação rápida pode ser equivocada e induzir ao erro Apenas olhe a prova e leia Nunca diga Não sei esta Diga Esta eu vou lembrar ou Esta eu vou dar uma boa resposta Não é má ideia dizer ao final da primeira lida que você gostou da prova 5.2 Administração do tempo de prova Quem não sabe administrar seu tempo de prova não sabe fazer prova Saber a matéria toda e não saber usar o tempo para dar as respostas é pior do que saber metade da matéria e colocar essa metade no papel No concurso para o juiz federal nós temos 5 horas de prova para 50 questões discursivas onde cada uma vale 2 pontos No concurso que fiz respondi 49 e deixei apenas uma em branco Ou seja disputei 98 pontos em 100 possíveis Na saída da prova um dos assuntos era quantas questões cada um tinha respondido havendo quem tivesse dito 30, 35 e assim por diante Ora uma pessoa que tenha respondido 35 questões estará brigando por 70 pontos Como a nota mínima é de 60 pontos quem deixa muitas questões em branco terá bastante dificuldade para passar Eu soube de muita gente que respondeu entre 30 e 40 questões mas sabia responder outras só não o fazendo por falta de tempo Alguns amigos que estavam melhor preparados que eu não foram aprovados porque não souberam administrar o tempo Aí que vem a dica É importante saber a matéria mas é importante treinar a fazer prova e treinar a administrar o tempo para cada questão Isso faz diferença Um outro exemplo de má administração do tempo é a do candidato que perde 20 minutos procurando a resposta de uma questão que vale 2 pontos e deixa de responder outras questões que também valem 2 pontos nesses 20 minutos Regras básicas para administrar o tempo 1. Divida o tempo de prova em número de minutos pelo número de questões 2. Se for uma prova objetiva veja primeiro quanto tempo vai reservar para marcar o cartão resposta e só depois divida o número de minutos pelo número de questões Exemplo 4 horas de prova e 50 questões Tempo de prova igual a 240 minutos Tempo para marcar o cartão 20 minutos Tempo efetivo de prova 220 minutos 240 minutos menos o tempo para marcar o cartão 220 dividido por 50 igual a 4,4 Arredonde para baixo Tempo por questão 4 minutos Assim, você terá 4 minutos por questão 20 minutos para o cartão resposta e 20 minutos sobrando Esta pequena sobra serve para eventual ida ao banheiro eventual relaxamento eventual perda de tempo em alguma questão onde isso vale a pena e para o final se der fazer a revisão 2 3 3 Sempre faça primeiro as questões que sabe e depois as que não sabe 4 Não perca o senso de transcurso do tempo como acontece quando a pessoa se envolve dando uma resposta que sabe bem ou quando esquece do tempo procurando uma resposta de que não se lembra É como se a pessoa entrasse num quarto e ficasse tão distraída com o que tem ali que não vai para os outros quartos da casa Em provas você deve ficar um pouquinho em cada quarto 5 Se as matérias tiverem pesos diferentes você pode separar mais minutos para uma do que para a outra 6 Você também pode quando terminar as questões que sabe calcular quantos minutos ainda restam e quantas questões faltam recalculando os minutos que sobram para cada uma Na prova acima você já fez 40 questões em 2 horas Sobram então 120 minutos Tire os 20 minutos para marcar o cartão resposta e sobram 100 minutos para 10 questões Você terá então 100 divididos por 10 que é igual a 10 minutos por questão Assim como você fez na primeira vez comece a fazer as questões que faltam evitando gastar mais de 10 minutos em cada Quando acabar a segunda passada marque o cartão resposta e se ainda tiver tempo faça a revisão 2 7 Tirando o cálculo do tópico 6 que você só pode fazer no meio da prova jamais perca tempo de prova fazendo este monte de contas Faça isto antes do dia da prova com base no edital e nas demais informações que dispuser 5.3 Revisões 1 e 2 Revisão 1 A leitura posterior Sempre releia com atenção sua resposta após dá-la como pronta Não passe os olhos correndo pois você irá ler a sua memória e não o que está no papel Leia o que você efetivamente escreveu Isso evitará muitas falhas bobas e erros de português principalmente os de concordância Esta revisão também serve para você conferir se respondeu a todos os itens de uma questão múltipla Por exemplo na pergunta Qual o conceito de administração e quais as suas formas você irá conferir se também respondeu a segunda parte da questão Não fazer essa releitura do texto escrito com calma é pedir para deixar no texto umas boas besteiras Quando redigimos acontece de cometermos erros Essa releitura nos dá a oportunidade de consertar a nossa resposta a tempo Revisão 2 A de examinador Muito bem Se tiver tempo assuma o papel mental de examinador e aspas corrija sua prova na hora O novo paradigma poderá auxiliar a encontrar algum erro e corrigi-lo Para fazer uma boa leitura posterior controle o comichão de candidato que falaremos daqui a pouco Assim releia a sua resposta depois de dá-la e no final da prova havendo tempo releia toda a prova corrigindo como se fosse o examinador Um dos fenômenos que prejudicam o desempenho dos candidatos é aquilo que eu chamo de comichão de candidato Como a própria língua oferece boas explicações recorro ao dicionário Aurelio Comichão significa coceira sensação desagradável peculiar causada por enfermidade ou agente irritante que leva o indivíduo a coçar-se em procura de alívio Figuradamente significa desejo veemente tentação impaciência frenesi inquietação Nada mais veemente para descrever aquela sensação que o candidato tem de querer sair o mais rápido possível da sala de prova como se estivesse sentado em cima de pregos Quanto mais tempo passa maior o desconforto Com isso o candidato não tem paciência e nem ânimo para reler a prova fazer as revisões etc O único senão é que aquela pressa toda acaba tão logo se põe o pé na rua Encontram seus amigos comentam-se as questões trocam-se ideias esvaiam-se as horas e curiosamente não aparece mais qualquer resquício daquela pressa daquela vontade de ir embora de ir para casa É assim mesmo que acontece não é? Eu sei porque já fui candidato várias vezes Para ter mais tempo e condições de fazer as revisões lembre-se de que você está fazendo concurso para passar e tendo em vista esse objetivo não deve querer sair da sala antes do tempo É um verdadeiro absurdo da pessoa ir embora sem revisar as questões ou mesmo se sobrar tempo repassar e conferir todas as questões da prova Quando você começar a se coçar na cadeira determine a si próprio que vai controlar essa sensação a fim de não desperdiçar o tempo que ainda resta Se quiser faça um relaxamento Lembre-se que a oportunidade de passar está ali em cima daquela cadeira enquanto o tempo da prova durar Definindo o que é o branco Há três tipos de branco ou esquecimento em provas A o branco total por pânico onde o aluno não se recorda de nada fica imóvel cola as placas em decorrência do estresse de prova ansiedade ou tensão B o branco por programação mental inadequada onde o aluno não se recorda da matéria porque equivocadamente programou seu cérebro para ter o branco e C o branco específico ou compartimentalizado onde o aluno não se recorda da resposta de alguma questão cuja matéria estudou Em geral a recordação ocorre logo que a pessoa põe os pés na rua depois de fazer a prova não é mesmo? Há um fenômeno parecido com o branco mas que não é branco A pessoa não sabe a resposta porque simplesmente não estudou A técnica aqui é estudar 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 a matéria porque sem estudo ninguém passa O que fazer nesta situação? Qual a solução? A solução para o branco tem relação com sua origem 1. Para evitar o branco por tensão ou pânico verifique seu estado emocional Estar bem na hora da prova depende de toda a preparação anterior atitudes planejamento etc. Se você aprender a lidar com os mantras do concurso disponíveis no site chegará para fazer a prova muito mais tranquilo 2. Programe-se mentalmente para não ter mais branco e 3. Se esse tipo de branco ocorrer ou seja o compartimentalizado utilize o recurso de se acalmar fazer outras questões e voltar depois para cuidar desta questão que está esquecendo Outro recurso é fechar os olhos e se imaginar entregando a prova saindo da sala pois isso pode ajudar você a lembrar quando imaginariamente chegar na rua Se você se programar corretamente para não ter branco raramente precisará utilizar esse recurso 5.6 Questões não sabidas Atitude Atitude correta diante de uma questão que não se sabe não é a tensão o nervosismo o desespero ou coisa semelhante A primeira atitude é se prometer sinceramente que vai estudar mais para não passar tão facilmente por essa situação na próxima vez Porém como estamos no meio do jogo e é claro que não vamos deixar de tentar mandar a bola para dentro do gol façamos o seguinte Na maior parte das vezes se o candidato se tranquilizar e agir com calma e técnica procurando uma resposta razoável a tendência é que acerte ou pelo menos marque alguns pontos que muitas vezes farão diferença na aprovação Devo deixar questões em branco? A resposta é não com duas exceções A primeira exceção ocorre nos concursos em que as respostas erradas são contabilizadas em desfavor do candidato como aquelas em que o edital diz que cada questão errada anulará uma questão certa Nesse caso não vale a pena chutar Há concursos em que a fórmula de cálculo da nota permite até notas negativas sendo necessário portanto examinar sempre o edital do concurso específico para decidir como proceder A segunda exceção diz respeito às questões dissertativas em que o candidato não tem condições de fazer absolutamente nada de razoável Quando não souber a questão o candidato deve tentar discorrer sobre o assunto abordar os princípios e leis raciocinar etc Porém se isto não for possível isto é se o candidato não souber absolutamente nada a respeito do tema é melhor deixar a questão em branco do que escrever algum absurdo ou algo completamente sem sentido pois isto pode causar uma má impressão Em suma evite deixar questões em branco salvo a em questões objetivas se as respostas erradas anulam as corretas e b em questões dissertativas se não for possível preparar uma resposta razoável e centrada 6 observações úteis depois da prova A atitude o treino e as dicas gerais juntamente com o estudo cuidam do antes da prova As técnicas citadas até agora cuidam do durante a prova Mas existem algumas coisas a serem feitas depois da prova Claro que não me refiro a continuar a estudar treinar e fazer provas até conseguir sucesso Isso é o óbvio Eu me refiro a alguns cuidados muito importantes e que aumentam o seu desempenho Quais são eles? 1. Relaxa um pouco O sistema de provas e concursos é trabalhoso e algumas vezes angustiante Após uma prova permita-se dar um descanso um break uma paradinha para se premiar pelo seu esforço e para recarregar a bateria Depois tudo bem volte a carga com os cuidados de sempre equilibre a administração do tempo etc Mas por favor relaxe premie-se faça coisas de que gosta muito ou não faça nada por alguns dias 2. Veja o resultado Tem gente que fica com medo de ir ver o resultado e acaba perdendo boas oportunidades como deixar de estudar ou ir fazer a prova seguinte por achar que não passou Um caso que acontece de vez em quando é a pessoa desanimar porque foi mal numa fase e não ir fazer ou fazer sem dedicação a fase seguinte Evite isto Não é boa técnica e pior o fato é que quando alguém fica reprovado por pouco numa matéria não é raro os examinadores olharem as notas da pessoa noutras disciplinas para decidirem se arredondam ou não a prova Sei disso pois também sou examinador de concursos Em soma vá sempre ver o resultado da prova e sempre continue fazendo as fases seguintes Sempre que puder faça a vista de provas também 3. Recorra se for o caso Há casos em que uma reprovação injusta pode ser revertida através de recursos administrativos ou judiciais Cada vez mais os concursos tendem a se aperfeiçoar e as bancas a levar a sério a merecida e justa revisão de prova e anulação de questões Evite recorrer de tudo Não tente ganhar o jogo no tapetão Apenas antes de recorrer consulte alguém que entenda do assunto Os cursinhos professores e jornais para concursos prestam uma boa assessoria nesta hora 4. Refaça a prova Eu sei que é um esforço mas faça a prova mais uma vez Confira tudo nos livros pois isso irá fixar a matéria em sua mente para o resto da vida E lembre-se os assuntos se repetem nas provas e nos concursos seguintes Não deixe de se tornar um sujeito mais experiente um concorceiro um pouquinho mais cascudo Refaça a prova toda E 5. Por fim Corrija sua prova Assuma o olhar crítico do examinador e aprenda a ver com os olhos dele Corrija sua prova Analisar a prova e as próprias respostas é um excelente instrumento de aperfeiçoamento 7. Resumo para a prova Como citei muitas técnicas vou fazer um resumo para você lembrar no dia da prova A técnica que usarei é a do processo mnemônico Pense na seguinte frase Até cair foi legal administrei revi e descansei Vamos repetir Até cair foi legal administrei revi e descansei Vamos lá repete comigo Até cair foi legal administrei revi e descansei Muito bem repare que a frase é a ligação para uma série de palavras e técnicas que explicaremos a seguir Até cair foi legal administrei revi e descansei Essa frase deve ser decorada No dia da prova não a anote senão depois do início da prova Usando essa frase você lembrará as coisas mais importantes Primeiro Até cair foi legal Por que em concurso até cair é legal? Porque quando você cai você aprende como não cair da próxima vez Cada palavra dessa frase puxa a lembrança de outras palavras Até lembra atitude e atenção K lembra calma e tranquilidade Fó lembra foco Lê de ler lembra a necessidade da leitura das instruções aos candidatos e de ler a prova com atenção Administrar isso lembra a administração do tempo e a administração do que não se sabe Revisão Revi de revi e descansei lembra a necessidade de serem feitas as revisões 1 e 2 Descansei lembra a necessidade dos intervalos e a atitude diante da prova Muito bem Atitude e atenção Fazer provas é um privilégio uma oportunidade Muitos queriam estar onde você está lutando por seus sonhos e projetos Atenção é importante Não fique voando Não se distraia Cade Calma e tranquilidade Um candidato calmo rende mais Se preciso respire lentamente até se acalmar E divirta-se pois afinal hoje é um grande dia Foco O objetivo é passar e para passar a atitude correta é fazer a melhor prova que você puder fazer hoje Mostrar seus conhecimentos com clareza e objetividade para deixar o examinador feliz Ler Ler as instruções aos candidatos e ler a prova com atenção Ler as instruções vai ajudá-lo a fazer a prova corretamente Ler as questões vai fazer você descobrir o que o examinador realmente quer saber de você e não aquilo que você gostaria que ele perguntasse O examinador precisa ser atendido É ele quem está mandando Administrar Administrar o tempo e administrar o que não sabe O tempo se administra fazendo as contas e claro treinando antes para se ter prática de fazer provas Administrar o que não se sabe é decidir deixar em branco ou mostrar o que for possível de conhecimento Revide e revisões Aqui o importante é fazer as duas revisões A revisão número 1 que é reler a resposta tão logo a tenha terminado e a revisão 2 que é reler a prova toda após o término Descansei Implica bom uso dos intervalos para melhorar o seu rendimento durante a prova Também em descansar na ideia de que o concurso se faz até passar que se deve exigir apenas fazer o melhor possível no dia da prova que a situação é favorável pois na prova ou você vai passar ou você vai ver onde precisa melhorar Para aqueles que como eu acreditam que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus também é possível descansar na ideia de que Deus está do seu lado Se você acredita em Deus pode e deve se acalmar com a ajuda dele e se não acredita acalme-se com a ideia de que outros concursos virão o que aliás serve para todos 8. Checklists Utilize os checklists que estão disponíveis na internet que o ajudarão nas vésperas e na hora das provas 9. Conclusão Se pudéssemos resumir as técnicas para aumentar o rendimento em provas e concursos poderíamos dizer que o candidato deve ter calma acuidade e manter o foco no objetivo O rendimento sempre é melhor quando o candidato está tranquilo e relaxado e, para fazer a prova é preciso apenas prestar atenção e não perder de vista o seu objetivo que é passar Fazendo essas coisas você evitará erros desnecessários e procurará responder ao que foi perguntado e atender ao desejado pelo examinador que afinal de contas é o nosso cliente O resto aquilo de que falamos neste capítulo e falaremos nos próximos é um conjunto de técnicas e cuidados muito úteis e que vamos assimilando aos poucos fazendo com que passem a integrar o nosso comportamento natural Com isso gradativamente melhoramos o desempenho e, mais cedo ou mais tarde passamos O fato de ouvirmos as técnicas e nos conscientizarmos delas agiliza os resultados pois podemos aproveitar as experiências dos outros para fazermos as coisas de forma mais produtiva Além disso não se esqueça sempre adapte as técnicas do William ou de outras pessoas aquilo que rende melhor para você Acalme-se concentre-se raciocine e aproveite Capítulo 14 Como lidar com as modalidades de provas 1. Modalidades de provas Depois de, no capítulo anterior termos ouvido as técnicas gerais vamos partir para algumas observações específicas a fim de aproveitar melhor cada uma das modalidades de provas 2. Provas de múltipla escolha Dependendo do concurso todas as provas serão no sistema de múltipla escolha Em alguns o provão é de múltipla escolha e as demais fases no sistema de provas dissertativas Conforme o caso utilize as técnicas a seguir 2.1 Realização Se quiser dê uma primeira lida na prova As vezes, por serem longas essas provas não permitem uma primeira leitura completa Se isso ocorrer faça apenas uma leitura rápida É importante não carimbar as perguntas com respostas rápidas em geral erradas ou com um não sei Apenas leia a prova para ter uma noção dela Você deve fazer a prova por matérias com mais de uma passada em cada Escolha primeiro as matérias em que você está melhor preparado onde tem mais facilidade Você vai dar duas passadas pelas questões dessa matéria Ou seja, irá do início ao final duas vezes Na primeira passada faça as questões mais fáceis e deixe as mais difíceis para a segunda passada Na segunda então faça as difíceis Se não souber alguma chute com consciência Após essa segunda passada vá para as outras matérias e utilize o recurso das duas passadas Não é produtivo fazer estes dois tempos em toda a prova É melhor fazer por matéria porquanto você mantém seu cérebro e sua memória direcionados para a mesma disciplina Quando você chutar faça um símbolo para chute ao lado da questão Depois de fazer todas as matérias ou seja de acertar as fáceis e chutar todas as outras aí sim volte para revisar os chutes ou tentar pensar mais na questão O símbolo pode ser uma bola ou você circundar a questão com a caneta ou lápis Nunca fique uma eternidade em cima de uma questão que não sabe Respostas não caem do céu e não vai adiantar ficar ali por horas gastando um tempo enorme Isso não resolverá o problema e pior só vai esquentar ainda mais a sua cabeça Se a questão for difícil pule na primeira passada na segunda passada raciocine mais Se estiver gastando tempo demais chute depois de fazer todas as outras aí sim você volta para conferir Só não chute voltamos a recordar se o erro eliminar a questão certa Se não estiver lembrando a resposta na primeira passada pule Na segunda passada marque a que parecer mais correta e mande uma ordem e imagem cerebral para que você se recorte Enquanto estiver fazendo as demais questões seu cérebro terá um pouco de tempo para achar a resposta nos seus arquivos Isso acontece com os números dos telefones que queremos lembrar e também nas provas É só dar um tempo Só que não o perca parado e estressando-se Faça as outras questões e volte depois de terminar a prova toda se sobrar tempo Em resumo ao fazer cada uma das matérias A. Comece pelas mais fáceis Ao fazer e responder faça um X bem grande no enunciado para não correr o risco de começar a lê-la na segunda passada Coloque o gabarito correto ao lado dela Você só o marcará no cartão ao final da prova B. Pulhas difíceis Dizendo apenas que vai fazer depois na segunda passada Não diga a si mesmo que não sabe É melhor você dizer que vai lembrar do assunto e rapidamente visualizar isso na mente C. Na segunda passada pense mais um pouco e se não lembrar mesmo chute com consciência Dica Leia bem o enunciado de cada questão Veja se é apenas para marcar a certa ou a errada se o enunciado diz que apenas uma está certa ou mais de uma etc. Tem gente que erra porque não presta atenção no enunciado da questão 2.2 Como marcar o cartão de respostas Como dissemos ao separar o tempo em provas de múltipla escolha reserve um período ao final para marcar o cartão de respostas Isto evita o vai e vem que desperdiça tempo e permite que se ele sobrar você faça mais uma revisão da prova antes de marcar o cartão Por exemplo numa prova de 5 horas reserve a última meia hora apenas para marcar o cartão Não corra o risco de fazer a marcação compressa pois ela induz ao erro Nunca deixe de meia hora antes do final da prova ir marcar o cartão Você pode achar que é muito tempo só para a marcação de cartão Não é Acontece que esse é um tempo que você sempre acaba gastando mesmo Só não percebe porque não o cronometra O fato é que cada vez que você fecha a prova pega o cartão marca a resposta guarda o cartão abre a prova além de ajustar as folhas paralelas gasta um tempo enorme Se você fizer isso tudo ao final economizará tempo Controle seu tempo Quando der a meia hora final nunca deixe de começar a marcar o cartão resposta Se faltarem algumas questões marque o cartão com as respostas que já tem Depois faça as questões restantes e aí sim marque-as As questões que você ainda não fez são a minoria e difíceis não valendo o risco de se enrolar com elas e perder o controle do tempo Depois de marcar o cartão vá fazer o que está faltando 2.3 E quando sobra tempo? Bem sobrando tempo controle o comissão de candidato do qual já falamos e faça a revisão de toda a prova 2.4 A técnica do chute O chute como todos sabem ocorre quando o candidato não sabe a resposta e marca qualquer uma das opções para ver se acerta na sorte A probabilidade A probabilidade é em geral de 20% O comum são 5 alternativas de A a E Mas é possível fazer um trabalho mais técnico ou seja chutar com mais consciência e assim ter mais chances estatísticas de acertar Chutar é para quem conhece as técnicas uma atividade tão inteligente quanto estudar e responder Não é o ideal mas funciona Com técnica às vezes é possível acertar uma questão apenas olhando as alternativas sem precisar nem mesmo olhar o enunciado O candidato bem preparado deve estar preparado também para chutar com consciência A técnica do chute começa por saber quando é hora ou não de chutar Se as respostas erradas tiram pontos é melhor deixar em branco O certo é o candidato saber a resposta por ter estudado Quando isso não ocorre chuta-se para tentar acertar Chutamos sempre com a maioria com aquilo que ocorre mais de modo que a nossa probabilidade de acerto seja maior Nem sempre a resposta certa será aquela que a técnica do chute indicar Você verá que usaremos constantemente o termo A tendência será Estamos lidando com tendências chances tentativas de acertar Se você quer ter certeza estude antes e estude bem Vamos às técnicas Divergências As bancas dificilmente podem colocar assuntos muito controvertidos Nesses casos terá que fazer tal referência ou pedir a corrente dominante Noutros casos o edital indicará os livros de referência Assim esteja em dia com o que predomina e com os livros eventualmente indicados no edital Dos estatística Como o trabalho da banca é selecionar quem sabe o certo a tendência é que repita mais vezes a resposta certa pois senão estará facilitando muito o candidato A banca não se preocupa com quem sabe tudo ou com quem não sabe nada Veja só Na questão onde existe letra A opções pão e pedra letra B opções risole e pedra letra C opções pão e alface letra D opções pão e risole e letra E opções risole e algodão você pode reparar que pão e risole são as alternativas que mais se repetem a tendência e apenas a tendência é que essas sejam as opções corretas Assim pão e risole como se repetem mais provavelmente são as opções que o examinador deseja 3. Eliminação das hipóteses absurdas Ao eliminar repare que duas ou três hipóteses costumam ser absurdas Se você as eliminar antes de chutar sua probabilidade de acerto sobe de 20% para 33 ou 50% Tudo que atenta contra a lógica os princípios e o bom senso tende a estar errado Se algo não parece bem soa mal ou você sente que está esquisito a tendência é que tal alternativa esteja errada 4. Eliminação das genéricas Em todas as áreas onde lida-se com comportamento humano e em todas as ciências não exatas a tendência natural é a de que sempre existam exceções e ressalvas Como diz o ditado toda regra tem exceção Isso no direito por exemplo é constantemente correto Ora sendo assim as coisas quando você estiver em dúvida deve eliminar as alternativas que não abram espaço para exceções Questões com palavras como nunca sempre sem exceção e jamais tendem a estar erradas A probabilidade de acerto será maior se marcarmos as questões um pouco mais abertas que admitam uma ou outra exceção ou ressalva É claro que pode haver uma regra sem exceção O próprio ditado que anuncia que toda regra tem exceção também é uma regra e, como ele mesmo diz toda regra tem exceção O caminho é estudar para saber a resposta correta e se não a souber naquele concurso chutar nas questões mais abertas 5. A letra A Como a letra A é a primeira opção a tendência é a de que o examinador não goste de colocar a resposta certa logo de saída Ela é muito utilizada para as alternativas chamadas casca de banana Tome muito cuidado com a letra A 6. A cara do cartão de respostas O examinador também tende a não colocar todas as respostas numa mesma letra Logo, se estiver em dúvida entre a letra B ou C e as duas ou três questões anteriores todas forem letra B chute na C É até possível que um examinador tente inverter seu comportamento para alterar estes raciocínios mas isso é difícil ocorrer porque ele normalmente tem que levar em consideração a média das pessoas e o fato de que se não seguir as regras apontadas fará questões mais fáceis para quem sabe alguma coisa O ideal é não depender da sorte nem da probabilidade Estude para saber a resposta certa 2.5 Atitude com os fiscais Ao chegar a situação mantenha calma e seja educado Quanto menos se falar ou conversar com os fiscais melhor Capítulo 15 Como otimizar o sucesso 1. Introdução Se senti-me levado a notar minha experiência em estudar e fazer provas não poderia concluir a tarefa sem mencionar ainda uma outra experiência A de quem viu inúmeras pessoas tentando umas conseguindo outras não De quem viu inúmeras pessoas de sucesso outras não De quem viu muitas pessoas ricas e pobres E nos dois grupos a felicidade e a frustração A esperança e a desesperança Falar sobre como estudar para obter-se vitória e deixar de dizer qual o melhor conceito de vitória seria um erro Por isso creio que este é o capítulo mais importante do livro Não acredito que alguém em sã consciência queira passar em algum concurso apenas por passar apenas para pegar um prêmio um título um emprego um status para aprovar algo para si mesmo ou para outra Essas são até boas motivações mas é muito pouco comparado com o fim mais nobre de tudo que devemos fazer que é alcançar a nossa felicidade e, se possível contribuir para a felicidade de quem está ao nosso redor A capacidade de adaptar-se e buscar a felicidade é o melhor conceito de inteligência Ser feliz é o propósito e ser feliz não quer dizer necessariamente ter sucesso pelo menos na forma como a sociedade vê o sucesso Assim, permita-me como um amigo falar um pouco sobre o que chamei de otimização do sucesso Ele, o sucesso tanto quanto o estudo e o tempo pode render mais e ser mais proveitoso O sucesso quando desacompanhado de certos elementos é algo bem próximo do fracasso Tendo ainda um agravante Aquele que não venceu na vida muitas vezes é infeliz e imputa tal estado a não ter isto ou aquilo a não ser dono deste ou daquele bem ou desta ou daquela aprovação Quem chega a um bom patamar e ainda não soube encontrar a felicidade não vai ter nenhuma ilusão Não é à toa que o índice de suicídio se é tanto maior quanto maior o nível social e econômico Os abastados já têm dinheiro e com isso descobrem que ele não é garantia de felicidade A felicidade está num ponto diferente do sucesso material e profissional Embora estes possam ajudar a felicidade mora ao lado não na morada do sucesso É preciso sair para a rua para encontrá-la pois ela está à nossa espera Precisamos abandonar o nosso próprio castelo para achá-la Hobbes expôs um bom conceito de sucesso Ele diz Sucesso é acordar de manhã não importa quem você seja onde você esteja se é velho ou se é jovem e sair da cama porque existem coisas importantes que você adora fazer nas quais você acredita e em que você é bom algo que é maior do que você e que você quase não aguenta esperar para fazer hoje Além disso o sucesso pessoal só é válido quando se reverte para a família e para a comunidade Se não for assim não passa de uma seca celebração do próprio egoísmo Permita-me como tenho feito desde o início algumas sugestões 1. Tenha em mente que é um objetivo a ser alcançado mas que tão importante quanto ele é manter uma jornada de sucesso e com paz de espírito 2. É possível através do esforço e da otimização do tempo e do estudo manter a paz de espírito mesmo em uma situação de esforço continuado na busca do objetivo 3. Ao alcançar seus objetivos e você irá alcançá-los lembre-se da humildade e de ter a consciência de que a nossa vida é um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece 4. Procure agradecer a Deus e aos seus auxiliadores familiares, amigos e professores pelo sucesso alcançado 5. Procure compartilhar seu sucesso tempo e bens materiais com outras pessoas inclusive aquelas que não podem retribuir 5. Utilize a sua aprovação no concurso para você ser mais feliz e aproveitar mais a vida e devolva para a sociedade que é quem paga o seu salário um pouco da sua competência você pode honrar a sua remuneração o seu status e as prerrogativas do cargo tratando bem a população se quiser saber mais sobre isso visite o site www.revolução.info nesse ponto surge a possibilidade da contribuição que não será nada além do que procurar repartir um pouco do que se tem com outras pessoas quer sejam conhecidas ou não isso pode ser feito no plano pessoal ou como servidor público você pode fazer isso por várias razões seja religiosa ou não o importante é que você faça se não for por outro motivo que seja pelo ensino de Salomão ao que distribui mais se lhe acrescenta e ao que retém mais do que é justo é para sua perda 2. Uma palavra final ao terminar de ouvir este capítulo que é o último deste audiolivro é produtivo tomar algumas decisões e iniciativas 1. Distinguir o sucesso pessoal do sucesso real considerando que o sucesso real é um aperfeiçoamento do sucesso pessoal 2. Aproveitar a vida e as oportunidades que ela oferece 3. Ao obter sucesso e você vai obtê-lo aproveitar o sucesso mas também traçar novos objetivos 4. Amar as pessoas e usar as coisas nunca o contrário e 5. E importantíssimo dar a sua contribuição ao próximo e à sociedade como já disse antes não se pode ensinar tudo a alguém pode-se apenas ajudar uma pessoa a encontrar por si mesmo este livro não se propõe a dar soluções prontas eu posso dizer que o seu próximo passo talvez seja mais importante do que o livro o máximo que se me permite é indicar alguns caminhos transmitir alguma experiência e dar algumas ideias o prazer de assumir atitude de escolher de prosseguir de fazer de aplicar e personalizar as técnicas de tentar errar e acertar todo esse prazer é seu então se estas experiências e técnicas que te passei tiverem sido de alguma falia que bom ótimo mas que sirva para você encontrar o seu próprio caminho se isso acontecer por favor me avise você pode utilizar a página da editora ou a minha para concluir posso dizer que se pudesse resumir todas as técnicas numa única frase diria aquilo que se lê em Colossenses capítulo 3 verso 23 E tudo quanto fizerdes fazeio de coração se você fizer isso se colocar seu coração em cada projeto que eleger os resultados virão no tempo oportuno e você será muito mais feliz mesmo antes de chegar afinal a felicidade não é um destino a felicidade é a forma como você caminha muito bem meu amigo esse material que você vai passar a ouvir agora é um presente da Plug Me e meu William Douglas é um material extra então nós já não estamos mais falando de um livro isso aqui agora está muito mais próximo de uma conversa eu não sei onde você está eu não sei se você está no carro se você está no ônibus se você está caminhando o que eu sei é que você é um cara de valor ou um homem ou uma mulher de valor porque enquanto tem um monte de gente ouvindo música você está aí ouvindo sobre como passar em provas e concursos o que eu posso ter a certeza é que se você continuar assim com esse entusiasmo com essa disposição você vai conseguir passar é uma questão de tempo e aí é um orgulho para mim William Douglas e para Plug Me estar do teu lado e vamos falar sobre alguns assuntos por exemplo um grande assunto para se pensar é afinal de contas você é um concorceiro águia ou você é um concorceiro galinha há uma grande diferença entre águias e galinhas e essas diferenças podem ser aplicadas na preparação para provas e concursos vamos lá galinha age como caça e águia age como caçadora você quando pensa no concurso você pensa o concurso como se você fosse lá caçar o concurso ou você pensa como se você fosse uma vítima você olha a matéria os livros as provas como aquilo que vai te destruir ou algo que você vai caçar e vencer muito bem a ideia aqui é que você não assuma uma posição de vítima mas sim uma posição assertiva uma posição de otimismo e de coragem outra coisa interessante na diferença entre galinhas e águias é que a galinha tem os olhos laterais e a águia não os olhos da águia são frontais animais que caçam e não os animais que são caçados olham para frente para focar o que desejam concursantes que ficam olhando demais para os lados para os prazeres excessivos para os problemas não focam águias e galinhas nascem com os olhos prontos mas uns para o lado e outros para a frente você pode escolher você pode escolher se vai ficar olhando para os lados para os problemas ou para os objetivos que você tem outra diferença galinha só enxerga de dia quando o sol se põe ela vai para o garinheiro e sai de circulação a águia não a águia enxerga de dia e de noite eu posso te dizer que quem passa em concurso é alguém que estuda de noite e às vezes de madrugada a sugestão é que você se transforme em caçador que você olhe para frente que você tenha foco que você procure enxergar de dia e de noite outra coisa a águia é vigorosa e a galinha frágil a galinha é medrosa é uma coitadinha enquanto a águia é destemida estamos quase que voltando à questão de postura de caça ou postura de caçador qual é a sua postura qual tem sido a sua atitude e essa atitude não é só em relação ao concurso essa atitude é em relação a tudo então quando nós falamos de uma postura diferente nós estamos falando da sua saúde do seu casamento do seu relacionamento com seus pais com a forma como você administra o seu dia se você conseguir adotar uma posição diferente uma atitude diferente eu estou convencido de que essa atitude diferente também vai funcionar dentro de provas e concurso continuando quando adoece a galinha fica de asas caídas jururu dependente de socorro já uma águia não ninguém consegue ver uma águia doente quando debilitada ela reúne todas as forças que tem e se refugia no alto ela não fica à espera de piedade a autocomiseração não combina com a águia e você você que está aí me ouvindo você está esperando a piedade alheia ou prefere reunir as suas forças e buscar uma mudança claro se você está me ouvindo se você está aqui você já está mostrando uma boa quantidade de atitudes positivas eu só gostaria que você mantivesse isso e aperfeiçoasse isso até realizar o seu objetivo no livro você ouviu falar sobre a alimentação como que a galinha se alimenta a galinha se alimenta de milho e de restos restos de comida lixo já a águia não a águia tem muito mais cuidado com o que ela se alimenta ela seleciona os seus alimentos e você você tem selecionado os livros os cursos as atitudes que você tem muito bem procure selecionar aquilo que vai alimentar a sua mente e a sua alma isso vale para as suas conversas para as suas companhias para os programas de tv que você assiste e para tudo o mais que influencia na sua preparação o lazer é essencial mas um bom lazer então dentro das propostas de comparação entre águia e galinha eu queria te pedir olha a sua alimentação se você se negar a ter uma visão e um comportamento limitados como o de uma galinha pode ter certeza que vai voar alto como qualquer águia ainda há um outro detalhe interessante o ninho da galinha é feito de penas e capim o da águia também mas sob o capim e as penas a águia coloca uma camada de espinhos às vezes é preciso ter ou ao menos se lembrar dos espinhos para que nós não nos acomodemos são os espinhos da vida as necessidades as contas que algumas vezes nos impulsionam para a vitória não é raro ver pessoas com tudo a favor não passarem talvez o que esteja faltando seja um pouco de espinho no ninho as pessoas com espinhos conseguem muito mais disposição para estudar eu não sei quais são os seus espinhos se são as contas a doença uma separação ou o que for mas certamente se existe algum tipo de espinho na sua vida eu espero que você use esse espinho assim como a águia o usa como uma fonte de motivação a galinha aceita ficar presa a águia não algumas pessoas aceitam uma situação de prisão limitadora enquanto outras ousam melhorar de vida a galinha faz seu ninho no chão ela não pensa alto coisa que uma águia jamais imagina uma águia não aceita um nível no chão ela quer um nível mais alto ela quer um ninho mais alto ela voa pensa e a ninha se no alto e eu gostaria que você quando pensar em não fazer o concurso em desistir em parar em falar que não está dando para você que você se lembre que você vai botar esse ninho mais alto está doendo está difícil beleza vamos levantar a altura do nosso ninho a diferença não é o que acontece com a águia ou com a galinha mas como essas duas aves reagem ao que acontece com elas como elas encaram sua existência e como lidam com a sua existência com seus ninhos com os espinhos com a alimentação com os desafios e com os focos elas são tão diferentes não porque estão num mundo diferente o mundo é o mesmo a diferença é a forma como elas se comportam e nós estamos aqui conversando porque você tem a oportunidade a cada passo de adotar uma postura de águia ou de galinha o livro de Obadias na bíblia diz o seguinte se te remontares como águia porás o teu ninho entre as estrelas e é essa a nossa proposta a proposta que você se remonte como águia você tem a certeza meu amigo que eu que estou aqui falando contigo agora várias vezes eu agio como galinha várias vezes eu tive medo várias vezes eu fui vítima várias vezes eu fiquei jururu várias vezes eu me alimentei errado várias vezes eu aceitei a prisão várias vezes eu fiz tudo errado várias vezes eu em vez de ficar olhando o livro a matérias objetivos eu fiquei olhando para o lado ou para os problemas a questão é que eu me remontei como águia eu comecei a adotar comportamentos diferentes e a proposta é que você faça isso que você se remonte eu não estou preocupado em como você foi até hoje mas eu quero te convidar a se remontar como águia a águia é aquilo que você é ou que você pode vir a ser para ser um concorceiro águia basta pensar e agir como uma águia pois somos o que pensamos e fazemos ponha seu ninho entre as estrelas você merece Olá meu amigo aqui é o William Douglas guru dos concursos e esta é mais uma conversa além da nossa conversa sobre como passar em provas e concursos o audiobook que você adquiriu da Plugme vamos falar sobre concurso público e terra prometida podemos dizer que o concurso público com todas as suas vantagens é a terra prometida status, estabilidade bons salários a aposentadoria diferenciada e a oportunidade de servir a coletividade e por isso fazer do país um bom lugar mais justo e decente um lugar melhor para vivermos nós e nossos filhos o concurso é a chance de fazer parte da administração pública de ajudar o próximo por dever de ofício com remuneração garantida pelo governo mudar a nossa vida e mudar a vida de quem for atendido por nós no serviço público eu costumo dizer que eu como juiz federal sou pago pelo governo para ajudar os outros é um voluntariado remunerado nesse passo ou seja diante das oportunidades que o concurso oferece é preciso alertar que para você conseguir todas estas vantagens vai precisar pagar um preço um preço até alto mas com certeza muito melhor do que não pagar o preço passar em concurso é difícil? é mas é muito mais difícil não passar em concurso para dar um exemplo o povo de Israel precisou sair do Egito cruzar o mar vermelho e passar 40 anos no deserto para chegar a um lugar chamado de terra prometida um lugar onde era melhor viver acredito que você concursando pode aprender muito com a história do povo judeu e usar a experiência deles para passar em concurso comecemos pela saída do Egito o povo de Israel vivia no Egito e lá foi transformado em escravo seu crescimento populacional passou a ser visto como uma ameaça aos egípcios a solução do faraó foi simples matar todos os recém-nascidos do sexo masculino lançando-os ao nilo a mãe de Moisés um recém-nascido judeu colocou-o num cesto e pediu que a irmã dele Miriam o vigiasse de longe o cesto foi encontrado pela filha do faraó e Miriam muito esperta apresentou-se e perguntou se não queriam uma babá Moisés assim cresceu sobre a marca de duas culturas já adulto tomou a defesa de um judeu que estava sendo açoitado e acabou matando um soldado egípcio de modo que teve que fugir para o deserto foi no deserto que Deus apareceu a Moisés no meio de um arbusto que mesmo pegando fogo não se consumia e ali ele recebeu a missão de levar o povo de Israel para Canaã a terra prometida que manava leite e mel assumindo o encargo Moisés voltou para o Egito e apresentou seus planos para o povo de Deus engana-se quem imagina que ele foi bem recebido ao contrário foi visto por seu povo com desconfiança e perante os egípcios como traidor traidor e tolo assim Moisés abriu mão dos privilégios de ser considerado filho do faraó e foi cumprir a missão da sua vida daí em diante todos conhecem a história vieram as dez pragas e finalmente o povo foi autorizado a sair do Egito é importante notar que se você chegar na sua casa na sua família com seu pai ou com seu cônjuge e disser que tem o plano de passar em concurso de melhorar de vida de ganhar mais de ter mais conforto de ir para uma situação melhor existe um grande risco de você ser chamado de tolo ou de traidor só que você tem que estar preparado para apesar desse tipo de reação continuar em direção ao seu sonho o fato é que tão logo os judeus tinham saído do Egito o faraó mudou de ideia e determinou ao seu poderoso exército que perseguisse os judeus e os trouxesse novamente como escravos nessa hora os retirantes estavam acampados às margens do mar vermelho ao saberem da aproximação das tropas egípcias muitos judeus reclamaram de Moisés dizendo que se era para morrer no deserto melhor teria sido nem saírem do Egito outros quiseram se suicidar outros se render e voltar para o regime da escravidão que tinha lá suas comodidades nessa hora pressionado por todas essas circunstâncias Moisés começou a orar a Deus dizendo o seguinte Senhor me socorre Deus então deu uma bronca em Moisés a resposta de Deus para Moisés foi porque clamas a mim Moisés diga ao povo de Israel que marcha estende a tua vara toca o mar que as águas se abrirão dito e feito Moisés passa com o povo pelo meio do mar e salva-se do exército inimigo e a história não acabou aí os judeus peregrinaram 40 anos no deserto para poder chegar à terra prometida foi um tempo de dureza de sofrimento de angústias e de incertezas e ao chegar lá ainda foi preciso conquistar a terra ora qual é o caso aqui talvez alguém esteja pensando o seguinte é mais fácil ser escravo do subemprego ou do desemprego é mais fácil não sonhar é mais fácil não fazer o cursinho é mais fácil não estudar é mais fácil não ter que me organizar é mais fácil tudo isso é mais fácil não ir para a terra prometida o meu discurso e o discurso de milhares e milhares de servidores públicos que já tomaram posse é diferente a nossa conversa é vale a pena passar pelo mar vale a pena passar pelo deserto nós estamos aqui porque nós gostaríamos muito que você também passasse pelo deserto também enfrentasse as dificuldades e para fazer isso eu separei sete pontos nessa história que ensinam sobre como passar em provas e concurso porque afinal de contas toda coisa boa antes de ser obtida demanda um esforço primeiro você precisa ter um plano é preciso imaginar a terra prometida é preciso querer ir para a terra prometida o primeiro passo é sonhar sem uma meta ninguém faz nada eu não sei no que você vai pensar se você vai pensar no status no salário na estabilidade na aposentadoria no feriado na viagem mas você precisa ver a terra prometida você precisa imaginar a terra prometida você precisa ter o plano de ir para lá primeiro passo tenha um plano segundo passo as pessoas podem não acreditar em você e nem nos seus planos problema delas você é que tem que acreditar em si mesmo você é que tem que acreditar no seu projeto mesmo que você seja o único a acreditar no projeto está de bom tamanho alguns podem achar que você é um tolo pelo preço que se dispôs a pagar e pelas dificuldades mas não se impressione na minha opinião tolo é quem fica parado terceiro passo você vai precisar como Moisés abrir mão de alguns privilégios de algum comodismo se Moisés não abrisse mão de ser filho do faraó ele não poderia ter conduzido o povo para a terra prometida você para se conduzir a terra prometida vai precisar abrir mão de algumas coisas não dá para passar em concurso agindo como se fosse o filho de um rei é preciso esforço disciplina dedicação e claro estudo abra mão de algumas coisas para ganhar outras coisas lá na frente quarto não haja como aqueles judeus que ficaram reclamando de Moisés eles queriam que Moisés resolvesse todos os problemas eles não estavam sequer ajudando quem liderava o processo de mudança assim pare de reclamar dos outros e faça alguma coisa assuma o papel de protagonista da própria história jamais aceite a comodidade que a paralisia de projetos e de iniciativa oferece num primeiro momento quinto não haja como Moisés jogando toda a responsabilidade para Deus Deus se interessa por você e vai operar milagres afinal de contas foi ele quem abriu o mar mas pare de ficar só com discursos e com orações ou projetos é preciso tocar o mar para que ele se abra é preciso abrir o mar os livros as provas etc passar em concursos é para quem tem sonhos e tarefas faça sua parte mas quando você começa a marchar em direção ao mar o mar se abre só ficar pensando chorando reclamando ou rezando ou orando não muda a realidade o que muda a realidade é a conjugação de fé e de esforço quando Deus fala para Moisés para de clamar e marcha Moisés acreditou e marchou se você fizer a mesma coisa se você acreditar em você se você acreditar no projeto e se puser em marcha você vai chegar lá o mar vai se abrir ouça o que eu estou te dizendo se você andar em direção ao mar ao mar da dificuldade ao mar da matéria ao mar do esforço ao mar complicado que tem na frente o mar vai se abrir mas só o mar se abrir não é o suficiente porque o povo de Israel logo depois que passou pelo mar ainda teve que enfrentar o deserto e aí vem o sexto ponto antes de chegar a Canaã havia um deserto todo ritual de passagem em especial de passagem de uma situação ruim para uma situação melhor exige um período de preparação e sacrifícios o período de estudo disciplina simulados etc o próprio período de aprender a se preparar a se organizar a fazer provas tudo isso faz parte de um longo deserto que você precisa superar antes de chegar ao seu objetivo sem deserto sem terra prometida mas com um detalhe eu te asseguro que você não vai precisar de 40 anos eu te asseguro que vai ser bem mais rápido e eu te asseguro que vale a pena e por fim sétimo a terra prometida estava lá esperando os judeus que estiveram dispostos a marchar e a aprovação vai estar lá para você eu tenho certeza que muitas vezes os judeus que peregrinavam há anos no deserto devem ter desanimado você que está já algum tempo nesse projeto já deve ter passado por momentos difíceis ou pode estar em um deles exatamente agora o que quer dizer isso meu amigo meu colega a terra prometida continua lá se o judeu se desanimou no meio da caminhada a terra prometida continuava lá está lá esperando se você fizer a sua jornada você chega calor cansaço sede tudo isso só vai realçar ainda mais a sua vitória que chegará se você fizer o mesmo que o povo judeu fez no deserto caminhar 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 na direção certa caminhar com a ajuda de Deus se você quiser mas caminhar todas as dicas todas as técnicas que estão no audiobook que estão no site disponíveis gratuitamente para você vão fazer a sua caminhada ser mais eficiente mas o mais importante é que haja a certeza de que você vai chegar ao seu destino no tempo certo e após a sua dose de deserto e de caminhada e por isso meus parabéns para você muito bem meu amigo aqui vai mais um pouco de conversa sobre como passarem provas e concursos e o assunto agora é os pecados capitais quais são os pecados capitais que o concorceiro não deve cometer bem os pecados capitais levam ao inferno os pecados capitais do concurso levam à reprovação ao desânimo e à desistência os pecados capitais são os seguintes gula, soberba, inveja, preguiça, ira, luxúria e avareza agora vamos ver a versão para concurso desses pecados a gula o que é a gula no concurso público? a gula é a pressa de passar eu sempre digo concurso não se faz para passar mas até passar assim esqueça a pressa deixa de ser guloso e começa a estudar com regularidade planejamento e antecedência os concursos estão vindo aos montes e continuarão vindo a aprovação é resultado de um processo longo mas é algo que você se trabalhar direito pode contar então sem gulodice e sem pressa próximo pecado capital no concurso público a soberba soberba é a arrogância é o achar que é o doutor sabe tudo o rei da cocada branca e da cocada preta muitos candidatos inteligentes e bem formados são vítimas da soberba ao passo que às vezes alguém menos capaz mas esforçado chega lá assim como na história da corrida da lebre com a tartaruga a humildade nas aulas no estudo nas provas enfim em todo o processo é um caminho para o sucesso assim não seja guloso e não seja soberbo metido próximo pecado capital a preguiça bem não é preciso nem falar nada a palavra é autoexplicativa mas deixe-me dizer uma coisa eu sou preguiçoso só que eu sempre fazia o que tinha que ser feito porque eu me imaginava desempregado e sem dinheiro caso deixasse a preguiça me dominar a própria busca de técnicas de estudo e de realização de provas era uma forma de dar espaço para minha preguiça quanto mais cedo eu aprendesse mais cedo eu poderia ir passear o outro pecado capital para concurso público é a inveja ela acontece quando o concurseiro fica vigiando a vida as notas e as coisas boas que os outros possuem e ao fazer isso deixa de resolver a própria vida é impressionante como as pessoas pecam ao se compararem com os outros e dedicarem-se a reclamação a inveja e a autocomiseração em vez de estudarem e treinarem outro pecado interessante é a ira a ira representa deixar-se estourar ou desanimar pela enorme quantidade de bons motivos para isso acontecer no sistema concurso público existe cansaço carteiras duras tanto a do curso quanto a que está no seu bolso as dificuldades com a família com a matéria os absurdos as fraudes as taxas de inscrição abusivas ops haja paciência nessas horas não adianta irar-se não adianta ter uma crise nessas horas é preciso ter paciência bem paciência já não é pecado é virtude o que eu quero te sugerir é estude pois se você estudar um dia tudo isso passa e você vai passar apesar de tudo isso outro pecado capital no concurso público a luxúria a luxúria é talvez o maior pecado veja nela o lazer exagerado as viagens os passeios as baladas e tudo mais o que é de fato delicioso um luxo mas que nos tira tempo para estudar e treinar pois bem equilibrar estudo e lazer administrar bem o tempo e saber estabelecer as prioridades é essencial para chegar ao reino dos céus ou quer dizer ao reino da nomeação meu amigo abandone um pouco de todo esse luxo agora para vivê-lo no futuro em melhores condições um pouco não todo porque o lazer também é importante por fim nós temos o pecado da avareza a avareza tem duas manifestações no sistema concurso a primeira é o candidato que economiza demais nos investimentos necessários para ser aprovado vale a pena escolher os melhores livros cursos e gastos que incluem até mesmo os exames de saúde para estar bem e enfrentar a maratona dos concursos a segunda avareza a pior delas ocorre quando o cidadão passa no concurso e deixa de utilizar o cargo e os poderes e competências que tem para o seu bem e para o bem da coletividade não sejamos avarentos nem conosco nem com o país e muito menos com o povo que sustenta os nossos salários ao passar para não ser blasfemo herége ou apóstata é preciso devolver ao povo o quanto nós custamos isso pode ser feito com trabalho eficiência simpatia honestidade e entusiasmo cumpra o seu dever e já está muito bom pois é que Deus nos livre dos pecados capitais e dos pecados do concurso e que façamos a nossa parte dando a nossa parcela de fé e sacrifício para chegarmos ao paraíso a terra prometida com o mérito dos santos santo por sinal significa etimologicamente separado gente que passa em concurso é assim meio diferente da média mais dedicada mais focada e isso é santidade no fim faço votos de que alcancemos todos os frutos do espírito e que se oponha aos pecados capitais amor alegria paz paciência delicadeza bondade fidelidade humildade e domínio próprio e claro eu desejo que você passe no concurso você acabou de ouvir um audiolivro da editora plug-me a l a a a a a a a Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto